Bom dia, gente. A gente vai, então, começar o nosso quarto dia de workshop da pós-física. E hoje a gente vai começar com as apresentações. E o primeiro a apresentar é o Everton. Está tudo certo aí, Everton? Tudo certo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tá. Você me fala se está tudo certinho? Sim, já estou vendo a sua tela. Beleza. Então, fica à vontade, Everton. Pessoal, bom dia. Vou apresentar aqui um trabalho que foi um trabalho que eu estudei durante o mestrado. Agora eu sou aluno de doutorado do nosso programa de física da UFMG. Eu sou o Everton, para quem não conhece, Everton Pereira de Andrade. Sou orientado pelo professor Gustavo Safa. E o trabalho de hoje é o estudo de propriedades optoeletrônicas do composto de coordenação TBH3-PTC3. De vez em quando, durante a apresentação, pode ser que eu chame de TERB-PTCDA. Porque, como vocês vão ver, um dos percursores para a síntese desse material é o PT-CDA. Bom, com uma rápida revisão aqui dos fenômenos envolvidos nesse trabalho, vou começar falando sobre luminescência. Eu acho que a maioria de vocês já é bem... já tem bastante... já sabe muito sobre essa ideia de luminescência. Mas só para dar uma geral, a gente tem dois níveis, uma banda no estado fundamental e outra excitada, beleza? Uma banda de valência e uma banda de condução. E a gente tem um elétron. Aí a gente incinde um fóton nesse material. Então, esse elétron pega a energia do fóton. Como a gente sabe, a energia do fóton é E igual a Hni. Então, esse elétron é promovido para a banda de condução. E quando ele tem a probabilidade de ter um decaimento, um fóton é emitido com a energia igual a essa diferença das bandas. A banda de valência com a banda de condução. E a gente tem aí a energia... a conservação de energia. Um outro esquema também que é bem visto nesse estudo é a questão dos EXTONs. O que é EXTON? O EXTON é uma interação entre um elétron e um buraco. O buraco é uma valência de carga positiva que é deixada pela ausência de um elétron numa banda. Então, aí a gente tem ilustrado na parte A da figura o EXTON de Vanier-Moult, que é um EXTON que tem uma interação colombiana um pouco mais fraca, por isso que ele tem esse raio de interação maior. E a gente tem um EXTON de Frankel, que é um EXTON com uma interação mais forte. Ele tem esse raio de interação menor. E esses EXTONs, com uma combinação do elétron e buraco, pode fazer a ocorrência de transição óptica. Dando mais uma explicada, os EXTONs que aparecem nesse trabalho é o EXTON de Frankel e o EXTON CT. O EXTON-Frankel, como eu disse, tem uma força de interação forte e é uma interação intramolecular. Ou seja, é uma interação de um elétron com um buraco na mesma molécula. E a gente tem um EXTON CT, que é uma abreviação de EXTON Charge Transfer. Esse EXTON Charge Transfer é uma força de interação mais fraca e é uma interação intermolecular. Então, é entre duas moléculas. Moléculas diferentes. Um elétron está em uma molécula com um buraco em outra molécula e eles fazem essa interação. Então, o composto, esse composto foi sintetizado durante o nosso trabalho de mestrado. Então, o percursor dele é o PT-CDA. É uma síntese simples, ele é um composto de coordenação. Para sintetizar esse material, basta pegar nitrato de térbio hexahidratado e adicionar numa solução aquosa de PT-CDA. Aí a gente vai adicionando ácido acético concentrado, vai resultar numa suspensão homogênea. Aí a gente aquece a amostra num transiente de temperatura. Ou seja, a gente vai aumentando a temperatura pouco a pouco até chegar a uns 150 graus Celsius. Aí a gente deixa nisso por 24 horas, depois resfria o material por 48 horas e a gente vai ter um material resultante, uma suspensão, que é coletada via centrifugação. Então, é lavado e seco sob vácuo. Então, essa figura A aqui mostra como que é o produto final da nossa amostra de térbio. Está no Empendorf, que dá para ver pouquinho, é um pó avermelhado. Esse é o nosso térbio-PT-CDA. E aqui a gente tem a estrutura do PT-CDA e a estrutura do térbio-PT-CDA logo aqui na direita. É essa estrutura trilobada aqui. E uma coisa muito interessante é que o PT-CDA não é solúvel em água. Mas a gente, fazendo o térbio-PT-CDA, a gente tem uma boa solução já, uma solução aquosa. Continuando, uma das técnicas mais utilizadas é a técnica de fotoluminescência durante esse trabalho. O que a fotoluminescência é? A gente tem um laser que está sendo incidido pela amostra, então a gente vai ter aquele processo de luminescência visto de maneira experimental aqui. A amostra, a gente está excitando um elétron com laser, o elétron vai ser promovido para a banda de condução. Então ele vai ter essa probabilidade de decair ao estado fundamental e emitir um fóton. Então, por isso que a gente tem a amostra brilhando em vermelho. Depois que ela é excitada com laser, a gente tem esse brilho aí, que é esse sinal luminoso. Esse sinal luminoso é direcionado através de lentes para um monocromador com um detector, e então o sinal é convertido para um computador que a gente consegue ver a emissão ótica, tá? O espectro de fotoluminescência. Há uma outra técnica também que eu vou falar um pouco, vai ser da espectroscopia Raman. A espectroscopia Raman mostra a interação com fônus no material. Os fônus são quantas de vibração, então a gente vai conseguir ver isso através dessa técnica de espectroscopia Raman. A princípio, se a gente tem um laser emitido no material, ele pode ser reemitido com o mesmo comprimento de onda, com comprimento de onda menor ou com comprimento de onda maior. E para isso a gente tem nomenclaturas separadas, né? A gente tem o espalhamento Rayling, que é quando a gente tem esse espalhamento com o comprimento de onda espalhado igual ao do laser. O espalhamento Raman-Stokes, que é quando a gente tem o comprimento do laser maior do que o comprimento de onda espalhado. E o espalhamento Raman-Ant-Stokes, que é quando a gente tem o comprimento espalhado maior do que o comprimento do laser. E que a gente tem os estados vibracionais e os estados virtuais, para ilustrar essa ideia de espalhamento. A gente usa também o cálculo por teoria funcional de densidade, o famoso DFT. Não vou entrar muito em detalhes, mas é um método de modelagem computacional com formalismo a bem nicho, com princípios empíricos. E é usado para determinar as propriedades do sistema de muitos elétrons a partir de funcionais de densidades eletrônicas. E inclui o efeito de correlação eletrônica. Aqui a gente tem uma outra técnica utilizada para determinar a estrutura do material, que é o xanis e o xafs. O xanis e o xafs é usado para determinar a estrutura. Coletivamente, a gente pode chamar essas duas técnicas de xafs. E elas são diferenciadas de acordo com a energia do fotoincidente. Então, a gente tem energias dentro de 10 elétron volts da borda do material. Então, a gente tem a nomenclatura de xanis. Agora, energias entre 50 e 1.000 elétrons volts acima da borda do material é chamada xafs. E o regime do xafs é dominado por um único fotoelétron. A gente tem um outro termo ainda, que é o nexafs, que é o espalhamento de vários fotoelétrons, é um espalhamento múltiplo. Mas ele já torna muito complexo a análise. O xafs tem uma análise que já é difícil, mas é um pouco mais fácil, porque é um elétron espalhado só envolvido. A gente tem uma ilustração aqui do fóton do elétron chegando aqui no material. Então, a gente tem a função de onda ali sendo espalhada, tendo uma repercussão ali da função de onda em toda a rede do material. E depois, essa interação com os outros átomos do material, com os outros elétrons, a gente tem essa formação de várias funções aqui. Aí depois a gente tem essa interação entre elas e a gente vai ver vários picos, várias curvas no espectro de xanis e xafs. Espectroscopia de absorção do infravermelho também é vista. Isso a gente tem um interferômetro de Michael, que é o seu aqui dentro, que vai pegar a fonte de luz e depois incidir essa luz na amostra. Também não vou entrar muito em detalhes. E a gente tem um detector aqui que, então, é passado para o computador o sinal do espectro. Agora, indo no térbio H3PTC3. Ele tem uma luminescência muito alta e aqui a gente tem uma foto bonitinha que mostra a luminescência para diferentes concentrações em solução aquosa. A gente tem uma amostra aqui, primeiramente, muito concentrada e aqui a gente vai diluindo em ordem de 10. Essa amostra é 10 vezes mais diluída do que a primeira. Essa terceira é 10 vezes mais diluída que a segunda. E assim por diante. A gente pode ver a luminescência bem, pelo menos aqui na minha tela eu consigo ver, até essa quarta ou quinta amostra aqui. É uma luminescência que a gente consegue ver a olho nu. Então, é uma luminescência bem forte mesmo desse material. E a gente tem uma variação também na coloração, de acordo com a densidade do material. É uma coisa que a gente viu. Então, o espectro aqui de absorção no infravermelho do material, aqui a gente tem uma comparação com o PTCDA. A gente tem frequências similares, o que é muito bom porque mostra que foi mantida a estrutura do PTCDA durante a síntese do material e a gente percebe esses comportamentos dos modos vibracionais semelhantes. Mas a gente tem uma diferença de sinal que está em 418 centímetros a menos 1. E de acordo com a literatura, essa diferença nos mostra a existência do térbio no material sistetizado. Aqui a gente já tem os sinais de XANES e XAFS. Aqui primeiro a gente pode ver um pico. Então, o que a gente faz nesses XANES e XAFS? São técnicas comparativas. Então, a gente vai pegar dois compostos que a gente já conhece, que é o TB2O3 e o TB4O7, e vamos comparar com o sinal dessa nova amostra, que é o TBH3PTC3. Então, a gente tem um pico em vermelho aí, mostrando o TBH3PTC3, o azul mostrando o TB2O3, e o preto o TB4O7. A gente vê uma diferença aqui já bem expressiva do TB4O7 quando comparado com o TBH3PTC3, que é esse ombro aqui. Então, a gente consegue comparar melhor, fazer uma melhor semelhança entre o TB2O3 e o TBH3PTC3, o que mostra que o nosso composto tem o térbio no estado de oxidação 3+, o TB4O7 possui térbio tanto em estado de oxidação 3+, quanto em 4+, e o TB2O3 já tem o estado de oxidação em 3+, para o íon de térbio. Então, a gente consegue mostrar que no nosso composto a gente tem presente o térbio 3+. Aqui, continuando, a gente tem o sinal de Xaps, e a gente consegue fazer uma transformada de Fourier e sair do espaço recíproco para ir para o estado real e ver que a gente tem uma boa informação sobre os primeiros vizinhos do TBH3PTC3, mas a gente já não tem uma assinatura muito extensa dos outros vizinhos. Mas a gente consegue ver que a distância do primeiro vizinho aqui é de 1,97 angstroms. No DFT do material, a gente começa fazendo os cálculos usando uma geometria inicial totalmente relaxada, com o átomo de térbio possuindo coordenação apenas 3. A gente fez uma ligação dele com 3 oxigênios do material aqui dessa estrutura. E quando a gente coloca para rodar, a gente tem uma convergência final do térbio para coordenação 8. O térbio, o íon de térbio no material, ele se liga a todos os oxigênios na parte central da molécula, exceto no oxigênio mais distante, que a gente consegue ver aqui, que não tem uma ligação com o térbio. Então, a gente tem aqui um composto com coordenação 8. Também pelos cálculos de DFT, e depois de uma medida magnética, a gente consegue achar um momento magnético associado a esse átomo. Mesmo a gente usando uma amostra em pó, a gente consegue ver uma amostra sem ordem cristalina, a gente consegue ver um momento magnético muito expressivo associado a esse átomo, que é de 6μB. A gente faz um espectro de cromaticidade também, então a gente consegue ver para diferentes espessuras como que é a variação dessa coloração de emissão de fotoluminescência do material. Aqui a gente tem uma outra luminescência vista no olho aqui, com um laser de 371 sendo incidido no ultravioleta, e uma fibra ótica coletando esses dados. Então a gente consegue ver um shift para a direita aqui, conforme vai aumentando a espessura do material. O material que a gente pode ver, conferir no olho, no olho nu mesmo, a emissão dele que está no vermelho, a gente vê que conforme vai ficando mais fino a espessura do material, a gente vai ter uma coloração amarelada, mas para o branco. Aqui a gente faz uma análise dos espectros de PL, de acordo com a temperatura, a gente consegue ver mais expressivo os efeitos excitônicos do material em baixa temperatura, em alta temperatura, temperatura ambiente já é mais difícil ver. Aqui a gente tem os efeitos excitônicos associados através de uma análise de picos gaussianos dessa curva. A gente tem o Exiton de Frankel aqui, o Exiton de Charge Transfer, que é chamado CT Low por estar em uma região de energia mais baixa, e o CT High, que é chamado CT High por estar em uma energia mais alta. E aqui a gente tem os picos do material, as energias associadas a cada efeito excitônico desse. Aqui a gente pode ver, de um jeito melhor, aquela evolução do sinal da fotoluminescência de cada efeito excitônico de acordo com a temperatura. Aqui tanto a intensidade quanto a área, mostrado aqui na direita. Aqui a gente tem o tempo de vida do material, então a gente consegue associar por curvas exponenciais, tanto simples quanto dupla, em cada ponto do material. E a gente consegue determinar o tempo de vida de cada efeito excitônico, e a gente consegue encontrar uma análise condizente com a literatura, mostrando que esses são os efeitos excitônicos do material. Aqui a gente tem um espectro de Raman, que mostra interessante esse sinal aqui, que é justamente os 170 mEV, mili-eletron-volts, encontrados na diferença do Exiton de Frankel para o Exiton de CTs, onde que faz essa ocorrência do sinal luminoso. E aqui, só para terminar, a gente mostra um gráfico de TGA, onde mostra a estabilidade térmica do material. Então a gente tem um material que é estável em altas temperaturas, o que pode ser muito bom para a gente fazer um dispositivo futuramente, um dispositivo luminoso, como um LED com esse material. Aí só para deixar umas conclusões aqui, pessoal, eu convido quem tem algum interesse para ler o nosso paper que a gente publicou nesse ano, para dar uma olhadinha melhor, já que não tem muito tempo, e mostrar que esse material é um grande candidato para uma elaboração de um futuro OLED, que é um LED orgânico com iluminação no branco. Eu gostaria de deixar os agradecimentos ao Gustavo, meu orientador, a todos os integrantes do Laboratório de Nanoscopia, aos colaboradores e às instituições de fomento que financiaram o projeto. Está ótimo. Parabéns, Everton. A gente já vê que já deu alguns resultados. Valeu, Léo. Por nada. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta não, mas passa lá no YouTube, por favor. Pode deixar que eu vou lá, sim. Está ok. Eu vou chamar o próximo. Jorge Luiz, está aí? Estou aqui. Olá. Está tudo pergunto aí? Vou compartilhar minha tela aí. Está ótimo. Dá para visualizar? Sim, está dando. Eu vou botar o microfone e pode ficar à vontade. Tudo bem. Bom, meu trabalho envolve um trabalho de... Estou fazendo divulgação, não? E vou falar hoje sobre fluidos magnéticos baseados em nanopartículas de magnéticos. Pode ser outro tipo de partícula magnética, não? Recoberta com óleo vegetal. Também aqui pode ser qualquer óleo vegetal, não? Vou fazer um pequeno estudo, não? Então, eu sou uma das propriedades magnéticas e alguns textos de toxicidade, não? Eu pertenço ao Centro de Ciência Biológica da Natureza, da Universidade Federal do Acre, não? Eu sou formado aí na UFMG também, não? Mestral e doutoral e pós-doutoral, não? Para quem não me conhece. Aqui, as aplicações das partículas magnéticas, não? Geralmente, na biologia e medicina, não? Você tem o que é bem conhecido na literatura, não? Imagem por ressonância, aquecimento por hipertermia magnética, transporte de drogas, entrega dirigida de fármacos, tem purificação de DNA, RNA, tem separação e purificação de síndrome de proteína, não? Posso usar também inseticida para controle de praga, não? Posso usar também ele como sensores, não? Aqui na figura do lado direito, não? Você tem algumas das aplicações. Por outro lado, quando se fala de fluidos magnéticos, aqui você tem uma lista bem abrangente de tudo que se pode usar, não? Esses fluidos magnéticos, não? Então, não vou ler aqui, não? Só para visualizar, não? Porque ele é bem abrangente, não? Para falar dos olhos, em geral, os olhos vegetais, não? Geralmente, ele está constituído, a maior parte deles, por ácidos graxos, 95%. 5% de ácidos graxos livres, não? Glocolipídeos, fosfolipídeos, não? Aquela goma que se observa, não? Os esteroides, estucoferóides, cetonas, fenôl, terpenos, triterpenos, pigmentos e outros, não? E esses ácidos graxos, não? Aqui tem alguns nomes comuns, não? O láurico, o palmístico, o palmitoleico, o estiárico, o leico, o linoleico. E tem o nome químico, não? O decanoico, não? E sua fórmula química, não? Todos são hidrotocarbonetos, não? Então, vou focalizar em um olho que estudei bastante, o olho de Buriti, chamava Mauritia Flexuosa L, não? Foi a composição química, 70% de ácido oleico, grave bem esse porcentagem, 17% de ácido palmístico, 2,3% ácido linoleico, 0,3% de caroteno, que esse aqui se transforma em vitamina A, não? Tocoferóis e fitoesteróis, não? Então, esses ácidos graxos, a maior parte tem cadeias, não? Longas, não? De hidrocarbonetos. Aqui, por exemplo, o ácido mirístico é 14, cadeia de carbono, ácido palmístico é 16, estiárico é 18, o leico tem 18, mas com dupla dupla ligação aí, não? Então, o que interessa aqui é que todos têm uma base, uma cabeça e um rabo, não? Na cabeça são as carboxilas, não? E aqui se pode observar aqui a composição química dos ácidos graxos em óleos vegetais, não? Ou seja, nessa coluna aqui, não? O ácido leico. O teor de ácido leico é em todos os óleos vegetais aqui, começando com coco e bate macadamia, não? Aqui coloquei em amarelo, não? O buriti e oliva. Todo mundo conhece o azeite de oliva, que todo mundo come nas saladas. E geralmente vocês, as pessoas não morrem, não? Gostam, é nutritivo. Agora, se você usar a composição química dele, o ácido leico tem maior teor de 75 e 76, não? Baseado em essa observação da composição química, eu pensei assim, não? Bom, eu posso escolher outro óleo que seja próximo na composição de ácido leico. Quem seria, não? Por exemplo, o óleo de buriti. Tá bom? Está entre 70 e 75% de concentração de ácido leico, não? É o que mais próximo do azeite de oliva, não? Mas os outros, se eu for os outros óleos, também tem em sua composição aquele ácido graxo ou o ácido leico, não? Os outros componentes são em menor teor, não? O que interessa é isso aqui. Quando você fala de fluidos magnéticos, você tem, quando eu posso colocar uma camada, sim, ou seja, uma camada de óleo, você tem a partícula de magnetita, não? E essa partícula de magnetita, não? que pode ser preparada por esse processo comum, não? De misturar tricloreto de ferro com tricloreto de ferro, não? E posso usar para precipitar na base, não? Que pode ser hidróxido de óleo, hidróxido de amônia, não? E aí posso produzir a magnetita, não? Então, nessa magnetita, eu posso usar um surfactante. Tem vários surfactantes usados, não? O mais comum é o ácido leico, não? E como eu disse, se eles estão usando o ácido leico, e eu observo que os óleos vegetais têm um alto teor de ácido leico, então eu poderia usar o óleo como um surfactante. É o que eu fiz, não? Então, primeiro, coloquei uma camada, não? De óleo, não? Ela ficou mais ou menos estável em meios não orgânicos, não? E meios orgânicos também, mas pouco solúdo em água. Então, eu fiz uma dupla surfactação, não? Com o mesmo óleo. Aí eu tive sucesso para dispersar isso em água, não? Então, aqui do lado direito, não? Está o processo de fabricação desse fluido magnético, não? E eu faço para uma parte de uma patente, não? registrado por mim e meus colaboradores, não? Então, quando se fala de um fluido magnético, observam essa figura aqui, é um líquido aí, não? Na qual esse líquido é magnético. Para que ele seja fluido magnético, não? Ele deve arrastar o ímã, não? Todo o conjunto, não? E observam aqui. Coloquei o ímã e ele arrastou tudo o líquido, não? Então, o líquido é magnético. É um fluido magnético. São partículas dispersas no meio líquido. Está bom? Porque muitas vezes você tem pessoas, não é? Que colocam partículas dispersas em água. Na hora que colocam o ímã, não? Pega a partícula e deixa ver a água boiando aí, não é? Que não é o caso de um fluido, não é? O fluido tem que arrastar todo o líquido, não é? E esse é um fluido magnético. Então, esse fluido magnético eu posso usar para ligar várias coisas, não é? Posso usar com DMCA, DMCO, etanol, trietiletina, não é? Então, posso dispersar isso aí, não é? Ou posso usar essa magnética com ácidos graxos de meu olho, não é? Para colocar algum fármaco, não é? Um fármaco vegetal, não é? Então, é bem simples o processo, não só usar o ultrassom para tentar ligar esse fármaco, não é? E esse fármaco é contido por várias maneiras, não é? Pode ser a partir de um extrato hidroalcoólico, não é? E quando entra aí o fármaco ou se é aqui, não é? Se esse aqui está surfactado com óleo e tem um fármaco, não é? Vira um líquido, não é? Da forma que se eu coloco um ímã ele arrasta tudo. Como eu disse, ele não arrasta só as partículas ele arrasta o líquido, não é? Aqui a estrutura da manetita, não é? Uma estrutura acúrica tipo espinélio, não é? Ela está constituída na maior parte por sítios tetraédricos e octaédricos, não é? Tem uma destruição dos cátion 3+, e aqui dos cátion 2+, com 3+, não é? Esse sítio é octaédrico, não é? Está formando aqui esse octaédrico aqui com um ímã aqui no centro, não é? No ferro tem um sítio tetraédrico com um ímã de um ferro também aqui no meio, não é? Então, aqui tem os parâmetros físicos, não é? Da manetita, não é? Parâmetros de rede densidade temperatura de Kirin, não é? Onde a manetitação desaparece, não é? Aqui quando se atura quando se aplica um campo, não é? Satura entre 92 e 100 em um programa, não é? Tem essa constante na isotropia, não é? Para ver a orientação dos momentos magnéticos, não é? Então eu fiz uma análise de difração de raio-x, não é? Para ver se a estrutura mudava quando eu ligava os olhos, não é? Se eu ser aqui do lado esquerdo você tem o patrão de difração da manetita pura, não é? Ou seram os picos bem definidos, não é? E aqui do lado direito você tem a mesma manetita mas já está com uma cobertura de olho de Buriti, não é? Se eu ser o formato é quase igual a única forma que muda, não é? É aqui no pico inicial em um, um, um aqui está mais alargado aqui está menos alargado esse alargamento significa que você está colocando um material amorfo na superfície da partícula e é natural que existe um alargamento nessa posição de um, um, um Comparando agora os valores, não é? Do parâmetro de rede aqui, não é? Aqui tem 8,39 próximo quase igual, não é? Que a literatura menciona, não é? Para parâmetro de rede para manetita pura, não é? E aqui você tem para quando está ligado com o olho, não é? Não existe quase diferença parâmetro de rede na densidade também são bem próximos ou seja, não foi alterado, não é? Então aqui chama atenção, não é? Que quando você tem a manetita pura você tem um diâmetro de 7,2, não é? Por incrível que pareça quando você coloca o olho você tem uma redução no tamanho um pouco menor, não é? Mas existe essa diminuição, não é? Você está evitando o crescimento da partícula quando faz uma surfactação, não é? Isso é importante para evitar que cresçam partículas muito, muito grandes, não é? Então aqui usamos essas relações de gereno para calcular o tamanho da partícula, não é? usamos essa expressão para calcular o parâmetro de rede, não é? E essa aqui é a densidade, não é? Aqui você tem outros difratogramas quando você tem para a manetita pura, não é? De 7 nanômetros e 10 nanômetros o ser humano é aqui, não é? Existe um um alargamento da linha, não é? Aqui é mais fino aqui mais fino significa que tem maior tamanho, não é? Só para comparação e aqui do lado direito você tem a manetita já ligada com outro óleo óleo de ninho, não é? O óleo de ninho é usado muito na biologia para matar bichos, não é? E essa aqui você tem outra manetita, não é? Ligada com óleo de licor geralmente usada para as mulheres que usam para tratamento capilar, não é? Então, ao ser o formato, não é? O perfil do padrão de difração não está sendo alterado ou seja, a estrutura está sendo mantida, não é? Aqui você tem a microscopia, não é? Como você tem mais ou menos esférico, não é? E tem aqui a distribuição, não é? Que quando liga com o bichito tem um menor alargamento, não é? Dos tamanhos Aqui você tem para outro óleo o de Macaú aqui do Cerrado Mineiro, não é? Temos aqui também que você pode ligar na superfície, não é? Sulfactar E aqui temos uma interessante, não é? Temos a manetita com um óleo como sulfatante e ligado num extracto O tamanho não é tão grande assim, mais ou menos em 15 a 17 nanômetros em tamanho Então, bem pequeno, não é? Aqui, para saber se meu óleo ou meu extrato está ligando na superfície eu uso espectroscopia nunca vermelha Aqui você tem do ácido oleico como padrão E aqui você tem o aceite de oliva Observemos o formato das bandas ligadas a glicerídeos e carbonil de esterras Todos esses tiramentos aqui ligados à ligação desses materiais na superfície Esse aqui para saber as bandas a quem corresponde E aqui você observa o ácido oleico como padrão e óleo de buriti que esse aqui é um fruto que se extrai o óleo E aqui você observa como se tem a manetita que aparece aqui e aqui a ligação do óleo Então, isso se transforma em um fluido magnético Só com esse óleo de buriti Então, estou observando as bandas como se ligam E aqui você observa o óleo de nin que são óleos que se seca se extrai o óleo e se prepara o fluido Aqui você tem o óleo de nin puro e aqui ligado com a partícula de manetita E aqui você tem as medidas magnéticas Como você tem aqui a manetita pura e você tem com óleo de buriti Quando você tem pura você tem um aumento aqui da manetitação Mas lembram que lá atrás tinha que era 90 e 100 Aqui tem uma diminuição da manetitação Aqui quando você coloca o buriti devido à natureza amorfa tem uma pequena diminuição Aqui a 4K você observa um aumento um pouquinho aqui para o óleo de buriti em relação à temperatura ambiente E aqui o formalismo que usamos para ajustar essas curvas quando você tem a polidispersão e quando você tem mais ou menos com interação Aqui temos com óleo de NIN a 300K e a 4K e aqui temos com óleo de MACAU a 300K e a 4.2K O ciclo de esterese aqui a esterese bem pequena aqui na ordem de 461 horas com a esterese bem pequena Mas o importante é que aqui com o campo aplicado conseguimos orientar os momentos magnéticos aqui aqui uma pequena teoria E aqui quando usamos as curvas com resfriamento e sem resfriamento com campo aplicado observamos os máximos aqui na temperatura para a pura e com buriti tem um desvio para menor temperatura isso é importante aqui aplicamos vários campos como se tem um desvio para a esquerda e aqui se tem uma distribuição das temperaturas de bloqueio na qual se vão orientar os momentos magnéticos aqui usamos o formalismo para tentar ajustar essas curvas e aqui temos para óleo de nin com 10 hortes e para óleo de nin com magnéticos a 30 hortes observamos aqui um modelo se fala que quando as partículas estão dispersas isoladas a curva vai para cima quando elas estão mais ou menos ligadas umas a outras começa a fazer um platô aqui e quando você tem algumas polidispersão entre grandes e pequenas observam essa diferença então aqui temos um abaixamento da curva F e C que significa mais ou menos que estaríamos nesse grau essa aqui é uma simulação que a gente fez essa simulação a gente fez usando esses modelos e observamos que quando você tem interação realmente vai para cima então nossas partículas tem uma polidispersão entre grandes pequenas então aqui temos uns testes de toxicidade observamos aqui o fibroblasto e aqui temos várias concentrações que a gente usou para ver se nossas partículas de manetita com óleo de buritino realmente eram tóxicas aqui você tem altas doses de partícula magnética com buritino mais ou menos aqui é um pouquinho tóxico mas na medida que você dilui um pouco menos você observa que isso aqui não induce morte celular dos piroblastos o que indica que seria bem interessante para ter uma biocompatibilidade para ser usado para transporte de drogas e aqui temos uma nova linha de pesquisa que a gente usou essas nanopartículas usando o extrato de cúrcuma lombra ou açafrão com uma ceiba da veloz preparamos esses extratos e ligamos as partículas de manetita que tinha com cobertura óleo de buritino então aqui tem os estados de citotoxicidade aqui se tem N2 que responde a quem aqui se tem uma tabela esse N2 corresponde a 4 e esse 4 corresponde a amostra 1 a amostra 1 era a manetita com óleo de buritino e PEG então se você vê aqui você tem um 70% de eficiência para mortalidade de células tumorais com essa linaje HCT H8 então o que quero chamar atenção que esse aqui é importante para ser aplicado na medicina e pode ser aplicado em outras áreas no conhecimento e aqui quero agradecer alguns colaboradores daqui da UFMG e do CETEC e agradecer também essa agência do documento a PAPEMIC e o CNPQ pela auxílio obrigado pela atenção Obrigado Jorge excelente trabalho eu vou se tiver como você dá uma passadinha no YouTube tá para responder pergunta tudo bem eu vou chamar então o próximo Frederico de Souza tá aí tô aqui Léo tá me ouvindo tô ouvindo então você compartilha sua tela por favor agora beleza já vou botar o microfone fica à vontade bom então bom dia a todos meu nome é Frederico Barrio Souza eu sou aluno de doutorado do professor Leandro Malar eu já vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de geração de segunda harmônica em atroestruturas laterais bidimensionais bom então antes de falar das nossas medidas né de geração de segunda harmônica vou falar um pouquinho sobre essas heteroestruturas bidimensionais também chamadas de heteroestrutura de Van der Waals para isso eu vou comentar primeiro quem são esses materiais bidimensionais e qual a motivação de se usar esses materiais bidimensionais para criar essas heteroestruturas a partir deles e então comentar um pouquinho especificamente da heteroestrutura que a gente utilizou no nosso trabalho sobre seu crescimento propriedades e aplicações bom a gente sabe que hoje tem uma diversidade enorme de materiais bidimensionais de Van der Waals descobertos nos últimos anos como por exemplo o grafeno as monocamadas de calcogenetos de metade transição TMDs nitrito de bora hexagonal e o interessante desses materiais bidimensionais é que além deles possuírem propriedades ópticas e eletrônicas novas e com e muito promissoras para aplicações é que entre eles essas propriedades são extremamente distintas então como um exemplo a gente pode olhar para a estrutura de banda desses materiais o grafeno ele se comporta como um semimetal enquanto as TMDs como semicondutores o HBN como isolantes e isso abre uma grande possibilidade uma vez que a gente conhece as estruturas e as propriedades desses materiais para não só utilizá-los isoladamente mas para tentar juntar esses diferentes materiais e criar estruturas estruturas com novas propriedades ou estruturas que potencializem propriedades já existentes então aqui a gente tem um exemplo de uma heteroestrutura vertical no caso onde a gente empilhou diferentes materiais bidimensionais aqui no caso grafeno com HBN com MOS2 mais grafeno mais WSE2 e daí dá para a gente ter uma noção mais ou menos do mundo de possibilidades que a gente tem de novos materiais e claro com o mundo de possibilidades de novos materiais a gente abre também um mundo de possibilidades de propriedades e aplicações nesse trabalho nós utilizamos heteroestruturas laterais de TMD que diferente da mostrada no slide anterior elas não são empilhadas ou seja não são heteroestruturas verticais mas sim heteroestruturas laterais onde são crescidas TMDs lateralmente no plano essas heteroestruturas foram crescidas pelo PRAZANA e o grupo dele a técnica que eles utilizaram é chamada de crescimento WONPOT não é a primeira técnica de crescimento de heteroestruturas laterais de TMDs mas foi uma técnica que trouxe vários benefícios em relação às técnicas anteriores como uma maior pureza dos domínios como uma menor impureza nas heterojunções nas interfaces entre os domínios o maior controle do tamanho das áreas desses materiais e o interessante dessas heteroestruturas laterais de TMDs é que nas heterojunções dos materiais ou seja nas interfaces entre os materiais nós temos junções PN e isso abre diversas possibilidades de aplicações desses materiais em dispositivos optoeletrônicos como LEDs transistores fotodetectores células voltaicas entre outros então nesse trabalho a gente quis estudar essas amostras essas heteroestruturas laterais de TMDs a partir de uma técnica de óptica não linear que é a geração de segundo harmônico que representada aqui nesse esqueminha ela nada mais é do que a gente excitar nossa amostra com uma determinada frequência essa amostra emitir com o dobro da frequência a gente está olhando para essa emissão com o dobro da frequência e a gente estudou uma heteroestrutura lateral de uma monocamada de MOSE2 com WSE2 que na imagem óptica aqui do centro para a borda a gente tem MOSE2 depois WSE2 MOSE2 mais outro WSE2 e a primeira coisa que a gente percebeu fazendo medidas de geração de segundo harmônico nelas é que a intensidade do segundo harmônico de cada material ela varia de forma distinta com o comprimento de onda de emissão são essas três imagens que nós estamos vendo aqui então por exemplo para uma emissão em 425 nanômetros nós temos essa região de WSE2 emitindo mais intensamente já para 455 nanômetros nós temos o MOSE2 emitindo mais intensamente e o que a gente percebe é que quando nós temos esses dois materiais emitindo similarmente como é o caso aqui em 440 nanômetros nós temos um enhancement da emissão na interface da emissão de segundo harmônico da interface então isso já chamou a nossa atenção logo de cara e para tentar entender melhor isso a primeira coisa que a gente fez foram medidas de segundo harmônico resolvidas para polarização para tirar informações sobre as orientações cristalinas dessas três regiões ou seja WSE2 MOSE2 e da interface e aqui nós temos nossa medida botada nesse gráfico polar e a gente vê que elas tem um padrão de quatro pétalas como é esperado para o nosso tipo de experimento e o fato dessas quatro pétalas se sobreporem nos indica que essas três regiões possuem a mesma orientação cristalina então sabendo disso nós podemos criar um modelinho sobre como seria a intensidade do segundo harmônico ali na interface tratando ela como simplesmente uma superposição coerente da emissão do segundo harmônico dos dois materiais ou seja nós temos um laser incidindo na nossa amostra com uma frequência ômega nós vamos ter a emissão do segundo harmônico em dois ômega com uma intensidade do domínio de MOSE2 uma intensidade do domínio de WSE2 e a intensidade ali na interface vai ser uma interferência construtiva das intensidades dos dois materiais no caso aqui nós temos esse fator gama aqui multiplicando o termo cruzado simplesmente por conta da resolução espacial da nossa medida uma vez que o spot do laser é considerávelmente maior do que a largura da nossa interface então esse fator surge apenas para corrigir isso aí nós fizemos uma medida mais detalhada de segunda harmônica em função do comprimento de onda de emissão e a gente plotou essa medida aqui nesse gráfico onde em preto nós temos a emissão do WSE2 em vermelho do MOSE2 em verde da interface e a gente percebe que realmente existe um intervalo aqui de comprimento de onda em que a interface ela tem uma emissão maior do que a dos materiais aqui ao lado nós temos uma curva de absorção dos materiais nessas mesmas nesse mesmo intervalo de comprimento de onda em torno aqui do X com C desses materiais a gente vê que o comportamento tanto da emissão de segunda harmônica quanto da absorção é bem parecido chamando atenção até para os pontos onde as curvas se cruzam nos dois casos ele é quase coincidente aqui nós temos para a emissão de segunda harmônica mais ou menos 435 nanômetros enquanto aqui para a absorção é aproximadamente 437 nanômetros e a outra coisa que nós plotamos aqui nesse gráfico foi o modelo de interface dito no slide anterior a partir daquela forma a partir das intensidades dos dois materiais para um fator gama de 0.33 a gente vê que há uma coincidência razoável entre esse modelo da interface a interface medida o que menos para para comprimentos de onda aqui comprimentos de onda de emissão menores isso deixou a gente um pouco intrigado a gente quis investigar isso um pouquinho mais a fundo para saber se havia alguma outra emissão ali para comprimentos de ondas menores e aí só lembrando que se a gente está falando de um comprimento de onda de emissão de segundo harmônio de 420 nanômetros nós estamos falando de uma excitação de 840 nanômetros então nós fizemos uma medida para comprimento de onda de excitação ali abaixo de 840 nanômetros para ver se tinha alguma outra coisa e a gente percebeu que para esses comprimentos de onda a gente tinha também uma luminescência essa luminescência a partir de 830 840 nanômetros ela sumiu totalmente e ficava só o sinal de segundo harmônico mas para excitações abaixo desse valor a gente viu essa luminescência e fez medidas bem parecidas com medidas que a gente fez para o segundo harmônico essas medidas tem apenas a luminescência uma vez que foram usados os filtros para cortar o sinal de segundo harmônico a gente vê nesse gráfico aqui em função do comprimento de onda de excitação nós temos também um intervalo um certo intervalo onde a interface ela ela também tem um enriquecimento de luminescência o que também é visto nessa imagem aqui de luminescência do material agora a grande diferença é que ao fazer a medida resolvida na polarização a gente não observa nenhuma coerência no sinal igual a gente observa para o segundo harmônico então se a gente não observa essa coerência a gente não pode falar que a interface o sinal da interface é simplesmente uma superposição coerente do sinal de luminescência dos dois materiais e não sendo uma superposição coerente do sinal dos dois materiais esse enhancement não vem de uma interferência construtiva mas sim provavelmente de alguma emissão de luminescência da própria interface a nossa primeira hipótese é que por conta lembrando que essas interfaces são heterojunções PN o campo elétrico que existe ali ele pode ser o fator que está levando a ter um aumento dessa dessa luminescência esse enhancement da luminescência nas interfaces e e assim e para próximos passos nós queremos caracterizar mais essa luminescência através de medidas espectrais para saber para entender de onde surge esse enhancement para entender se realmente vem do campo elétrico e uma vez que vem realmente da interface esse tipo de medida pode ser uma medida muito interessante para tentar quantificar algo ali por exemplo se for realmente vindo de um campo elétrico talvez medidas assim a gente pode modelar e tentar quantificar por exemplo o campo elétrico existente ali nessas interfaces então esse é o nosso trabalho queria agradecer a todos pela atenção agradecer ao Alisson e ao Prasana que nos forneceram as amostras a todas as agências de fomento um agradecimento especial ao pessoal do workshop que está organizando e ao meu orientador o Chubaca o Leandro é isso está ótimo excelente trabalho Fred muito bom mesmo se você puder passar lá no YouTube e entrar lá no chat só tem alguns elogios lá mas talvez surja alguma pergunta né beleza legal obrigado Fred tá ali Leandro Saulo está tudo certo Saulo Oi 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 me escutando tô tô ouvindo que ótimo então eu tô com o YouTube aberto no computador e vou apresentar via celular que não tá abrindo outro site além de YouTube e Gmail e Google tá ótimo se você puder compartilhar a sua tela vamos tentar aqui tá bom bom dá só um minutinho vou tentar aqui fazer né então apareceu eu tô vendo até o seu celular ótimo deixa eu fazer ok apareceu tá ótimo eu vou desligar meu microfone e fica à vontade ainda pode começar né sim ah então é isso aí bom pessoal pra quem não me conhece meu nome é Saulo sou aluno do departamento aqui de doutorado meu orientador é Manuel Pereira a gente trabalha com sistemas quânticos abertos né então a gente vai estudar aqui as propriedades do modelo de Isen da cadeia XX então queria que vocês pegassem dessa apresentação é o seguinte o que é um sistema quântico aberto né evolução nonitária aqui tem equação de Linde Blah protocolo de interações repetidas um método de derivar a equação de Linde Blah e a derivação via Wikicamp que é a derivação microscópica as propriedades termodinâmicas que a gente pode obter nesse tipo de derivação como a definição de energia interna calor trabalho e os resultados que a gente obteve na aplicação do modelo de Isen e na cadeia XX só que na cadeia XX com o objetivo de estudar a retificação térmica ó então o que é um sistema quântico aberto é na vida real nenhum sistema está devidamente isolado do seu ambiente né então ele tem um certo contato que não é desprezível a gente chama isso de um sistema aberto né porque no meu caso eu não consigo pegar o mouse mas eu tenho um sistema S aqui que é representado por essa setinha né identificando os spins em contato com o meu ambiente que mais pra frente eu vou chamar de banho térmico tá é só um pausa não sei se está dando um delay para apresentar para vocês mas espero que não e voltando é então esse meu sistema S está em contato com o meu banho né e vou chamar o meu sistema mais banho de universo e meu universo evolui de acordo com a equação de von Neumann né esse ametoneano total é uma parte que atua só no sistema uma parte que atua só no meu banho mais o potencial de interação é essa equação de devolução da matriz de densidade do universo né que é a equação de von Neumann mas a questão é que eu não estou interessado na evolução do meu universo e sim na evolução do meu sistema né então pra isso pra eu pegar essa informação eu tiro um traço parcial eu tiro a influência do meu ambiente na minha matriz de densidade total e obtenho ali a matriz de densidade do meu sistema é essa que eu estou interessado pra estudar é será que alguém pode me avisar se está com delay ou não só pra saber YouTube que está mostrando com bastante delay YouTube tem tem um pouquinho de delay mesmo Saulo mas está tudo certinho aqui está tranquilo então beleza então é basicamente isso eu vou tirar a influência do meu banho na matriz de densidade total do meu sistema do meu universo e obter a matriz do meu sistema que essa evolução já não é mais unitária então não satisfaz passar de bom nome a mais bom a dinâmica que a gente utilizou aqui no nosso sistema foi a dinâmica marcoviana e a dinâmica marcoviana é aquela dinâmica que não tem efeito de memória né esses lambdas aí são são mapas que fazem evolução temporal do meu sistema de um certo t0 até um t e pra todo tempo s que está entre t0 e t que satisfaz essa decomposição eu a gente fala que o sistema obedece a dinâmica marcoviana isso é uma característica da dinâmica marcoviana e se for nessa dinâmica eu consigo escrever a evolução temporal do meu sistema de acordo com essa equação pra Rho aqui de baixo que é a equação de Lindblad né esse aqui é um si somente si se for marcoviana se for escrito nessa forma então como é que a gente pode derivar a equação de Lindblad como é que a gente deriva essa expressão pra Rho S então um dos modos que eu quero apresentar pra vocês é o protocolo de interações repetidas que no caso eu vou pegar o meu sistema eu vou acoplar a unidades do meu ambiente eu vou deixar ele acoplar meu sistema deixar ele evoluir por um certo tempo t0 depois eu vou tirar a influência do meu reservatório tomando o traço parcial certo depois pegar uma nova unidade idêntica anterior né acoplar no meu sistema novamente deixar evoluir de novo pelo mesmo tempo t0 depois tirar a influência de novo do meu ambiente e assim sucessivamente essas unidades estão no estado de Gibbs né e aí com uma certa condição que eu coloco em cima do meu potencial de interação eu consigo obter a equação de Lindblad que é nessa última expressão aqui da minha tela né que é a equação mesma da anterior é como é que a gente então esse tipo de derivação o interessante dela é que a gente consegue então extrair propriedades termodinâmicas dela então eu consigo calcular o calor que sai do meu reservatório para o meu sistema eu consigo calcular o trabalho porque como eu estou acoplando o meu sistema ao reservatório então eu tenho um trabalho externo que eu estou fazendo ali para acoplar o meu sistema e através da primeira lei do termodinâmico eu consigo separar a energia total do meu sistema em uma parte de calor e uma parte de trabalho então esse tipo de derivação tem essa característica que a gente consegue desmembrar a energia bom e o que a gente vai estudar aqui então a gente estudou como primeira parte né e como motivação o modelo de Isen e onde uma motivação teórica foi esse artigo que fala que a aproximação local pode violar a segunda lei da termodinâmica né esse termo local que ele fala no artigo é referente aos operadores Lindblad esses operadores AK que aparecem nessa equação para Rho é eles quando eles atuam não trivialmente apenas uma parte da cadeia é dita local né e no meu caso eu estou estudando banhos térmicos nas extremidades né então o sistema a gente fala que é boundary driven ou seja ele guiado pelas fronteiras então essas interações dos reservatórios estão apenas nas fronteiras e esse H aqui é o Hamiltoniano de Isen né que tem uma parte de um campo magnético externo dado pelo HI ali tem a parte de interação entre primeiros vizinhos o delta I e essa interação de longo alcance que no caso pega apenas o C2-1 e o C2-N né essa interação é simplesmente para ficar consistente com os trabalhos que a gente viu na literatura então é isso eu vou aplicar então essa aproximação local que é essa equação de Lindblah lá direito eu vou aplicar no Hamiltoniano de Isen para obter desobramento de energia em calor e trabalho então esse que é o objetivo aqui para essa primeira parte do trabalho então como resultados a gente fez o seguinte a gente estudou dois tipos de banhos o primeiro banho foi o banho de spins que no caso eu estou fixando a magnetização média nas extremidades eu tenho um reservatório magnético nas extremidades de modo que afixar ali a minha meu spin do meu sistema né e para esse sistema eu consigo caracterizar uma temperatura T específica para esse reservatório e esse F é a magnetização média ali do meu reservatório a questão é que para esse sistema a gente consegue calcular analiticamente né que não tem corrente de calor e não tem corrente de trabalho né então a gente conseguiu desmembrar as componentes de energia mas obtivemos um trabalho umas correntes igual a zero que é um resultado satisfatório que a gente quer enxergar que tem né uma corrente de calor e trabalho diferente de zero para isso a gente estudou depois o outro tipo de banho que foi o caso foi o banho de bósons o banho de bósons no caso ele está levando vibrações para a cadeia ele está sacudindo a minha cadeia né e para esse sistema a gente já conseguiu obter corrente de calor e trabalho diferente de zero então isso foi ótimo porque a aproximação local conseguiu desmembrar a corrente de energia então está consistente sim com a segunda lei da termodinâmica agora eu vou apresentar para vocês aqui o que a gente no final das contas a gente conseguiu além desse trabalho a gente estudou mais a fundo o modelo XXZ e também conseguiu publicar um artigo com todas as informações que a gente obteve e um caso interessante que eu posso citar aqui de uma vez é que a equação de Lindblad eu posso ter dinâmicas diferentes levando a mesma equação de Lindblad aqui eu vou botar um pouquinho os slides porque é o seguinte a dinâmica que gera a equação de Lindblad envolve ali o Hamiltoniano do banho o Hamiltoniano do sistema e por aí vai a gente observa que o parâmetro F que caracteriza o meu reservatório lá ele depende do produto de um beta que é a temperatura vezes o Hamiltoniano do sistema do meu banho na verdade então se eu mudar o meu beta e meu H de modo que o produto dos dois permaneça o mesmo eu obtenho o mesmo F se eu obtenho o mesmo F eu estou obtendo ali no fundo a mesma equação de Lindblad então dinâmicas microscópicas diferentes podem levar a mesma equação de Lindblad está vendo então isso a gente conseguiu enxergar então a gente consegue calcular as propriedades desse tipo de transformação inclusive mudanças no calor e trabalho e a gente foi e publicou esse artigo juntamente com os resultados do modelo de Easing agora eu vou apresentar para vocês o segundo tipo de derivação que é a derivação via weak coupling essa derivação microscópica ela consiste então em assumir duas aproximações fundamentais que no caso é a aproximação de Born é a aproximação de Markov que no caso a aproximação de Born consiste em dizer que o sistema está fracamente acoplado ao meu ao meu desculpa o meu sistema está fracamente acoplado ao meu ambiente então no fundo eu tenho para todo o tempo ter essa desobramento da matriz densidade total em uma parte e uma parte do meu ambiente e a aproximação de Markov no fundo ela consiste em tirar efeito de memória do meu sistema tirar efeito de escolha aqui de estado inicial para obter a equação de Lindblah a questão é que essa equação de Lindblah que a gente obtém ela é diferente da outra porque agora é uma equação de Lindblah global que a gente fala porque a dinâmica que esse tipo de operador leva para o meu sistema é uma dinâmica global porque agora o meu operador de Lindblah que é o A ele está atuando não trivialmente em toda a cadeia na verdade ele está atuando no espectro do meu Hamiltoniano então é uma dinâmica mais geral do que a equação local que eu mostrei anteriormente para vocês entendeu então assim eu tenho que obter o espectro do Hamiltoniano para ver a influência dos operadores do A que está atuando no meu espectro então a gente pegou essa equação de Lindblah global aplicou na cadeia XX para estudar a ideia de retificação bom a motivação então aqui tanto teórica quanto tendo em vista o avanço tecnológico a ideia de retificação porque a gente hoje em dia consegue manipular muito bem a corrente elétrica com dispositivos com diodo elétrico do transistor e tudo mais e a gente também quer agora manipular com a mesma intensidade com a mesma facilidade a corrente térmica então hoje em dia a gente consegue manipular sistemas cada vez menores com avança litografia e tudo mais então a gente quer estudar os requisitos para a gente ter a existência de retificação térmica o que o meu sistema quântico tem que apresentar para a gente estudar retificação térmica bom retificação térmica é a mudança na magnitude do fluxo de calor quando a gente inverte o sistema que está submetido a dois bancos térmicos certo então a gente estudou isso aqui na cadeia XX né esse aqui eu me estou lendo da cadeia XX tem uma parte aqui de um campo magnético externo né HJ ele recebe esse nome XX por causa do alfa que ele é o mesmo para X quanto para Y tá e aqui a gente estudou as transformações de Jordan Wigner essas transformações ela mapeia sistemas de spins em sistemas fermiônicos né e então acontece a gente pegou esse tipo de esse tipo de cadeia aplicou a transformação de Jordan Wigner a transformação de Jordan Wigner obteve um tonel quadrático nos operadores fermiônicos então a gente conseguiu derivar várias expressões do estado estacionário e para esse tipo de derivação os fatores comuns da termodinâmica que é o calor e trabalho são dados por essas expressões aqui que no caso o trabalho é dado pela variação do campo do Hamiltoniano no tempo e o calor é dado pela variação da matriz densidade no tempo essa variação da matriz densidade gera aquele B ali que é na verdade dissipador que não é a parte não unitária da minha equação de Lindblah e como o meu Hamiltoniano não varia no tempo a minha corrente de energia é puramente corrente de calor então eu não tenho existência de trabalho então eu posso falar da existência de retificação térmica bom como eu falei a gente consegue derivar várias expressões do estado estacionário como corrente de energia corrente de partículas corrente de magnetização e tudo mais e não precisa calcular explicitamente o estado estacionário isso que é interessante e isso aqui que eu coloquei aqui no slide é a corrente de energia que no caso esses G são fatores de assimetria do meu sistema esses XL e XR são fatores dependentes da temperatura FL que é a distribuição de Fermi Dirac e a gente já observa por essa corrente aqui de energia que dá uma intuição de retificação porque se eu inverter os meus banhos térmicos eu estou mantendo ali o G fixo o GL e GR tão fixo que representam as interações do meu sistema o XL e XR vão mudar de papel o que era L vira R então no fundo esse FL e FR vai gerar só um sinal mas a questão que no numerador está ok no denominador eu vou mudar o papel deles não ficaria XL XR mais GR XL então mudou esse denominador então se ao inverter os banhos térmicos se puder só acelerar um pouquinho para descer beleza então ao inverter os banhos a gente já leva aqui a existência de retificação dá para ver intuitivamente então a gente estudou então essa cadeia como uma perturbação nos campos magnéticos a gente obteve a existência de retificação tanto para o espectro positivo negativo e para positivo e negativo aqui eu coloquei como resultado apenas uma parte do espectro positivo e também esse tipo de sistema facilita essa análise analítica que a gente fez facilitou muito o tratamento computacional porque a gente não precisa calcular explicitamente a matriz densidade simplesmente as propriedades dela então facilita calcular cadeias muito grandes 50 mil por aí vai e aqui em comparação com a aproximação local que a primeira equação de Lindblad que eu mostrei para vocês muitas das vezes a gente tem que calcular explicitamente a matriz densidade e esse cálculo de computacional é muito complicado envolve um crescimento muito rápido da matriz e a gente fica restrito a poucos sistemas então para finalizar a equação de Lindblad via protocolo de interações repetidas que é a aproximação local ela gera o desenvolvimento da corrente de energia em calor e trabalho a gente estudou o modelo de Easing que é um modelo bem simples a gente viu que o banho de spins não tem corrente de calor nem de trabalho mas o banho de bosos tem então está consistente com a segunda lei determinando a aproximação local a gente mostrou a existência de retificação térmica para a cadeia XX essa cadeia é uma cadeia simples envolve ali você vê que é uma interação de primeiros vizinhos não tem nada de especial nesse tipo de sistema é o legal que gera uma dinâmica quadrática nos operadores fermionicos a gente mostrou a existência de retificação e o fator de retificação não vai a zero no limite termodinâmico é uma coisa um problema que a gente já contornou com isso porque muitas das vezes o fator de retificação pode cair muito rápido com ele e também esse tipo de modelo facilitou muito o estudo computacional porque a gente pode levar realizar simulações com sistemas muito grandes em comparação com o modelo local que a gente fica restrito a pequenos sítios e tudo mais assim pessoal obrigado desculpa pelo imprevisto que realmente onde estava tudo beleza agora na hora sempre dá um problema mas obrigado pela compreensão de vocês obrigado Saulo dá uma passadinha lá no youtube que tem uma pergunta para você lá tá não tá ótimo espero não ter atraso desculpa realmente foi imprevisto Mário bom dia bom dia bom dia antes de começar essa parte da manhã eu queria dar um aviso o nosso programa da tarde vai ter uma leve modificação a nossa discussão sobre saúde mental vai se iniciar às 15 horas estava marcado para as 14 a gente vai dar só um deslocamento aí de uma hora e está tudo mantido é só o horário que vai ficar um pouquinho avançado porque o tem uma participação especial da professora Adriana Drummond e esse horário de 15 horas foi mais conveniente para ela vou pedir o Steve que está aí conosco para compartilhar a tela e eu faço a apresentação dele Oi tudo bem me escuta bom dia Steve tudo bem tudo bem tudo ótimo acho que o salvo tem que sair antes que eu desculpe ótimo pode ver o meu screen sim está ótimo o Steve fez a graduação dele nos Estados Unidos no Reed College e pós-graduação aqui no departamento de física num grupo de ótica quântica ótica quântica é a área de atuação dele mais especificamente ele estuda emaranhamento conversão paramétrica descendente informação quântica Estados Não Clássicos da Luz ele foi professor da UFRJ até recentemente até o início desse ano quando se transferiu para o Chile isso no ano passado atualmente ele é professor da Universidade de Concepção Steve foi jovem associado da Academia Mundial de Ciências em 2009 e 2013 foi eleito afiliado da Academia Brasileira de Ciências ganhou o prêmio do CBPF de Física em 2015 a gente agradece muito a presença do Steve hoje disponibilidade dele e hoje ele vai falar sobre informação quântica fotônica em altas dimensões fundamentos e recentes avanços experimentais então muito obrigado Steve passo a palavra para você nós temos o Steve a nossa audiência está lá no YouTube no canal da biblioteca as pessoas vão interagir com você via o chat do YouTube em maior parte tá bom? e vejo isso eu vi um momento atrás tinha um link mas agora eu perdi o link ah não tudo bem o 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 você não precisa preocupar ok obrigado obrigado bom ok obrigado Mário bom primeiro obrigado pelo convite bom dia a todo mundo então eu vou falar como o Mário mencionou né no ano passado eu me transferi para a universidade aqui no Chile então eu vou falar um pouco sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui né nesse campo de informação quântica né então bom eu espero que vocês conseguem ver o cursor aqui certo por favor vocês podem confirmar que vem meu cursor conseguimos sim ok muito obrigado então aqui um breve sumário que eu vou falar bom só mencionar aqui que é informação quântica imagino que todos já sabem e falam um pouco sobre informação quântica em fótons né qual é a ideia básica aqui por que que é importante e depois falam um pouco sobre informação quântica em dimensões mais altas também coisas positivas e negativas e no final vou falar um pouco sobre algumas aplicações alguns experimentos que a gente tem feito recentemente nessa linha né então basicamente que que aconteceu aqui na 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 Chile é que a gente conseguiu identificar algumas alguns dispositivos tecnológicos em fotônica que a gente acha que vão ser muito importantes nesse ramo de informação quântica em fótons e a gente está começando a empregar esses dispositivos em experimentos e desenvolver ainda mais para tentar ter uma tecnologia madura para fazer experimentos mais sofisticados então vou contar um pouco dessa história toda bom então informação quântica como a gente sabe a ideia básica dessa linha de pesquisa é de tentar usar as propriedades quânticas né essas propriedades que às vezes são chamadas de contraintuitivas ou estranhas tais como princípio de superposição emaranhamento contextualidade a gente quer empregar essas propriedades para fazer coisas úteis né que tipicamente aparece nessa ideia de você transmitir processar codificar informação também para fazer medidas de alta sensibilidade alta precisão entre outras coisas então temos unidade básica de informação quântica é um sistema de dois níveis quânticos né chamado de qubits né de bit quântico então como a gente conhece o bit clássico assumido dois valores 0 e 1 o qubit é diferente que pode estar num estado que é uma superposição de 0 e 1 então isso traz uma espécie de que o pessoal chama de paralelismo quântico e a gente pode aproveitar disso para certas coisas né além disto em informação quântica a gente pode criar bits quânticos qubits correlacionados desta maneira que a gente produz estados marinhados que tem várias propriedades interessantes e são um recurso para computação e comunicação né em termos de fótons né então assim informação quântica pode ser feita em qualquer sistema quântico né que exibe essencialmente assim qualquer sistema que permite superposição entre dois estados a gente consegue aproveitar para fazer estudar ou realizar protocolos de informação quântica os sistemas fotônicos são importantes por exemplo tem um esforço né mundial de construir computadores quânticos ou fazer redes de comunicação quântica e nesse aspecto os fótons são muito importantes ou sistemas fotônicos são importantes porque são os sistemas quânticos que a gente consegue levar de um lugar para outro né então por exemplo em espaço livre né mandam laser né um fóton de um lugar para outro é mais ou menos fácil e também com fibras óticas a gente consegue fazer isso talvez com mais facilidade ainda inclusive foi muito popularizado né na China eles lançaram um satélite que tem uma fonte de fótons marinhados aqui no satélite então esse satélite envia os fótons para diferentes estações na terra e as pessoas então fazem protocolos entre vários sítios né terra terra ou terra satélite etc isso está em operação faz acho que três anos então a ideia é de usar fótons para criar uma espécie de rede quântica onde tem diferentes dispositivos de comunicação e computação no mundo né então em termos de informação quântica fotônica né a gente primeiro tem que começar com o que é disponível a partir da ótica clássica a gente sabe que o campo eletromagnético né é um campo de radiação e em geral esse campo a gente sempre pode decompor em um conjunto de modos né que são alto estados de diferentes condições né então por exemplo tem e esses alto estados geralmente a gente chama de modos né então esses modos são caracterizados pelas propriedades espaciais espectrais e de polarização né do campo eletromagnético então por exemplo tem os modos de polarização que é um sistema de dois níveis assim de um feixe colimado tem modos de frequência né essencialmente energia tem modos transversos que são alto estados de cavidades de laser e de propagação livre tem modos longitudinais né modos temporais você pode criar pulsos modulados em tempo enfim então esses são são as características do campo eletromagnético que a gente usa para que a gente vai usar para codificar a informação né então mas vamos primeiro falo só um instante sobre luz quântica né ou então assim a ótica quântica vocês conhecem a gente quantiza o campo eletromagnético de tal maneira que cada modo deste que eu estava descrevendo essencialmente é tratado como um estado harmônico quântico e quando excita esse oscilador a gente vai colocando fótons no modo então assim no vácuo né todos os modos tem zero fótons e a gente vai colocando energia no sistema vai criando fótons nos diferentes modos então por exemplo se a gente tem um estado de foque é um estado em que a gente tem um certo número de fótons bem definido N que existe no modo M onde M descreve essas propriedades esses graus de liberdade espaciais espectrais e de polarização né esses estados de foque né os altos estados do número são um exemplo de estados não clássicos da luz por exemplo existem outros então com isso né a gente com essa quantização do campo a gente consegue então tratar fazer estudar informação quântica né então em termos de informação quântico fotônica tem basicamente duas abordagens né a primeira é onde a gente fixa um conjunto de modos né então a gente vai por exemplo definir dois modos de polarização por exemplo ou de frequência e cada modo então é um estado harmônico quântico e esses modos talvez possam interagir etc e a gente vai codificar a informação nos modos colocando fótons ou colocando energia de forma geral mudando a fase do modo etc e essa é uma abordagem que geralmente é associada à informação quântica com variáveis contínuas e isso é porque cada modo a gente pode descrever um espaço de fase para cada modo usando operadores X e P né que são os operadores usuais de X e P que a gente tem para o lançador harmônico quântico igual nos livros de quântica usual e então nesse espaço de fase X e P são variáveis embora o sistema tenha altos estados discretos a gente tem esse espaço de fase que é descrito por variáveis contínuas e a gente consegue codificar a informação nesse oscilador de distintas maneiras né diferentes maneiras então essa é uma abordagem de fazer informação quântica com com luz né com luz quântica existe uma outra abordagem que talvez seja mais simples isso é de fixar o número de fótons então nessa abordagem essencialmente a gente está imaginando o fóton como sendo uma partícula pontual né uma partícula massiva como se fosse e a gente vai codificar a informação nos diferentes graus de verdade do fóton né então a gente tem um fóton e a gente muda a polarização horizontal vertical etc e tem um estado quântico descrevendo a polarização daquele fóton então essa é uma abordagem que geralmente é associada à informação quântica discreta nesse contexto de qubits por exemplo então essa é a abordagem que a gente vai utilizar hoje né então para codificar a informação num fóton né por exemplo para codificar um qubit né eu quero eu quero produzir um estado de subposição e aí eu posso usar qualquer grau de verdade ou combinação de grau de verdade do campo né que eu quero ou do fóton que eu quero como a polarização né definindo dois estados ortogonais por exemplo polarização horizontal e vertical eu posso chamar de 0 e 1 e eu codifico um qubit eu posso criar superposições de horizontal e vertical etc né posso fazer a mesma coisa que esses esses modos temporais né tenho dois pulsos um fóton de um pulso ou outro poderia ser 0 ou 1 eu crio superposições disto mesma coisa com frequência com modos transversos eu posso identificar dois modos transversos ortogonais chamar de 0 e 1 e pronto ou também modos de momento linear né eu basicamente defino duas direções de propagação diferentes chamo de 0 e 1 e eu coloco meu fóton numa superposição desses dois modos com facilidade então essa é uma das vantagens de formação quântica fotônica que é basicamente fácil de imaginar esquemas desse tipo e de produzir qubits né com fótons bom além disso alguns graus de verdade que eu mencionei aqui não são limitados a dimensão 2 polarização de fato é o único grau de verdade que é limitado a duas dimensões então eu posso em vez de ter só dois modos temporais eu posso ter vários né eu posso escolher também várias frequências para trabalhar ou vários modos de momento linear ou vários modos transversos então isso permite que eu codifico mais do que um bit quântico de informação num único fóton e de fato eu posso criar um estado de superposição como dimensão bom o princípio arbitrário né de dimensão D então isso permite trabalhar em um sistema maior né agora tem várias bom antes de falar de razões porque que eu gostaria de fazer isso primeiro eu vou falar sobre desvantagens né de fazer isso ou seja desvantagens de trabalhar em sistemas de dimensão maior do que dois em vez de ter vários sistemas ou seja um sistema de dimensão D versus vários sistemas de dimensão 2 o primeiro problema é que a informação que eu codifico cresce somente logaritmicamente então se eu tenho um sistema de D níveis em termos de bits de informação eu só tenho log 2 de D bits de informação que eu consigo codificar então esse crescimento logarítmico isso é uma desvantagem mas isso existe também para sistemas clássicos então sempre quando a gente aumenta a gente faz um sistema um sistema de D níveis é sempre um crescimento logarítmico na quantidade de bits além disso né bom esse crescimento logarítmico significa que os recursos crescem exponencialmente então por exemplo se eu quero se eu cria uma espécie de circuito óptico né e por exemplo hoje em dia tem experimentos feitos em chips fotônicos né plaquinhas de vidro com guias de onda etc mesmo se eu imagino uma separação entre os guias de onda de somente um comprimento de onda para eu codificar 32 bits eu precisaria de um chip que é aproximadamente 3 km de largura ou seja rapidamente esse tipo de abordagem sai do sério né então assim você não consegue colocar muitos você não consegue trabalhar com um sistema muito grande né então necessariamente em algum momento você vai precisar de vários fótons em vez de só um né e mesmo em escala pequena né a gente tem problemas né tipicamente né se você não tem um orçamento infinito né você precisa detectar esses diferentes níveis né então se eu vou detectar D níveis né e esse D cresce exponencialmente com a quantidade de bits que eu quero codificar eu tenho que comprar D detectores e os detectores de fotônico são talvez o componente mais caro nesses experimentos óticos que a gente faz né na faixa de aproximadamente 10 mil dólares ou euros cada um então mesmo mesmo em escala pequena esse é o limite né bom um detalhe técnico é quando você tem mais detectores então você tem mais contas escuras que é um problema que acaba sendo muito relevante em fotografia quântica então tem várias desvantagens de trabalhar com esse tipo de sistema obviamente tem vantagens também ou não estaria aqui apresentando isso né então certas vantagens bom de qualquer maneira estamos transmitindo mais informação por fóton e eu falei que detectores etc são caros produzir fótons únicos também não é simples então produzir N fótons únicos ao mesmo tempo isso também não é fácil então de qualquer maneira eu consigo transmitir mais informação esses sistemas maiores isso em protocolos quânticos isso significa não somente transmitir mais informação mas também isso pode trazer mais segurança em certos protocolos por exemplo de criptografia quântica é mais difícil o espião ficar desprecebido do que em sistemas menores então é uma grande vantagem de fato além disso existem alguns efeitos quânticos que são mais prevalentes em sistemas maiores então por exemplo em violações da desigualdade de Bell para mostrar não-latoriedade quântica o gap entre o limite clássico e que é possível com a mecânica quântica esse gap cresce com a dimensão além disso o mareamento em alta dimensão tem umas propriedades vantajosas de resistência ao ruído não só isso mas tem alguns efeitos quânticos que só aparecem em sistemas maiores por exemplo um grande exemplo é a contextualidade que só aparece para a dimensão 3 e maior e tem algumas outras vantagens técnicas em relação a eficiência de detecção e etc que não vou mencionar especificamente então bom tem certas desvantagens que eu mencionei mas tem essas vantagens que isso que motiva a gente a trabalhar com esse tipo de coisa então nossa ideia vai ser codificar mais do que ou trabalhar com um sistema fotônico que é tem uma dimensão maior do que 2 então a primeira pergunta é bom eu mencionei vários graus de verdade do campo eletromagnético ou de um fóton que eu poderia utilizar para fazer isso e a pergunta então qual que eu vou usar tem tem várias opções uma tem várias opções e tem várias considerações que a gente tem que levar em conta e uma das coisas que é importante é que a gente precisa manipular essa informação e a gente precisa realizar medidas então em termos de manipulação eu quero aplicar uma sequência de operações unitárias eu quero preparar um certo estado inicial e aplicar uma sequência de operações unitárias e no final eu consigo fazer uma medida projetiva e então nesse sentido tem um grau de verdade que é bastante fácil de trabalhar que é esse de momento linear então se eu tenho diferentes modos de momento eu simplesmente coloco meu detector na frente de cada um ou tenho vários detectores na frente dos modos e eu vou detectá-los então é bastante trivial de fazer as projeções com esse grau de verdade no momento linear além disto tem provas de que qualquer unitária não importa a quantidade de modos que eu tenho aqui qualquer unitária pode ser decomposto em uma sequência de dois elementos base que são esses elementos do divisor de feixe e o elemento de fase o modulador de fase então o divisor de feixe a gente então combina dois ou mais modos criando estados de superposição é um semi-espelho essencialmente e o elemento de fase coloca uma fase num certo modo e não faz nada com os outros então isso torna esse momento linear como uma gravidade interessante de trabalhar pela simplicidade e a generalidade que tem aqui com esses elementos além disso a gente gostaria de fazer algo que seja compatível com toda a infraestrutura que existe em comunicações clássicas em telecomunicações a gente sabe que telecomunicação é feito comunicação ótica é feita principalmente em fibras óticas então a gente quer fazer algo que seja compatível com isso então as fibras óticas que são usadas hoje em dia são essas aqui que tem um pequeno núcleo na fibra onde a luz propaga e existem toda a área comercial de telecomunicações que tem um enorme leque de dispositivos que você pode comprar e até encontrar razoavelmente barato pelo tamanho dessa indústria então por exemplo esses beam splitters que eu mencionei a gente pode comprar beam splitters em fibra ou comprar ou também fabricar beam splitters em fibra com diferentes transmissões etc diferentes propriedades e são de altíssima qualidade então a interferência que a gente tem nesses beam splitters é muito boa e além disso a gente pode comprar moduladores de fase já acopladas em fibra e esses modules são rápidos então funciona a dezenas de gigahertz então permite então sim essa é uma grande vantagem trabalhar também com o momento linear uma desvantagem do momento linear seria assim é o seguinte cada modo propaga um modo espacial cada fibra desculpa suporta um modo um modo então isso significa para eu usar de modulos se eu quero fazer informação quântica em três dimensões eu teria eu necessaria eu preciso então de de fibras e bom esse é um problema porque assim cada fibra é independente então cada modo vai sofrer flutuações vai ganhar fases diferentes que depende de como a luz propaga na fibra a geometria da fibra se tem vibrações mecânicas na fibra então mesmo se eu junto essas fibras num bundle faço um grupo tento acopular essas fibras juntos não é suficiente então o fato de que cada núcleo é dentro de um material diferente isso com também propriedades térmicas diferentes etc isso complica e o resultado é que quando eu crio um estado de simproposição e eu mando potei fibras diferentes eu acabo com um estado misturo então um estado puro de alta qualidade que eu consigo preparar com meus beam split face shift etc acaba sendo misto então eu perco toda a graça desse sistema então a gente tem então sim que o pessoal isso basicamente indica que essa ideia de usar de fibras diferentes não vai funcionar então em concepção antes de eu chegar lá o pessoal já estava trabalhando com essa ideia de usar fibras de multinúcleo então essa é uma tecnologia que existe já uns 30 anos ou mais mas recentemente nos últimos última década vem sofisticando bastante então a ideia é que você tem fibras que tem esse material aqui em branco dentro da fibra é chamado de cladding e a ideia dentro de cada cladding tem vários núcleos então dependendo tem muita engenharia aqui envolvida e dependendo de como é feito esses núcleos podem comportar como como fibras individuais então aqui por exemplo é como como tivessem quatro fibras óticas independentes sem cross-talk sem acoplamento dentro do mesmo cladding obviamente por ser dentro do mesmo cladding mesma fibra etc isso traz uma estabilidade muito superior a usar fibras independentes então essa vai ser nossa abordagem para enviar nossa para manipular e enviar uma informação quântica portônica essencialmente isso a gente tem por exemplo com quatro núcleos a gente pode ter quatro modos lineares diferentes uma associada a cada núcleo da fibra bom uma outra vantagem desse sistema como eu mencionei a gente gostaria de fazer algo que seja compatível com infraestrutura de telecom então em telecomunicações hoje em dia eles estão chegando a esse que o pessoal chama de capacity crunch que essencialmente como é mostrado nesse gráfico os sistemas óticos de telecomunicações estão chegando saturando o limite de transmissão de informação numa fibra ótica então ao longo dos anos com diferentes melhorando diferentes propriedades da fibra novos sistemas de codificação usando várias bandas espectrais melhorando a discriminação dessas bandas etc o pessoal vem aumentando a capacidade de enviar informação na fibra mas eventualmente tem um limite que essa linha tracejada aqui que essencialmente é determinada é o limite no qual a intensidade da luz na fibra é autossuficiente de que todas as propriedades não lineares que existem na fibra começam a piorar a taxa de transmissão de informação na fibra então por exemplo quando você tem intensidade alta você começa a ter efeitos por exemplo efeitos de espalhamento e as diferentes bandas espectrais que você usa como canais distintas começam a misturar e começam a diminuir de fato a transmissão de informação então a gente a indústria já chegou a esse nível e a próxima solução então de melhorar então a transmissão é através desse aqui que a pessoa chama de de multiplexação espacial que essencialmente essa ideia de usar de trocar essas fibras de um único modo para fibras que suportam vários modos espaciais então podem ser essas fibras de múltiplos núcleos ou podem ser também outros tipos de fibra fibras que suportam vários modos espaciais em geral mas pela simplicidade do esquema esses fibros multinúcleos parece que estão liderando o pessoal está colocando um pouco mais fé nesses fibros multinúcleos então isso a gente vê como um sinal muito vantajoso no sentido de se a gente tem esquemas de informação quântica nesses fios multinúcleos isso vai ser compatível com infraestrutura de telecomunicações no futuro próximo então bom como eu mencionei então tem essas fibras aqui uma imagem mostrando os diferentes núcleos na fibra existem alguns dispositivos já disponíveis na indústria tem essa que chama de demultiplexador que permite que você acopla fibras de um único núcleo os fibras usuais com esses multinúcleos então isso ajuda a você acoplar a luz dentro da fibra multinúcleo ou tirar a luz dentro da fibra multinúcleo e enviar os detectores etc é bastante útil e tem bom em telecomunicações clássicas é mais ou menos só isso que você precisaria em informação quântica que a gente precisa beam split e face shifters então em Concepción foi desenvolvido esse beam splitter multinúcleo que essencialmente em colaboração com a empresa eles conseguiram fabricar uma fibra onde esses núcleos se aproximam que permite que a luz acopla entre as diferentes fibras e então isso significa se você envia luz num núcleo de entrada que quando chega nessa região central a luz pode escapar para os outros núcleos e isso tudo é feito de forma unitária essencialmente tem perdas mas se a gente considera somente a luz que transmite a gente tem uma operação unitária que é representada por essa matriz aqui em princípio e de fato no laboratório fizemos tomografia de processo de um dispositivo deste e vemos uma matriz que é muito próxima à matriz teórica por simetria entre os quatro núcleos a matriz tem essa forma então esse beam splitter seria capaz de criar um estado de superposição entre os quatro núcleos entrando no núcleo zero sai uma combinação dos outros quatro então com isso já com esse beam splitter multinúcleo a gente foi capaz de criar um interferômetro com quatro braços tudo dentro de fibra então aqui tem um laser que a gente produz pulsos que tem que aproximam uma fonte de fóton único são pulsos atenuados ao nível de poucos fótons essencialmente um fóton esse pulso entra num módulo passa no beam splitter e depois a gente usa um demodeflexador e depois passa cada núcleo cada fibra por moduladores de fase e com isso a gente consegue produzir estados de superposição deste tipo aqui onde a gente tem controle sobre as diferentes fases depois a luz passa para um outro conjunto de fases dentro de uma fibra multinúcleo de novo e eventualmente desculpa divisão de feixe multinúcleo e para alguns detectores então essa região aqui em azul é no estado de preparação e essa região aqui dentro da caixa vermelha é um estado de medição em que a gente consegue projetar em quatro estados distintos e trocar as fases aqui e mudar a base de medição então esse é um esquema básico de preparação e medição que é típica em informação planta com todos esse então assim esse esquema a gente tem que devido ao fato que a gente tira a luz da fibra multinúcleo para aplicar as fases a gente tem que estabilizar isso então tem todo um sistema de estabilização que é controlado por uns computadores e aqui nesse gráfico mostra por exemplo antes de 50 segundos o sistema de estabilização não está ligado a gente pode ver que as pontagens em cada detector que são os diferentes pontos coloridos vai variando muito e aí aqui em 50 segundos liga o sistema de estabilização e dentro de uma faixa de aproximadamente a 10 a 15 segundos a fase estabilizada e a gente tem a gente consegue manter a fase constante então todos os experimentos que são feitos são feitos intercalando um estágio de estabilização de fração de segundo com um estágio de medição também de fração de segundo então vai fazendo isso um flip-flop de estabilizar medir estabilizar medir então dentro dessa faixa aqui de estabilização a gente consegue fazer experimentos mostrando por exemplo interferência entre fótons propagando ou seja fótons de superposição nesses vários modos consegue ver interferência de alta qualidade com contraste ou visibilidade acima de 99% então isso aqui é um gráfico mostrando essas franjas de interferência variando uma das fases relativas então basicamente assim isso aqui é uma prova de princípio de um dispositivo que pode ser utilizado para diferentes fins só para mencionar então a gente tinha que fazer toda essa coisa de estabilização algo que está sendo investigado no mundo inteiro no nosso laboratório também seria um mecanismo um dispositivo que poderia trocar fase em cada núcleo sem tirar a luz da fibra multinúclea então é uma espécie de muda de fase que endereça cada núcleo individualmente né e bom isso tem altas aplicações não somente para nossos experimentos de informação quântica mas em switches chaves ópticas para telecomunicações e sensores ópticos várias coisas então eu acho que esse dispositivo vai ser desenvolvido nos próximos anos porque o benefício é muito alto acreditar algo assim bom então agora no tempo que tenho ainda eu queria mostrar então algumas aplicações deste tipo de 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 abordagem de informação quântica então bom como eu mencionei a gente tem esse interferômetro aqui que serve para fazer várias coisas né então por exemplo a gente poderia colocar um canal quântico aqui entre o estágio de preparação e o estágio de medida e fazer cartografia quântica é um interferômetro que então serve para medir fase ou seja fazer as coisas de sensores quânticos enviando múltiplos fótons aqui e além disso isso eu vou mostrar agora que isso pode ser utilizado como um gerador de números aleatórios gerador quântico de números aleatórios de já de desempenho então qual a ideia de fazer geração quântico de números aleatórios é que a gente sabe que a mecânica quântica é probabilística que normalmente foi visto como um problema da teoria historicamente mas recentemente as pessoas veem como algo que a gente pode aproveitar então e bom talvez a mecânica quântica seja a única coisa de fato é aleatória que por princípio a gente não pode se tem um estado de superposição em princípio a gente não sabe se é 0 ou 1 não tem nada no mundo que pode dizer que esse 0 é 1 numa superposição entre 0 e 1 que é diferente de outros processos entre aspas aleatórios clássicos que é aleatoriedade por complexidade aqui é aleatoriedade por natureza então bom por que que a gente consegue de gerar números aleatórios é que bom números aleatórios são importantes para várias coisas como comunicações seguras nos protocolos de criptografia que a gente usa para comunicar a gente usa números aleatórios para gerar as chaves criptográficas além disso jogos digitais por exemplo jogos online ou máquinas de cassino cassianiques digitais todos usam geradores de números aleatórios além de simulações computador etc e bom um problema que a gente tem hoje em dia é como produzir esses números aleatórios de maneira rápida a gente quer fazer isso muito rápido para permitir comunicação mas ao mesmo tempo confiável a gente quer saber que não seria impossível alguém prever descobrir a sequência ou prever a sequência sabendo o algoritmo que a gente usa então essencialmente aqui esse rápido e confiável rápido significa que a gente quer algo eletrônico algo por exemplo tem algoritmos computacionais que podem fazer isso rápido mas não são muito confiáveis e tem processos físicos que talvez sejam confiáveis mas não são rápidos então esse é um desafio atualmente então tem várias ideias então de usar mecânica quântica para fazer isso tem várias essa é uma tecnologia talvez a primeira tecnologia de fato madura de informação quântica tem várias empresas que fabricam geradores desse tipo uma delas é IDQuantique que já fabrica um chip que produz esses aleatórios quânticos e que está sendo utilizado em alguns celulares e servidores e outras coisas a ideia básica de como fazer isso ou uma ideia básica de como fazer isso é este se você tem um fóton único você manda esse fóton num divisor de feixe 50-50 perfeita esse fóton tem 50% de probabilidade de sair em cada lado esse é um evento equiprovável a gente sabe que em princípio isso é igual a jogar uma moeda honesta cara coroa que gera um bit de aleatoriedade em nosso esquema que a gente acha interessante é que a gente tem um divisor de feixe com mais saídas então quando a gente envia nosso fóton único esse fóton pode sair em uma superposição de quatro saídas cada um com a mesma probabilidade de 5% e isso em princípio seria igual a jogar duas moedas que poderia gerar dois bits de aleatoriedade então aqui a gente vê a vantagem de trabalhar em dimensão mais alta que a gente gera mais aleatoriedade por fóton enviado então a gente então assim esse tipo de ideia já existe em muito tempo o que a gente fez foi implementar um gerador que é mais sofisticado no sentido que é robusto contra imperfeições dos dispositivos e há uns tipos de ataques que um espião um hacker poderia fazer então por exemplo aqui nesses exemplos de usar beam splitter se eu compro meu beam splitter ele é 50-50 inicialmente mas aí ao longo do tempo vai deteriorando uma das saídas ou muda com temperatura as transmissões etc esse beam splitter poderia começar a ficar 49-51 em vez 50-50 então a sequência de bits que vou ter não vai ser exatamente aleatória mais então a ideia é que a gente a gente quer então assim máquinas de eleitoralidade que são robustas a esse tipo de de mal funcionamento dos dispositivos básicos e também pode ser que alguém entra e tenta manipular nosso dispositivo para favorecer uma das 0 ou 1 por exemplo então como que a gente faz isso com esse interferômetro é o seguinte no estado de preparação está Alice que ela prepara um estado psi 4 que é uma superposição entre esses quatro estados não importa muito exatamente o que é o Bob ele vai medir numa base de estados psi 0 psi 1 psi 2 psi 3 cada um ou seja cada um associado a um dos detectores e esses estados são escolhidos de uma forma que são mutualmente ambíguos ao estado psi 4 ou seja o overlap entre esses estados quadrado é sempre um quarto então obviamente quando Alice manda psi 4 e Bob medir nessa base eles vão gerar em princípio dois bits de aleatoriedade por cada fóton enviado e medida a graça de fazer isso com esse interferômetro é que eles podem fazer gerar essa aleatoriedade e de vez em quando eles podem testar o funcionamento do interferômetro da seguinte maneira Alice pode de vez em quando enviar o estado ou psi 0 psi 1 psi 2 ou psi 3 escolhido aleatoriamente em momentos aleatórios e quando envia esse estado eles sabem que esse estado vai sair num certo detector predeterminado ou seja o interferômetro deixa de ser ter um output aleatório e começa a ser determinístico então eles conseguem verificar que de fato o interferômetro está funcionando de maneira correta e a aleatoriedade que estão gerando é de fato aleatoriedade que vem da superposição quântica e não por causa de algum processo clássico aleatório ou seja se a aleatoriedade vem da superposição quântica eles sabem que ninguém poderia descobrir ou ninguém pode saber de antemão qual vai ser o resultado de medida do modo aleatório então tem essa a ideia aqui a nova geração de geradores quânticos de aleatoriedade seguem protocolos parecidos com estes esse é um deles aqui mostra então alguns resultados deste experimento que a gente fez então então assim essencialmente de experimento é alta qualidade do interferômetro sem isso seria impossível de fazer então aqui em cima mostra algumas probabilidades médias nos momentos que a gente faz o teste determinístico então todas essas probabilidades médias são muito próximas a 1 então a máquina funciona quase perfeitamente e aqui embaixo mostra a entropia que a gente tem dos modos aleatórios associados a cada probabilidade média então a gente obtém uma aleatoriedade em princípio a gente teria uma entropia igual a 2 que seria 2 bits aleatórios a gente obtém valores um pouco próximos a 1.2 e isso é porque o pouco ruído que tem além das outras imperfeições experimentais isso diminui muito a quantidade de aleatoriedade que você consegue verificar então para obter esse valor de entropia é feito todo um processo de otimização que leva em conta diferentes tipos de erro e imperfeições e essa é a máxima de aleatoriedade que a gente consegue confirmar então de fato esse é um valor inferior então bom o interessante aqui é que a gente consegue obter valores que são acima de 1 que seria o limite ideal para o caso binário no caso de um quibet então a gente obtém entropia acima de 1 bom então assim como eu mencionei tem trabalho a ser feito na extração de aleatoriedade em experimentos desse tipo de fato essa área de pesquisa é bastante ativa são usados alguns processos de otimização e a gente espera que também com isso a gente consegue aumentar essa quantidade de aleatoriedade na máquina bom a última coisa que eu queria mostrar então é um experimento que investiga essa ideia de ordem causal indefinida através de um dispositivo que se chama de quantum switch de alta dimensão então aqui em mecânica quântica normalmente a gente sempre considera coisas que tem uma ordem casal definida então tem o estado Psi que entra numa operação A depois passa para uma operação B e tem o estado de saída igual a gente pode trocar ordem B depois A e tem um estado de saída que é diferente o importante é que sempre tem uma ordem casal bem definida A depois B ou B e depois A mas em mecânica quântica é possível construir um dispositivo que o pessoal chama de quantum switch em que a gente tem um estado alvo entra nesse dispositivo onde tem um sistema quântico de controle que pode ser em superposição entre dois estados e esses dois estados vão determinar se esse estado alvo vai seguir A depois B ou B depois A então dependendo aqui o nosso estado vai passar A depois B B e depois A e sair e o estado de saída vai ser esse estado de superposição entre esses dois eventos e em geral um estado em marinhado entre o sistema alvo e o sistema controle e dependendo de como a gente mede o controle a gente vai ter uma superposição ou vai ter um estado que vai ser uma superposição onde foi aplicado A depois B ou B depois A então através da superposição quântica dessas ordens temporais a gente vai ter uma ordem causal indefinida dessas portas A e B dessas operações A e B bom essa ideia aqui apresentada dessa maneira parece bastante simples tem muito trabalho feito nessa área não por mim e bom primeiro tem vários perguntas que pode fazer primeiro assim será que isso é útil útil para algo em termos de informação quântica e a resposta é sim então tem vários artigos mostrando utilidade nisso para alguns problemas de computação problemas de comunicação e metodologia é interessante que essas vantagens que o pessoal conta são vantagens sobre não sobre um protocolo clássico mas são vantagens sobre um protocolo em que a ordem das operações é definida temporalmente então tem uma tem essa superposição de ordens temporais tem uma vantagem sobre o modelo padrão de circuitos quânticos quando a gente estuda informação quântica também assim tem algumas coisas interessantes que o pessoal está estudando em relação a formalismo um novo formalismo que descreve esse tipo de coisa em relação a gravidade quântica e viagens no tempo que são descritos nessas curvas de tempo curvas fechadas de tempo então também aqui são algumas referências eu não trabalho com isso mas isso motiva a realização desse tipo de coisa no laboratório bom então em termos de experimentos feitos nessa área tem vários né e que essencialmente comprovam essas vantagens que eu mencionei em termos dessas tarefas de comunicação e computação e a coisa comum entre todos estes experimentos é que eles estão limitados a duas operações somente A e depois B ou B e depois A no entanto a maioria desses protocolos de informação que mostram vantagem por exemplo algoritmos computacionais se tornam mais interessantes quando você tem mais do que duas operações então um exemplo aqui imagina N operações unitárias em que eu vou passar por essas N operações unitárias de diferentes ordens existe um algoritmo que é conhecido como Araújo Costa o problema de promessa em que é o seguinte então a promessa é este que todas as permutações ou esses us são escolhidos de tal maneira que todas as permutações obedecem essa equação aqui onde precisaram a permutação que saiu aí numérica seria 1, 2, 3 até N esse ômega aqui é uma raiz complexa de 1 dado aqui embaixo e esse elevado a potência xy x aqui é o índice que indica qual permutação que está sendo realizado né e então assim a promessa é este o problema é de encontrar y então o que é interessante eu posso dizer isso então é um problema meio inventado né o coisa interessante aqui é que justamente esse tipo de problema que esse compo-switch mostra uma vantagem sobre um circuito de ordem temporal definida de ordem causal definida mesmo sendo quântico então é injusto esse é o algoritmo que o pessoal demonstrou com n igual a duas portas lógicas n igual a duas unitárias a desvantagem quando você vai para um número n maior do que dois é que o espaço em que essas unitárias tem que atuar tem que crescer com o fatorial de n então isso significa para experimentos esse problema porque para mais do que duas portas o tamanho do sistema alvo em que esse unitário vai atuar já cresce muito rápido então por exemplo para três unitárias a gente já precisa de um sistema quântico de seis níveis para demonstrar esse tipo de algoritmo então o que a gente fez em colaboração de várias pessoas foi identificar outro tipo de algoritmo que é mais ou menos a mesma lógica tem uma promessa dada pela situação aqui a diferença é que esse número m com índice xy é limitado a valores mais ou menos um então esses valores m podem ser entendidos como sendo elementos de um tipo especial de matriz chamado matriz de radar então a promessa é este e o problema é o mesmo descobriu o valor de y esse algoritmo também é um exemplo em que o quantum switch tem uma vantagem quadrática sobre qualquer circuito com ordem fixa ou em casal definida a vantagem aqui é que essa restrição no tamanho dos unitários e o tamanho do sistema algo é bastante reduzida então a única restrição é que temos que esses unitários afluam em uma dimensão ímpar e além disso para montar esse problema existem técnicas de gerar essas matrizes de radar e então gerar os tipos de regras que tem que ser obedecida essa promessa e isso é bastante conhecido então para dimensões 1, 2 e múltiplos de 4 então o importante disso é que o espaço o espaço melhor a dimensão das unitárias agora é de uma certa maneira desacoplada do número n de unitárias que eu tenho isso é vantajoso experimentalmente então a gente tem o mesmo pode se ver como o mesmo benchmark de testar isso para testar ordem casual indefinida com definida e a gente tem essa vantagem é muito mais experimentalmente muito mais viável então a gente fez um experimento disso usando essa tecnologia das filas óticas multinúcleo então a ideia básica aqui é de usando esses multiplexadores esses beam spliters e essas fibras a gente fez um circuito óptico que realizou isso então basicamente a gente cria uma superposição de um fóton em 4 núcleos e de tal maneira que cada núcleo vai ser roteado por essas unitárias em diferentes ordens então aqui mostra por exemplo as 4 permutações a gente fez 4 permutações de 4 portas que não é o número são mais permutações possíveis mas a gente conseguiu testar 4 e aqui são as diferentes horas que a gente seguiu o experimento é mostrado assim então essencialmente a gente tem o nosso interferômetro onde no meio entre entre as fases aplicadas a gente coloca essa essa montagem aqui que é o quantum switch que vai mandar os fótons por diferentes elementos né então o sistema controle do nosso experimento são esses modos espaciais dos fótons o sistema alvo então pode ser como é desocuplado da dimensão pode ser algo simples como a polarização do fóton então a gente desculpa a gente tem esses cristais líquidos que vão aplicar as rotações diferentes unitárias na polarização então dependendo do modo que entra o fóton vai passar em diferentes ordens por esses cristais líquidos vem aqui e a gente interfere todas essas possibilidades aqui no 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 splitter e faz detecções né a gente tem diferentes computadores controlando o interferômetro e o switch e e pronto tudo isso é automatizado então a gente consegue chavear entre diferentes conjuntos de unitárias aplicadas então aqui mostra uma tabela de unitárias que a gente poderia utilizar diferentes ua, b, c e d e aqui mostra as probabilidades de sucesso de adivinhar qual é o valor de a aplicada a gente consegue probabilidade de sucesso alto aqui em outra tabela de unitárias também que permite fazer experimentos de alta com probabilidade de sucesso alta então é então novamente a gente fez isso com esses operadores tipo Pauli e a gente já tem essa probabilidade de sucesso mostrando a viabilidade ou 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 de testar esse algoritmo experimentalmente bom eu cheguei ao fim eu só queria então mencionar os colaboradores que estavam citados em vários momentos durante a palestra queria mencionar especialmente Gustavo Lima que também fez doutorado e bom acho que graduação e toda a pós-graduação na FMG e ele está trabalhando na Universidade de Concepção já mais de 10 anos e também o Guilherme Xavier que também é brasileiro do Rio esses dois quando trabalhavam em Concepção que começaram toda essa linha de pesquisa nas fibras Multicor né bom várias outras pessoas trabalhavam esses projetos em diferentes momentos então em termos de conclusões são estes essa informação quântica da dimensão tem algumas vantagens e também desvantagens em relação à informação quântica em 2 dimensão 2 eu acho que essa tecnologia de fibras de muitos núcleos é uma plataforma bastante promissor para informação quântica fotônica e aí espero assim com a gente mostra então esse experimento de ordem casal indefinida e eu acho que tem muito mais coisa que a gente pode fazer com isso a gente fez o experimento logo antes de covid então está ali parado esperando ser retomado com novos experimentos então se alguém tiver alguma ideia alguma coisa assim seria muito interessante conversar e bom em geral a informação quântica em fótons é algo que a gente tem que desenvolver porque como eu mencinei são os portadores de informação quântica obrigado e é isso bom dia meu nome é Léo eu estou sendo chair agora tudo bem tudo bem primeiro muito obrigado pela apresentação foi bem legal assistir deu para aprender bastante e a gente tem duas perguntas no youtube eu vou ler elas para você a primeira do professor leandro malardi ele diz muito legal estive obrigado pela palestra sobre a utilização das fibras multimodos como o tamanho da fibra influencia nos resultados e quais as perspectivas para o uso em longas distâncias então em tamanho da fibra eu imagino que está falando do tamanho não sei se está falando do tamanho longitudinal ou transversal então vou responder os dois em termos transversais a gente para transmissão quando a gente está enviando de um lugar para o outro a gente quer fibras que não tem crosstalk não tem acoplamento entre as fibras a gente quer de fato várias fibras independentes e essas são feitas fabricadas de uma certa maneira que minimiza esse crosstalk obviamente parte do modo que propaga a fibra pode escapar do núcleo entra um pouco no clérico a gente quer minimizar isso então é feito uma espécie de degrau uns degrais no índice de refração que proíbe isso então obviamente as fibras bom isso eu chamo na verdade de trenching no índice de refração e isso é importante porque é possível trazer os núcleos um pouco mais próximos e ainda não ter o crosstalk então acho que hoje em dia tem fibras de 30 e tantos núcleos ou mais e essas fibras o cladding que é utilizado ou seja o diâmetro do cladding é mais ou menos o mesmo também de um cladding de fibra normal então todo esse cladding está lá enfim não sendo utilizado e daí a gente vai preencher essa área com mais núcleos em termos longitudinales de distância é o mesmo material de uma fibra então todas as que a gente sabe de absorção etc na fibra é igual cada núcleo é uma fibra SMF 28 essencialmente quem tem o mesmo diâmetro modal e tudo mais então comercialmente você pode comprar distâncias arbitrárias da fibra a gente tem uma fibra dessa acho que de um quilômetro no laboratório e pode comprar isso sobre encomenda como quiser é um pouco mais caro obviamente mas com o interesse da comunidade de telecomunicações acho que todos os preços obviamente tudo isso vai barateando bastante bom espero que responda a pergunta tá ok e a outra veio do professor Sebastião que ele diz Steve obrigado pela excelente palestra peço que fale sobre o face shifter controlado no contexto da fonte recente com pares de fotos como pretendem estabilizar a polarização e a fase relativa e ele faz uma segunda pergunta que é para que você fale um pouco sobre a perspectiva de ter detectores em 1500 nanômetros com eficiência maior que 25% mais baratos que é um problema atual mas você pode ir pode ir tá ok bom oi Sebastião tudo bem então bom Sebastião estava visitando a concepção ano passado e também trabalhou um pouco nisso um outro experimento com fótons emaranhados nessas fibras e então ou seja o que a gente gostaria de fazer idealmente é trocar a fase sem tirar os fótons da fibra como eu mencionei então experimentos que a gente vai fazer agora quando a gente consegue voltar para o laboratório uma ideia quando a gente produz os fótons emaranhados é de enviá-los cada um ou cada par dentro de um interferômetro desse tipo em que tem esses moduladores e todo esse algoritmo de controle de estabilização essa é uma ideia a dificuldade ali é que com fótons produzidos da conversão paramétrico descendente as contas são muito mais baixas do que quando você tem um laser atenuado então isso dificulta esse algoritmo de controle não tem luz suficiente para fazer o controle isso a gente acha que consegue tirar esse problema com um novo laser que está comprado e deve chegar então essa é uma das ideias a gente vai testar isso e ver se funciona e a outra ideia é de usar de continuar trabalhando nessa ideia de entender como modular a fase na fibra sem tirar os fótons da fibra multicor então a gente já sabe que se você dobra a fibra em diferentes direções de geometria você muda as fases relativas então isso obviamente é muito lento é uma mudança mecânica mas não consegue fazer isso nem na fase de hertz mas em termos de experimentos de prova de princípio pode ser um então a gente está vendo como que isso pode ser feito de forma controlada e caracterizada sim e bom outro problema é que como o Sebastião mencionou tudo isso a gente quer propagar os fótons na fibra então a gente usa as fases de comprimento de onda de telecomunicações que atualmente a gente usa 1500 nanômetros e os detectores que a gente tem no laboratório são tem no máximo 25% de probabilidade de eficiência de detecção a gente tem comprado alguns detectores supercondutores que também devem chegar depois no outro ano que tem eficiências acima de 85% né então essa é uma solução assim de jogar dinheiro no problema de conseguir ter um equipamento melhor esses detectores são bastante caros simplesmente porque você precisa de um crostato e tudo mais os detectores uma vez que você tem um modo de controle né de controle os detectores são mais ou menos os mesmos preços do que um detector usual né então você precisa toda a infraestrutura de resfriar o detector mas cada detector individual não é tão caro mas também eu espero que tem muitos grupos tem várias empresas né que vendem esses detectores e grupos trabalhando tentando melhorar essa tecnologia então bom eu espero que isso também que fica mais acessível né que os detectores fiquem mais baratos e e conseguem fazer isso sem essa exigência de resfriar tanto né de precisar de fato um criostato né então assim tudo isso está na eu diria assim na fronteira dos próximos talvez 10 anos de desenvolvimento né tanto no lado de pesquisa né também no lado comercial eu acho esses projetos vocês talvez escutaram que na Europa nos Estados Unidos tem alguns projetos de bilhões de euros ou dólares vinculados a tecnologias quânticas né então uma das coisas boas para a gente que pode ver disso é o desenvolvimento desses dos do equipamento que a gente precisa para fazer pesquisa para fazer experimentos então detectores as fontes de fótons e e tudo mais bom obrigado Sebastião pela pergunta e Léo também tá ótimo você quer falar mais alguma coisa Steve? não também muito obrigado pelo convite e espero que todos estejam bem e isso um abraço tá ótimo a gente que agradece pela palestra muito obrigado obrigado não desperdiçado um pouco do tempo aqui com a gente e a gente fica muito feliz foi muito bom mesmo eu gostaria de estar visitando ali em BH mesmo mas a gente fica nesse virtual obrigado quando passar isso tudo a gente espera então para uma palestra presencial beleza é um prazer muito obrigado obrigado tchau valeu Steve tchau valeu Mário um abraço um abraço pode continuar Mário pode seguir então então tá eu vou a outra palestra está marcada para 10 e meios pode vou dar uma pausa então tá ok tá ótimo enquanto isso só um aviso Léo de novo de novo né aquele problema do nosso horário à tarde lembrando que nossa discussão vai começar às 15 horas não às 14 então eu vou dar uma pequena pausa agora de 5 minutos e a gente volta às 10 e meia com as apresentações Olá a gente vai voltar então com o nosso workshop e agora chega na parte de apresentações e o próximo apresentar Breno tudo certo opa certo deixa eu compartilhar a tela posso começar então ok então gente meu nome é Breno eu sou orientado pelo Rafael Drummond do departamento de matemática e hoje eu quero falar sobre álgebra de operadores e quebra espontânea de simetria então para dar uma ideia bem simples pegar o Hamiltoniano mais simples possível para dar essa ideia de quebra espontânea de simetria então aqui eu tenho um modelo de Easing e a gente observa que ele tem uma simetria de flipar os spins se eu pegar esse Hamiltoniano e flipar os spins eu não vou alterar então o Hamiltoniano tem uma simetria mas se eu pegar aqui por exemplo o estado fundamental aqui pensando em sistema infinito um possível estado que vai ser uma superposição de todos os spins para cima e todos para baixo e esse estado você pode reparar também que ele é simétrico se eu flipar os spins eu vou chegar no mesmo estado então esse é um estado simétrico mas qual que é o problema com esse estado se a gente for calcular a densidade de magnetização desse estado a gente vai ver que ele vai flutuar e isso é uma coisa que a gente não espera de um sistema infinito certo eu quero que quando eu estou pegando um sistema cada vez maior que a média dele vai que o valor esperado vai sempre tender para essa média sem flutuação no meio dos grandes números aí então a gente fala que esse estado ele não é fisicamente aceitável então o sistema ele vai para algum dos estados com todos os spins para cima ou todos os spins para baixo e esses estados eles não são simétricos então teve uma quebra espontânea de simetria o nosso sistema ele automaticamente vai escolher algum desses estados no limite termodinâmico e isso é um fenômeno que acontece no limite de sistemas infinitos então eu vou querer passar aqui a ideia bem rapidinho do que vai ser a formalização da quântica para esses sistemas infinitos então a primeira coisa que a gente poderia pensar é a gente tem um espaço de Hilbert associado a cada spin então a gente poderia pegar o produto tensorial mas quando a gente faz isso para um sistema infinito você vai ter os produtos lá dos produtos internos de cada spin isso pode não convergir certo então para sistemas infinitos isso é problemático então o que a gente vai fazer é sempre olhar quais que são essas características em sistemas infinitos as estruturas que podem sobreviver nesse limite termodinâmico certo e o que vai ser para nós o fundamental é essa estrutura algébrica dos nossos observáveis das nossas matrizes que é a estrutura de álgebra c estrela que está aqui certo isso aqui é simplesmente o que as matrizes satisfazem e para tentar motivar isso uma coisa legal de se pensar quando a gente está mexendo por exemplo aqui com o sistema finito eu tenho um vetor de estado nesse espaço de Hilbert e se eu tenho um observável atuando aqui eu quero calcular o valor esperado dele mas o interessante é que os fenômenos eles não estão acontecendo nesse espaço de Hilbert certo quando eu chego no laboratório o que eu estou medindo é o valor esperado desses observáveis então a gente vai parar de pensar muito nesses estados e pensar nos observáveis que estão atuando no nosso sistema isso que vai ser a nossa álgebra os observáveis que agem no nosso sistema então aqui para o sistema de spin por exemplo em cada pontinho aqui eu tenho um sistema de spin e aí o que eu tenho se eu tenho uma região finita para essa região finita eu simplesmente pego o produto tensorial e eu tenho um espaço de Hilbert aqui mas eu não preciso pensar nesse espaço de Hilbert certo eu posso simplesmente pensar na álgebra mas enfim e aí eu pego a união de todas essas regiões finitas e aí eu tenho uma álgebra local que fala basicamente todas as operações em regiões finitas e para me dar essa estrutura de álgebra ser estrela eu tenho que pegar o completamento aqui com relação à norma certo e isso aqui vai ser a nossa álgebra quase local do nosso sistema de spin ela basicamente está me dando então todos observáveis que podem ser aproximados por operadores em regiões finitas e aqui as propriedades importantes que ele tem que satisfazer é causalidade certo regiões de juntas vão como está e a isotonia se eu tenho um subconjunto as álgebras vão estar inclusas o que garante que esse carinha aqui vai ser uma álgebra então nessa nessa linguagem então de álgebra de observáveis então a gente quer definir primeiro o que vão ser nossos estados e a motivação pensando lá em dimensão finita é se eu tenho um observável eu já atuo isso aqui e calculo o valor esperado então os nossos estados no formalismo algébrico vai ser basicamente isso uma lista de valores esperados certo então ele vai ser um funcional linear positivo normalizado que então aqui para cada observável que da nossa álgebra é quase local ele vai associar um número que é o valor esperado e as condições que ele tem que satisfazer é a positividade e ser normalizado e os nossos observáveis os elementos autodijuntos assim como é na quântica então agora que a gente tem a ideia de estado a gente tem que a gente tem a cinemática quântica e a gente precisa falar da dinâmica e a primeira coisa é como que a gente vai falar da evolução temporal desse sistema certo e motivando novamente a gente tem por exemplo na representação de Heisenberg e a gente vai olhar já que a gente está mexendo com evolução vamos olhar a representação de Heisenberg já que a gente está pensando em observáveis a gente tem a evolução temporal dada dessa maneira certo então se observa que para cada estado eu vou chegar num outro para cada observável eu vou chegar num outro observável é isso que é nossa evolução então no formalismo algébrico de novo vai ser simplesmente para cada estado eu vou levar num outro estado vai ser simplesmente um grupo de automorfismos essa evolução então a gente tira essa evolução do estado do vetor de estado e coloca no observável e aí a questão é quando que essa evolução temporal vai estar bem definida certo então o Hamiltoniano que vai definir a evolução temporal certo então aqui no sistema finito a gente vai para falar de Hamiltoniano a gente vai definir a interação do nosso sistema certo que é basicamente descrever como que todas as regiões finitas vão interagir e aí várias condições possíveis sobre essa interação mas a que eu vou usar no meu trabalho é basicamente é o seguinte eu tenho que pedir que essa interação ela vai decair exponencialmente com o diâmetro da região certo então se eu pego uma região cada vez maior a interação tem que decair exponencialmente com o diâmetro da região por que isso porque para eu construir essa evolução eu vou novamente pegar a ideia finita certo no caso finito o que acontece eu posso definir essa derivação aqui que é esse computador do Hamiltoniano local aqui eu tenho o Hamiltoniano local a interação é para isso é para conseguir definir o Hamiltoniano local para qualquer sub-região da nossa rede é para isso que serve a interação já que a gente não pode definir o Hamiltoniano do sistema inteiro mas a gente vai conseguir definir qualquer Hamiltoniano local que a gente quiser então a evolução temporal é dada por isso aqui e definindo a derivação dessa forma a gente vê que essa evolução temporal é dada por essa expressão aqui então a derivação ela é o gerador da nossa evolução temporal e aí você observa aqui que nessa derivação tem uma comutação da Hamiltoniano que está com interação então o decaimento exponencial é basicamente para eu garantir aqui que quando eu for pegar a norma desse carinha que se o decaimento é exponencial eu consigo garantir que isso aqui vai convergir quando eu tomar esse limite aqui e essa parte é bem legal envolve cotas de Libi-Robinson é uma parte bem legal do trabalho então uma vez que a gente tem evolução a gente quer falar agora dos estados de equilíbrio do nosso sistema certo o estado térmico ou o estado fundamental e aí motivando de novo pensando em casos finitos a gente tem que o estado térmico por exemplo a gente tem essa matriz de densidade a gente poderia associar esse estado aqui na nossa linguagem seis estrelas certo então a questão é vamos querer considerar esse limite novamente problemático por quê? porque no limite infinito eu não consigo garantir que esse operador aqui vai ser tipo o traço certo? esse traço aqui ele não necessariamente vai ser infinito certo? então a gente quer novamente ver quais características dessa definição tanto dessa definição quanto para esse estado fundamental vão sobreviver e outra coisa esse limite existe e aqui tem um caso uma coisa legal que é o seguinte esse limite sempre vai existir basicamente porque o conjunto de estados é compacto mas enfim eu sempre consigo pegar uma subsequência que vai definir um ponto limite desse estado certo? só que não necessariamente vai ser único eu posso pegar outras subsequências então o que eu tenho disso é basicamente que dependendo das condições de contorno ou seja das redes que eu estou escolhendo para tomar esse limite eu posso chegar em estados distintos o que é uma coisa boa porque eu quero descrever transições de fase então eu preciso ter a existência de estados distintos no limite infinito certo? e então motivando isso e aí eu não quero motivar isso aqui isso é só para motivar isso então estado térmico estado fundamental como é que a gente vai descrever isso em linguagem de operadores certo? com base na derivação certo? então você observa aqui que a gente não precisa falar de espaço de rio Huberti em momento algum tudo que a gente está falando é em termos algébricos então por exemplo a evolução foi em termos da derivação e a derivação vai ser o gerador da nossa evolução e aqui os estados fundamentais e o estado térmico eu consigo definir em termos da interação aqui desculpa gente faltou um delta aqui tá? então isso aqui basicamente fala que o valor esperado do Hamiltoniano é sempre maior ou igual a zero esse aqui vai ser o que sobrevive quando a gente pega esse traço aqui ó é a condição o limite desse traço o que sobrevive é a condição KMS certo? então da condição KMS a gente tira essa condição aqui em termos de derivação então eu só quero mostrar isso que a gente consegue definir essas coisas em termos puramente algébricos sem falar de espaço de Hilberti e aí uma vez que a gente tem isso a gente agora pode discutir sobre a quebra espontânea de simetria tá? então a primeira coisa é tem duas simetrias distintas eu posso ter a simetria do meu sistema mesmo do meu Hamiltoniano e a simetria dos estados certo? a simetria do sistema pensando que naquele na linguagem clássica é basicamente você tem uma unitária U que implementa a simetria certo? e eles comutam com a Hamiltoniano na linguagem áudio que você estrela o grupo de automorfismo que dá a simetria comuta com a evolução temporal e o estado ser invariante quer dizer que se eu calcular o valor esperado para um observado ou para um observado depois que atuar a simetria isso não muda certo? então é isso e com isso a gente pode falar sobre a quebra espontânea de simetria o que é a quebra espontânea de simetria? é isso quando o o estado possui essa simetria ou seja a evolução comuta com o com o o grupo de simetria mas o estado o sistema vai estar num estado que não tem essa simetria essa quebra espontânea de simetria mais um exemplozinho aqui para ficar um pouco mais claro a gente pode pegar por exemplo o modelo de Heisenberg antiferromagnético certo? então o que que acontece que esse Hamiltoniano aqui ele é completamente invariante por rotações certo? mas quando eu pensar em t igual a zero aqui ele vai se alinhar certo? para minimizar esse Hamiltoniano ele vai se alinhar numa determinada direção mas então observe que essa direção vai ser arbitrária porque o Hamiltoniano não tem nenhuma direção preferencial então isso é uma quebra espontânea de simetria e aí quando a gente vai falar sobre isso como é que é? pensando no modelo de Heisenberg que eu falei no início o problema disso tudo é que no sistema infinito eu não quero pegar estados que não sejam ergóticos ergóticos aqui para a gente vai ser simplesmente estados em que os observáveis microscópicos não flutuam certo? então eu pego o meu sistema que tem uma certa simetria então eu vou ter um estado simétrico mas aí esse estado ser simétrico igual aquele exemplo lá da superposição do tudo para cima ou tudo para baixo ele não vai ser ergótico então eu pego ele faço uma decomposição em estados ergóticos esse SP aqui é falando que eu estou pegando os estados ergóticos e vai existir algum elemento pelo menos um elemento nessa decomposição que quebra a simetria então isso é uma forma de falar de quebra espontânea de simetria em sistemas infinitos é meio corrido mas que se passa a ideia básica do que é o formalismo então é mais formalizar mesmo essas ideias para sistemas infinitos minha primeira leitura que fala referência primeira parte para começar a estudar esse livro aqui é o melhor de todos e aí todo tudo isso que eu estou falando tem no nesse livro aqui que é o Obratelli que é a bíblia dessa área mas esse livro aqui é bem difícil de ler e aí eu estou pegando bastante referência para tentar ir divulgando aos pouquinhos aqui as coisas que estão nesse livro por exemplo um dos artigos que eu estou lendo ultimamente é esse aqui do Resinski que é aqui da USP e enfim gostaria agora de agradecer o Dut meus amigos aí de curso e ao CNPQ pelo suporte financeiro e é isso obrigado tá ótimo obrigado Breno pela apresentação achei que foi bem interessante dá uma passada lá no YouTube tem uma pergunta para você você responde ela valeu Léo obrigado tá ótimo então eu vou passar para o próximo Patrick tá tudo certo não sei se sou só eu mas eu não estou te ouvindo e agora está me ouvindo? agora sim beleza pode tá bom? tá bom beleza posso compartilhar aqui já tela? pode fica à vontade só um minutinho beleza beleza todo mundo pra ver tá sim vou botar o microfone fica à vontade certo bom bom dia para todo mundo meu nome é Patrick sou orientado pelo professor Sebastião Pado e vou apresentar um trabalho que foi realizado durante o final da minha graduação início do mestrado aqui mesmo na FIMG intitulado Medido de Coerência Quântica de Sistemas de Quildites através de circuitos fotônicos tridimensionais bom esse trabalho resultou em um artigo recentemente publicado na PRA e foi realizado em conjunto com o Vilda Cardoso durante o doutorado sobre orientação do professor Sebastião Pado e colaboração do professor Reinaldo Viano nesse trabalho nós propusemos dois protocolos para realizar uma medida de coerência de sistemas quânticos de qualquer dimensão utilizando chips fotônicos vou começar a apresentação com uma breve explicação do que é a coerência quântica e o que são circuitos fotônicos e aí eu explico uma das duas propostas apresentadas no artigo porque as duas não vai dar tempo bom um qubit nada mais é que um sistema quântico de duas dimensões e a notação de gíria que a gente pode representar dessa forma que a gente já está acostumado outra forma de apresentar esse estado é através da matriz densidade que é essa forma aqui é um produto entre o estado entre o CAT e o BRA desse estado a utilidade dessa representação é que nessa anotação incluem estados mistos que nada mais são que uma mistura estatística de estados quânticos como se pode observar nessa soma convexa de estados puros e é possível mostrar que uma matriz densidade geral preserva essa forma aqui ou seja o o que eu estou querendo dizer com isso é A e B são números reais e somam para 1 são as probabilidades e os termos fora da diagonal principal são são números complexos e o termo na posição ij é o complexo conjugado do termo na posição ji e bom se que o bit a gente está falando de dimensão 2 que o dit uma dimensão d arbitrária agora que nós sabemos como representar um sistema quântico de uma forma mais geral o que a gente quer saber é como o que é a coerência como calcular e como medir a coerência o conceito de coerência é de forma geral uma quantidade que nos informa a capacidade de um sistema de exibir o fenômeno da interferência quântica ou seja basicamente uma medida de o quão quântico é o sistema e no formalismo da matriz densidade um sistema que for puramente um ensemble ou estatístico de estados sem nenhuma superposição quântica sem apresentar nenhum fenômeno quântico vai possuir valor zero dos elementos fora da diagonal isso é possível mostrar então surge uma forma meio direta e intuitiva de determinar a coerência que é basicamente somar o módulo dos termos fora da diagonal como eu estou fazendo aqui essa é apenas uma das formas de quantificar a coerência como mostra esse artigo mas é uma boa forma e eu falo boa no sentido de que ela é uma forma simples e que ela satisfaz muitas condições matemáticas que a gente espera que uma boa medida de coerência possua então para que o bits a expressão é simplesmente essa bem simples é a soma da norma de sensório diagonal e para que o bits se generaliza dessa forma já circuitos fotônicos é o aparato físico que nós podemos utilizar para implementar operações quânticas com luz um dos como a gente viu outros na apresentação do ciclo e a gente está particularmente interessado em circuitos aplicados com a técnica de escrita direta o laser de frente ao segundo que é simplesmente quando eu focalizo o laser no substrato e nesse ponto ocorre um processo não linear de absorção de muitos fótons que altera o índice de refração naquele ponto e assim a gente pode literalmente ir escrevendo com o laser mudando a altura a posição a gente vai escrevendo um caminho dentro do substrato e dada essa diferença de índice de refração entre o caminho escrito e o substrato a gente consegue criar um guia de onda ou seja aprisionar um fóton aqui nesse caminho então sabendo criar esses guias de onda a gente pode criar caminhos num chip que é como se fosse uma visão de cima o preto aqui são os guias e aproximando essas regiões a gente cria uma região de interação de acoplamento que são os interferômetros e colocando os educadores de fase no caminho a gente consegue criar qualquer operação unitária geral entre dois caminhos vizinhos bom e antes de apresentar essa proposta eu preciso introduzir só mais um conceito que é o de medida generalizada que a gente apresenta na forma de POVM em curso introdutório de mecânica quântica a gente é apresentada a medida projetiva que nada mais é com o operador que satisfaz essas condições aqui ou seja o projetor por causa dessa condição já o POVM é um tipo de medida cujo operador possui uma restrição menor apenas essa aqui e para implementar um POVM no sistema a gente só precisa realizar uma expansão no espaço geográfico desse sistema e juntar a capacidade de realizar operações sanitárias e de medidas projetivas e assim a gente implementa um POVM no sistema original bom nossa primeira proposta é baseada nesse artigo referenciado aqui onde é apresentado um modelo teórico geral de como realizar a medida de coerência com recursos mínimos lá eles apresentam os POVMs gerais que são indicados para essa tarefa mas como a gente tem em mente uma plataforma física específica que são os circuitos fotônicos a gente modifica esses POVMs para otimizar essa tarefa ainda mais para o circuito e esses aqui são os POVMs que a gente vai usar esse E0 e o ELK os são definidos são ELK e o E0 é um POVM simplesmente para satisfazer a condição então esses aqui são os POVMs que a gente vai usar como cada POVM é uma medida a gente associa cada elemento de POVM que são esses operadores com uma saída do circuito fotônico ou seja com uma medida que a gente vai realizar e a probabilidade de realizar uma medida encontrar um fóton naquela saída é dada pela regra de Born que é o traço do meu estado produto com o elemento de POVM então essas aqui são as probabilidades para determinar a coerência a gente escreve os elementos fora da diagonal em termos da parte real e imaginária para a gente explicitar que para cada termo fora da diagonal a gente tem que encaixar dois outros valores a parte real e a parte imaginária e com esses termos escritos dessa forma as probabilidades ficam internados por isso ou seja eu só reescrevi o sensor diagonal assim e utilizei a regra de Born e aí cada uma dessas probabilidades vai estar associada a uma saída do circuito aqui seria uma visão do final do circuito com n quadrados saídas e a expressão para a probabilidade a gente encontra essa utilizando as mesmas regras anteriores e aí como a gente pode ver eu consigo aqui n vezes n-1 probabilidades mas eu tenho n quadrados saídas isso porque eu associo uma probabilidade a cada uma dessas saídas aqui desse bloco e todas as saídas desse bloco aqui ficam associadas apenas ao P0 então todas essas juntas somam aquele P0 que eu uso apenas para normalizar a conta Bom a primeira parte da proposta então trata de construir um circuito fotônico que vai ter n quadrados saídas e para isso a gente vai fazer aquela expansão no espaço de Júpiter desse sistema onde n é a dimensão desse espaço a gente inicia o protocolo proposto inserindo a história inicial nessa linha ou seja ele vai estar escrito aqui e a segunda parte é basicamente distribuir esse estado inicial nas camadas de baixo de forma que cada camada tem uma espécie de cópia do estado inicial e aí eu vou fazer operações em cada um desses planos essas operações são independentes entre si e elas que vão ser determinadas pelos POVMs que a gente quer implementar e a gente usa o protocolo de Clements para obter uma base de como essa como vai ser a forma dessas operações em cada plano aqui nessa imagem a gente tem um exemplo do que o protocolo de Clements nos dá ele fala que a gente vai ter que ter esses divisores de feixe nessas posições e esses quadradinhos amarelos são os locadores de fase e aí determinar eles explicitamente depende de qual POVM você precisa então agora a gente vai para um exemplo mais simples que é para que o bit para entender um pouco melhor escreva uma matriz densidade expandindo os termos fora da diagonal na parte real e na parte imaginária e assim a coerência quântica fica determinada dessa forma e as saídas em cada as probabilidades de saídas ficam expressas desse jeito então aqui a gente repete primeira parte do circuito eu distribuo o meu estado inicial na outra camada e a segunda parte eu vou implementar os POVMs e como eu implemento esse POVM o E1 E1 e E2.1 que eu preciso para o que o bit e aqui está a forma que a gente faz isso aqui é o o design do circuito então essas aqui são as probabilidades escritas explicitamente variando o L e o K para os valores que eles podem assumir e aqui a gente tem a primeira camada e aqui a gente vai ter um deslocador de fase e um face shifter um face shifter e um esqueci o nome disso aqui enfim aí o o que a gente vai fazer é o face shifter aqui a gente tem o verde ele vai aplicar uma fase de menos alfa pi o azul de uma fase pi e o vermelho de uma fase alfa pi e aqui a primeira camada segunda camada enfim então esse aqui é o que a gente usa para fazer esse processo todo para que o bit bom e aí só deixando claro eu vou ter na saída disso aqui as probabilidades eu não preciso desse x aqui o que eu vou é só a soma não preciso do valor individual de cada um e aqui não é 1 e é 2, 1 eu vou conseguir essas probabilidades aqui e como eu tenho dois valores aqui e quero encontrar p e q eu consigo determinar p e q e assim descobrir a coerência e aí uma pergunta importante é como que isso se compara com tomografia porque tomografia é um processo onde eu descubro qual é o estado completo e aí a nossa proposta tem uma proposta que exige menos recursos que uma tomografia porque se ela exige mais recursos eu simplesmente faço uma tomografia não preciso usar essa proposta faço tomografia descubro o estado completo e descubro a coerência e aqui é uma comparação de como a nossa proposta de medida de coerência em preto se compara com a tomografia em vermelho em dois quesitos em número de divisores de feixe e em profundidade de ótica e o que cada um desse gráfico quer dizer o número de divisores de feixe é basicamente a facilidade de se criar o circuito quantos divisores eu vou ter que escrever naquele circuito e a profundidade de ótica dá uma ideia de perdas de fótons porque ela é a quantidade média de elementos óticos de operações que eu vou fazer no fóton entre o momento que ele entra no circuito e o momento que ele sai então a gente vê que a nossa proposta ela é mais simples de ser fabricada e possui menos perdas do que a tomografia bom e a gente conclui então que a gente conseguiu desenvolver uma metodologia para obter circuitos fotônicos que são capazes de determinar a coerência quântica de um sistema de dimensão qualquer e via n quadrado ou n quadrado menos n mais uma medidas e por que essa variação? porque depende de como eu vou realizar as medidas aqui porque eu preciso dessas medidas individualmente e aqui eu preciso só da soma se eu conseguir um método de pegar toda essa soma aqui em uma medida então eu vou fazer n quadrado menos n mais uma medidas se eu tiver que fazê-las individualmente mesmo assim eu vou ter que fazer n quadrado medidas então se eu conseguir n quadrado menos n mais um eu também consigo uma vantagem sobre a tomografia também no número de medidas por isso tem essa interrogação porque depende de como você vai medir essas saídas se eu não conseguir tiver que medir individualmente então ela se iguala à tomografia porque a tomografia precisa de n quadrado medidas bom para finalizar acho que o tempo já está estourando gostaria de agradecer às agências financiadoras do projeto CNPq e o NCT de informação quântica ao nosso grupo em light pelas sempre as discussões que proporcionam mais especificamente aos outros autores do artigo doutor Wilder professor Sebastião professor Reinaldo e agradecer também a todo mundo que está aí assistindo obrigado obrigado pela apresentação Patrick muito interessante a gente já vê que já deu frutos né seu trabalho sim sim por enquanto não tem nenhuma pergunta mas dá uma passadinha no YouTube caso surja algum para interagir lá mas muito obrigado tá agradeço gente brigadão eu vou chamar o próximo então Daniel 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 de Assis bom dia tudo bom tudo bem estou te ouvindo bem se você pode começar a hora que estiver pronto tá ok vocês estão conseguindo visualizar? sim pode começar então? pode, à vontade então bom dia pessoal meu nome é Daniel de Assis eu sou orientando do professor Lucas Vardil no começo do segundo semestre de doutorado eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu estou mexendo que é estudar a evolução de socialidade e uma proposta para isso em população estruturada bom eu quero fazer isso de uma forma bem dialógica então eu já vou começar com uma das perguntas chaves dessa área que é por que a evolução favoreceu o surgimento de animais estérios? então se a gente for lá para pensar que a seleção natural viabiliza indivíduos que consigam deixar suas características para as próximas gerações em termos de sucesso reprodutivo pensar em animais estériis e que a seleção natural favoreceu isso parece ser um dilema que inclusive contradiz esse princípio e aqui nessa figura por exemplo a gente pode ver que um desses animais que tem uma espécie de esterilidade afetiva que é o rato topeira pelado onde poucos indivíduos reproduzem o resto executa tarefas bom então talvez uma pergunta bem familiar para a gente começar a entender o comportamento desses animais e a entender quem são eles e eu adianto que esses animais são chamados de eus sociais acredito que todos nós aqui já devem ter visto pelo menos algum deles principalmente essa tríade canônica aqui que são as formigas os cupins e as abelhas no entanto existem muitos outros que inclusive fogem desse padrão aqui como por exemplo aquele mamífero do slide anterior para a gente caracterizar então esses animais segundo o Wilson são necessárias três características a primeira delas é a divisão reprodutiva do trabalho então nesses animais devem existir uma pequena porcentagem deles que ocupam uma chamada de casta reprodutiva onde apenas esses reproduzem e os demais executam tarefas das mais variadas formas como proteção forrajamento construção e outras mais uma segunda característica desses animais é a predisposição para cuidados cooperativos então mesmo que o indivíduo lá seja um soldado por exemplo se passar um outro indivíduo precisando de alguma ajuda ele vai fornecer essa ajuda porque ele já predispõe dessa tendência à cooperação no sentido de altruísmo e um terceiro e último critério aqui que é apenas um critério que diz respeito sobre as gerações produzidas que deve haver pelo menos uma sequência de duas ou mais gerações de indivíduos produzidas por essa mesma casta para caracterizar esses animais bom então o que a gente sabe sobre esses animais hoje para vocês terem ideia algumas espécies de animais eossociais só tiveram esse comportamento descoberto pela ciência no final da década de 90 então esse fenômeno de eossocialidade é uma coisa que ainda percorre um estudo com espécies sendo descobertas ocasionalmente a primeira coisa que a gente sabe sobre ela é que ela é bem rara na natureza então por exemplo nessa imagem aqui que representa todos os a história evolutiva dos imenópteros que são abelhas formigas e vespas apenas nessas regiões de traço vermelho foi onde a eossocialidade surgiu menos de 10 vezes e aqui foi o caso digamos assim onde a eossocialidade mais conseguiu se evoluir dentre todos os animais então vocês vejam que é um surgimento bem raro disso aparecer e sabemos também que para a socialidade conseguir se estabelecer e sobreviver ela precisa de condições muito viáveis ecologicamente ela precisa de abrigo precisa de defesa e de alimento aqui a gente até pode fazer uma analogia como se realmente os indivíduos reprodutores fossem os monarcas e eles precisam então de ter um castelo uma fortificação ter guarda ter alimento ter guarnição e mesmo com essas condições bem adversas digamos assim se a gente pegar a biomassa total dos animais na superfície da terra inclusive se você pode somar aí animais plantas fungos etc todos os seres vivos mais da metade dessa biomassa vão ser de insetos sociais então percebam aí que eles estão muito bem presentes em todos os continentes bom mas nós somos físicos então a gente está interessado em modelar isso de um ponto de vista mais matemático e com o viés que a gente conhece principalmente da física estatística mas todo desafio de estudar a natureza para o físico é uma coisa bem vista então na dinâmica evolutiva principalmente da teoria evolutiva dos jogos a gente faz isso através de processos estocásticos e comparando a dinâmica ao nível individual desses indivíduos principalmente por essa divisão entre indivíduos que por exemplo com essa cor vermelha são os desertores e o indivíduo dessa cor azul que são os cooperadores que no caso aqui pode ser comparado analogamente com os indivíduos solitários porque esse daqui quando ele se reproduzir ele vai gerar dispersão de um outro indivíduo então ele não está interessado em formar grupos e cooperar socialmente já os indivíduos sociais com uma probabilidade que aqui ele pode permanecer próximo do seu genitor ou com uma probabilidade ou menos que ele pode se dispersar e querer formar o seu próprio seu próprio colônia seu próprio agregado em cima dessa ideia básica principalmente dessa ideia de competição entre altruísmo de cooperação e deserção a gente tem um modelo que está fundamentado nessa referência aqui que é um modelo analítico bem interessante que é uma das primeiras propostas a conseguir dados e resultados para comparar com esses resultados digamos assim ecológicos desses últimos anos então esse modelo ele se fundamentaliza no chamado dos processos de ramificação processos de branch eu não vou entrar em muito detalhe nisso isso é uma área de grafos de teoria de informação em que basicamente a ideia é competir esses dois indivíduos ver qual deles vai ter uma maior probabilidade de conseguir se estabilizar numa população o modelo em si é muito simples o modelo é unidimensional assexuado então a ideia dele é o seguinte o indivíduo de cor vermelha que é o solitário ele só tem duas dinâmicas básicas ou ele morre com uma taxa D0 ou ele reproduz com uma taxa B0 e com isso ele vai formar um outro indivíduo solitário e assim vai balanceando a quantidade de indivíduos desse tipo já o tipo social ele pode formar agregados de tamanho variável isso porque associado à reprodução existe uma probabilidade de que a prole dele permaneça junto dele ajudando em cuidados de manutenção então com isso esse indivíduo de imunidade pode então passar a contribuir para os de duas com a probabilidade de QBI e já mesmo que ele esteja estabelecido estabelecido com os indivíduos de duas unidades caso ele reproduza e o filho migre ele vai passar a contribuir para os de uma unidade e com essa dinâmica você vê que todos esses agregados de tamanho variável estão relacionados entre si a partir dessas três quantidades básicas a taxa de reprodução de mortalidade e essa probabilidade de permanência e com ela você tem a probabilidade então de dispersão bom eu não vou em muitos detalhes desse modelo porque ele tem resultados interessantes e diversos mas um dos principais desses resultados ele analisa a probabilidade da socialidade conseguir se estabilizar nessa população porque se existe a probabilidade dela se estabelecer existe a probabilidade dela ser extinta que é a probabilidade que a gente não está interessado tendo em mente que a gente quer estudar as condições para o sucesso da socialidade em si aí por exemplo se você analisar esse primeiro gráfico aqui a região cinza representa a região onde a socialidade ela é extinta ela não tem chance nenhuma de se estabilizar essa região vermelha tem uma pequena chance dela se estabilizar no entanto o tipo solitário nessa região vermelha ele tem uma possibilidade de estabilizar na população maior do que o tipo social e essa porção azul aqui é a possibilidade do tipo social se estabilizar nessa população isso em função desse parâmetro aqui que é uma razão reprodutiva que ele só depende de três quantidades básicas que se assimilam com essas condições ecológicas viáveis para esses animais que é a taxa de reprodução a taxa de mortalidade e a probabilidade de permanência no entanto se a gente estiver interessado na emergência estocástica ou seja na possibilidade de que na probabilidade que o tipo eu social consiga se sobrepor o tipo solitário se estabelecer dominar a população essa probabilidade como pode ser visto nessa porção azul aqui ela é bem menor então toda essa região cinza e vermelha aqui a eu socialidade é bem inviável de se estabilizar nessa região cinza aqui em particular ela não tem chance alguma disso acontecer então fundamentada nessas em outras análises esse modelo ele chega em algumas conclusões interessantes a primeira delas é que se você analisar do ponto de vista de estratégia cooperar e não cooperar as linhagens solitárias elas são mais estáveis então na maioria das vezes que elas se sobrepõem numa população elas vão perpetuar essa dinâmica aí no entanto a eu socialidade como a gente viu naquele gráfico anterior ela requer condições bem altas aquelas razões ali entre reprodução e mortalidade elas tem que ser reguladas ao ponto de viabilizar muito a produção de indivíduos nas fases iniciais desses agregados então em relação ao tipo solitário ela requer vantagens extras e ele concluiu também que a eu socialidade ela é de difícil manutenção porque às vezes ela pode se estabilizar na população e ser sobrepujada pelo tipo solitário e esse tipo solitário dominar a população então isso representa por exemplo na história evolutiva os casos em que a eu socialidade surgiu alguma vez na história evolutiva no entanto esses animais acabaram revertendo para uma organização social mais primitiva e hoje no futuro digamos assim desses espaços evolutivos a gente sabe que no passado essa espécie já foi o social digamos assim no entanto hoje ela tem uma organização mais simples por conta desse alto custo de manutenção da socialidade outra característica que eu não vou entrar em muitos detalhes mas é só para vocês terem uma noção de que mesmo esse modelo sendo uma redução abstrata e relativamente simples pelo fato de ele ser unidimensional ele tem conclusões ricas que você ainda consegue comparar se você implementar aquela probabilidade de fixação ou de migração ela depender de parâmetros como por exemplo o tamanho do agregado você consegue comparar duas classes de animais eus sociais que ainda tem uma discussão bem ampla que são os que são obrigados e os facilitativos bom e qual que é a proposta então desse meu começo de doutorado é estudar exatamente essa dinâmica desses dois tipos solitários e sociais numa rede quadrada porque com isso a gente pode empregar os conhecimentos por exemplo dos modelos de base individual e das simulações de Monte Carlo então a ideia que está sendo desenvolvida é de uma rede quadrada e onde a gente tem três tipos de indivíduos e esses indivíduos de uma forma geral eles são regulados por três fatores eles serem sorteados para reproduzir ou morrer então por exemplo o tipo solitário se ele é sorteado para reproduzir ele vai ter que colocar um descendente dele em um dos sítios vazios da vizinhança porque ele não pode formar agregados e se ele for sorteado para morrer digamos assim ele vai desocupar esse sítio e um dos vizinhos poderá então colocar o seu indivíduo ali e como não há permanência essa probabilidade de permanência é relevante nesse caso aqui agora para o tipo social a gente implementa uma capacidade para esse sítio de indivíduos e aí com uma probabilidade que se essa rainha que é o tipo azul for sorteado para reproduzir e ela permanecer ela vai ser uma operária porque não há coexistência de rainhas na mesma colônia nesse modelo o que permanece na colônia são as operárias então nesse caso até esgotar a capacidade do sítio esse indivíduo produzido vai permanecer nesse mesmo sítio no entanto com uma probabilidade de um menos que essa rainha vai produzir uma outra rainha que representa exatamente essa probabilidade dela ser sorteada para reproduzir e acontecer a migração para um sítio vizinho isso só pode ser feito para um sítio vazio porque não pode haver com a existência de duas rainhas nesse modelo que é uma implementação do modelo anterior isso traz uma riqueza interessante que é exatamente a questão da dispersão limitada de explorar essa geometria dessa rede para estudar esses sítios dessa dinâmica desses dois tipos de indivíduos os sociais e os solitários bom então as perguntas que a gente está interessado em responder lembrando que são as grandes perguntas que movem a ciência de uma forma geral como que vai ser então a probabilidade de extinção ou seja qual que é a probabilidade de que naquela naquela rede lá se você colocar uma única rainha todas as gerações derivadas dela venham a ser extinta num número de passos aí dessa simulação então obtendo essa probabilidade de extinção como que a gente consegue comparar ela com a probabilidade de extinção do tipo solitário para então estudar essa viabilidade do tipo solitário se estabelecer ou não na população tá e uma outra questão interessante é a gente implementar essa probabilidade de fixação dessa dinâmica de ocupação de sítios para ela depender dentre outras coisas do tamanho e da capacidade do sítio e com isso a gente consegue estender um dos resultados interessantes do modelo unidimensional analítico que é exatamente a comparação entre os eus sociais que são obrigados tá e os eus sociais que são reversíveis no sentido de que essa essa produção de indivíduos pode ser extremamente estéreo ou uma esterilidade efetiva né digamos assim ele pode se reproduzir ele apenas não faz por alguma limitação social ou imposição do grupo e o quarto item aí que é um item interessante porque inclusive pode fazer uma ponte com o departamento de ecologia tá que um dos professores que estava presente na minha dissertação era o professor da ecologia que é a ideia de explorar a interação agonística tá que é a competição entre grupos de animais eus sociais e isso é um fenômeno que é conhecido também na natureza tá essas são as principais referências que eu utilizei tá a referência das figuras tá quem quiser entrar um pouco mais de detalhe e os meus agradecimentos tá a pós-graduação em física tá agência de financiamento do CNPq ao meu orientador e a todos vocês ouvintes aí muito obrigado obrigado Daniel ficou excelente o trabalho você pode passar lá no youtube eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta ainda mas caso surgir você responde pra gente por favor tá ok obrigado obrigado tá o Gilberto tá tudo pronto tá um pouquinho baixo se puder é tá um pouco mas acho que dá pra ouvir configurar ainda o problema melhorou é um pouco mas já tá um pouco difícil de ouvir você pode falar um pouco mais alto eu vou trocar de micro um minuto tá um tá um tá Não, está bem baixo Não, está bem baixo Ah, eu acho que está dando para ouvir Eu acho que se você quiser começar, Júlio Você quer passar para o próximo e eu vou pensando aqui Ver se melhora ou... É, tenta falar um pouco mais próximo, um pouco mais alto Mas já melhorou um pouco Mas está... Está cortando? Não, está... Está baixo mesmo, não sei Mas acho que pode começar, Júlio Apareceu aí? Sim Tá, aí se durante a apresentação ficar muito baixo, aí dá um toque Está ótimo Mas está muito, muito para ouvir? Não, agora, quando você fala... Agora está dando para ouvir Está em modo apresentação aí? Não, não está não Agora sim Bom, está bom então Bom, realmente bom dia Eu sou o Huberto Sou aluno de Ângelo E eu vou apresentar o trabalho Que era a parte do trabalho que a gente desenvolveu na primeira metade do meu doutorado Que é basicamente estudar a etapa do meu doutorado E também as propriedades elásticas de bicamada do meu doutorado Que é um papo importante quando é o HL de isolamento apológico do tipo BX Eu separei a apresentação em um toque Que é mais uma introdução, uma motivação do porquê, cidade e tipo de coisa Algumas definições sobre o crescimento espacial que vai aparecer aí ao longo da apresentação O que é que a gente propôs a fazer com alguns resultados e instituições Bom, o telérito de minuto, o B2-E3, ele não é um material novo, né? Pelo contrário Ele é um material que já foi necessariamente estudado Principalmente devido a sua propriedade termoelétrica E dentro do grupo de materiais termoelétricos, né? Que esse grupo da família tem que ser Ele é o que possui maior coeficiente De conversão de eletricidade em calor, por exemplo Então ele é um material que já foi bastante explorado E possibilitou, por exemplo, o desenvolvimento de dispositivo semielétrico de alta eficiência Então aqui nessa primeira figura Eu represento a cena humanitária, né? A estrutura desse material Ele é um material que é estruturado em camadas Onde eu tenho uma unidade básica, né? Que é uma camada típica De forma que eu consigo formar a tela humanitária desse sistema Empilhando essas camadas típicas Que são formadas alternando o plano de pelúdio e de vizinho Nessa sequência que eu estou mostrando aqui E interessante aqui Dentro dessas camadas típicas Eu tenho uma ligação forte, né? Do tipo undervalse Mas ao longo, né? A ligação entre as camadas Eu errei do tipo undervalse, né? Então dentro da camada Da ligação totalmente forte E entre as camadas típicas Eu tenho a interação fraca do tipo undervalse Que possibilita, por exemplo, esse cristal Para ter dificuldade mecânica Dizem que a gente vê no grafito Bom, mas o que representou a volta desse material Esse material que é novamente algo de estudo É justamente a descoberta Desses novos estados topológicos da matéria Então justamente essa classe de materiais Que são classificados como envolvente no pulso Mas possui estados condutores na superfície Então aqui na esquerda Estou representando uma medida de ar De como seria a estrutura eletrônica desse material Então eu consigo ver a banda de condução Eu consigo ver a banda de valentos Um gato direito que separa uns dois Mas eu vejo bandas Estados, né? Com a expressão lineática Com a de direto similar ao que a gente vê no grafeno E esses estados não são associados a estados Estados que estão na superfície do material E eles são protegidos pela topologia do sistema E essa propriedade, então Me diz que esses estados Esses novos canais de condução Têm algumas propriedades Que possibilitam, por exemplo, a aplicação de condições Que a computação pode Tá? Bom Eu tenho alguns problemas Alguns estados, né? Que eu preciso contornar Pra que eu consiga, de fato, aplicar isso Na tentativa de desenvolver alguns dispositivos O primeiro deles é a tecometria Esses materiais, eles são O teletismo, o teletismo Ele é sensível às condições de crescimento Tá? E amarrada a isso, controle do nível de fé Eu preciso, de alguma forma, suprimir A construção do book De forma A evidenciar a condução Associada à superfície Tá? Então Se eu voltar aqui Eu ainda vejo portadores na banda de construção E esse tipo de coisa atrapalha O estudo da ausência de perfis Tá? Então Uma alternativa encontrada Pra contornar esse processo É o crescimento de nova estrutura Onde eu tenho uma razão Volumes Volumes Perfis Suficientemente Suficiente Pra reduzir A condução Associada ao book E evidenciar A condução Associada A Aos estados De superfície E aí Você explora Diversas técnicas De crescimento Especial Eu citei duas aqui Que são mais aplicadas Que é Especial Molecular Bem estabelecida Na ilusão Semicondutor E a deposição química Também Que pra produção Em massa É uma das mais Minas São Quando eu falo De epitaxia Na verdade Eu quero falar Em crescer Um material Ordenado Então Geralmente Eu tenho um substrato Um substrato De salino E eu deposito Pra alguma técnica De crescimento Um material Ali De tal modo Que esses átomos Se organizam Seguindo a estrutura Do substrato O substrato Ele serve Como um molde Pra essa camada Que eu quero crescer Então Esse processo Eu consigo Dividir Em duas etapas Dois subgrupos Que é a homeotaxia Onde eu tenho O substrato Que é composto Por substrato E a camada Que eu quero depositar Ao invés do mesmo material Por exemplo Silício Subtilício E eu tenho A heterotaxia Onde eu vou combinar Materiales de tinta Por exemplo Silício E eu sou Compostado Subtilício Eu preciso Germante Para eu E esse último grupo Ele me permite Combinar Propriedades De diferentes Materiais Mas eu tenho Uma limitação Então quando eu olho Para a heterotaxia Para o subgrupo Da heterotaxia Como esses materiais São distintos Eles não possuem O mesmo parâmetro De rede Então eu tenho Uma incompatibilidade Que vai ter Algumas implicações No meu processo De crescimento Então aqui Na esquerda Eu represento O caso O parâmetro De rede Para a camada Ele é maior O parâmetro De rede Substrato E eu quero Depositar Esse material No nosso Substrato Tá E essa diferença Inicial Ela não é muito Grande Tá O meu material Inicialmente Ele pode se Distorcer De modo Acommodar Essa diferença E encaixar De tudo Substrato Tá certo E ele faz Ele faz Isso Adaptando Parâmetro De rede Que ele tem No plano O parâmetro De rede Substrato E para manter O volume Dessa célula Unitária Constante Ele estica Para o plano Tá Mas como Eu estou Deformando O meu sistema Eu estou Produzindo Energia elástica Então esse processo É limitado Pela espessura Tá Existe uma espessura Acima da prova Isso não ocorre mais Mas eu preciso Participar Essa energia E eu coloco O defeito No mesmo tempo Eu posso fazer Uma analogia Com uma tira De borracha Se não tem Uma tira De borracha Mais fininha Eu vou Esticar E comprimir Mais facilmente Do que Uma tira Mais espessura Bom E aí Ele produz O estranho Então E ele assume A camada Assume O parâmetro De rede Substrato Introduzindo Essa deformação Agora Se essa diferença For muito grande Tá Eu não consigo Accommodar Essa diferença Mais inicial No parâmetro De rede E o que eu tenho Agora É o crescimento Ele pode ocorrer Mas agora Eu tenho Uma interface Mais defeituosa Como foi Apresentando Aqui Eu tenho Defeitos Que eu busco Evitar Durante o crescimento Tá Então Essa compatibilidade Que eu tenho No parâmetro De rede Entre os materiais Ele é um obstáculo Que eu preciso Contornar E que ele Coloca uma limitação No número De materiais Que eu consigo Combinar Principalmente Pelo fato De que Se eu quero Uma camada Com uma qualidade Cristalina boa Eu tenho Que escolher Um substrato Onde esse parâmetro De rede Mais diferente Bom Existe outro Rango Da histaxia Que é Quando eu vou Olhar Materiais Estruturados Em camadas Nesse caso Como eu tenho Uma isotropia Dentro dessas camadas Eu tenho uma Ligação forte Mas entre os camadas Uma ligação fraca Eu consigo Combinar materiais Mesmo que eu tenha Uma diferença grande Porque agora Eu não vou ter Uma ligação química Na interface Eu vou ter Um gato De Van der Waal Então Nesse tipo De exercício Onde eu tenho Materiais Estruturados Em camadas Essa condição De compatibilidade Para o De rede Ela é relaxada Então eu consigo Combinar Um número Muito maior De materiais Onde a princípio Essa camada Ela cresce Com o parâmetro De rede Que ela tem Do mundo Sem tempo De ser Nenhum Estranho Bom O que a gente fez Então é A gente vai Crescer Na estrutura De rede De bismutas Pela técnica De edifício Molecular E a gente Tem o famoso Diretivo Estudar A natureza De edifício De uma negócio Então para isso A gente escolheu Um substrato Que era um substrato De grafite Igual o PRG O grafite Ele tem uma orientação A onda Direção 001 E aqui eu coloco Algumas parâmetros Para comparar Com o meu material Então tem Terlírio Bismutas Igual o PRG E ao princípio Inicialmente Se eu olhar Para o parâmetro De rede No plano Eu teria Unidamente De quase 40% Mas como Esse sistema Ele vai seguir E cair O TG De um derrubar Eu vou ver Que essa diferença Na prática Não ocorre Uma vez Que a primeira Camada de Bismutas Chega no substrato Ela se insere Entre os hexágonos Do APG O plano de carbono Que tem ali Então na verdade Ele enxerga Uma outra periodicidade Que é a periodicidade Da superfície 001 Do APG Isso me permite Crescer O material Com uma boa orientação Então eu tenho Uma diferença De parâmetro De rede Na prática Da ordem De 3% Justamente Pelo fato De eu não ter Desação química Esses caras Eles vão ter Cursos de Van der Waal Conexando isso Bom Aqui tem um esqueminha Da sistema Onde foi crescendo Essas amostras Elas foram crescidas Lá no IUP O sistema de MBE Basicamente Você tem o Luteral tubar Você tem a fonte Onde está seu material Você vai evaporar E você tem o substrato Que geralmente Vai ficar quieto Tem uma certa temperatura Que é diferente Da temperatura Que você evapora Na sua fonte Que é o dito De crescimento Fora do equilíbrio De hemodinâmica Então para estudar Essas amostras A gente preparou Uma série de amostras Onde todos os caras De crescimento Foram mantidos fixos Exceto o tempo De crescimento Então a gente partiu De tempo que vem por Dez minutos Até 180 minutos Para de fato Tentar passar por todas As etapas Desse processo de crescimento E um detalhe Durante esse crescimento É que você precisa Ter uma oferta E a gente tem luz Que ele tem De evaporar mais E se eu não faço isso Eu começo a fugir Das tecnologias Do BN273 Então todos os parâmetros De crescimento São fixos A única coisa Que foi variada É o que é o de crescimento Então a gente Caracterizou por AFM Por isso que eu pedi Forçar tom Então a gente Conseguiu estudar De geometria Estudar o tamanho Eu vejo como Nessa altura média Está variando A medida que o tempo Aumenta Então aqui eu tenho Um comparativo Entre dez minutos Que me dá Uma cobertura média De um ponto De um ponto De um ponto Até quarenta minutos Eu vejo Como essa coisa Vai mudando Então eu tenho Tominhos Eu tenho ilhas Isoladas Geralmente Entre os estéticos Da UAPG São formatos Trianguladores Dos barcos Exagonais E quando A compara Tempos curts Tempos de maior cobertura Eu vejo Como essa morfologia Muda Então aqui eu tenho Comparação Entre vinte minutos Onde eu tenho Uma ilha Que é um formato Bastante hexagonal Que é a simetria Para treinta minutos Eu já começo A ver o processo De quarescência Eu já tenho Uma mudança Para um formato Mais piramidal Mas ainda assim Eu consigo ver Coisas isoladas E para cem minutos Negócio bagulho Para um serviço Muito mais robôs Então o que a gente fez Foi pegar essas amostras E fazer difração de roxismo Se eu quiser estudar Estran Se eu tiver alguma Deformação Eu preciso saber Se eu estou mudando Para muito direito E uma medida Outra é a difração de roxismo Então a gente Leveu essas amostras Lá no Laboratório Nacional A gente fez essas medidas Numa energia De 10 quesas Que dá Me dá Esparâmetro de rede E uma primeira medida A gente utilizou A geometria Representada aqui Nessa letra A Onde eu estou mostrando Como a amostra É posicionada Em relação ao feixe de acidente E ao feixe de passar Nesse tipo de medidas Que é conhecida Como matéria Eu consigo sonar planos Que são paralelos E eu estou perdido De substrato E isso me dá Um indicativo Se de fato Tem que ser atual corrente Então nessa figura Na esquerda Na letra B Na letra B Eu consigo ver Que eu tenho Além dos picos Da Valterie Que são do tipo 00L Que tem orientação Do tipo 00L Eu vejo os picos Do tipo 00L Do B2 até 3 Então Isso é um indício De fato Que esses planos São paralelos E o meu material Até essa cobertura De 8,4% Ele cresce O adenado Além disso Essa medida Ela me permite Determinar o parâmetro de rede A posição do tipo E dar o parâmetro de rede O tempo está um pouquinho curto Se puder Aqui é só Como que muda Quando você vai Para 100 minutos A coisa Como a gente viu Lá no AFM A coisa Fica bagunça tudo Já começam a aparecer Outras fases Mas eu ainda tenho Uma parte majoritária De B2 até 3 No meu fio Aqui a gente fez Uma medida no plano A gente consegue Uma medida Por exemplo Do parâmetro de rede No plano Através da posição do pico E aqui eu represento Na letra A Como essa Uma amostra orientada Agora Então aqui É um resumo Dessas medidas de Onde eu vejo Que de fato Mesmo que eu tenho Um sistema de Vanderbilt A medida que eu Vario a cobertura A altura Daquelas Eu vejo Que o meu parâmetro De rede Também muda Então quando eu olho Para o parâmetro De rede no plano Eu vejo Que as coberturas Pequenas Ele tende a concluir E o parâmetro De rede Tende a esticar Que é o comportamento Que eu esperava Para o sistema Não é para ser Condicional Por exemplo E uma outra coisa Que a gente fez Foi estudar As propriedades elétricas Do bismuto Então cada fase Que aparece Ela é obtida Inserindo uma camada De bismuto Entre o cito poleiro E isso é interessante Porque atualmente Você vê que Outras fases Também pode ter Sociedades topológicas Então o que a gente faz Que está resumido aqui É pegar a energia elástica E a energia de strength Que tem ali na interface E minimizar Quando eu faço Esse cálculo Utilizando os valores Que eu tenho Pro bismuto Que é o que a gente Tem na literatura Eu vejo Uma discrepância Muito grande Entre o valor Calculado E o valor medido Que é a parte De ideia lá Não é jeito Com a parte branquinha Quando eu minimizo isso Em função do módulo de anos A razão de equação Procurando Qual o valor Que vai me dar Para um direito Mais próximo Eu vejo Que o meu sistema Já começa a entrar No que eu vi Na parte experimental Então esse tipo de cálculo Não permite Estimar O módulo de anos Para de camadas Que você não tem Na literatura Que você só tem Os valores do mundo Aí é só Algumas conclusões O crescimento Até 70 minutos No origem De baixa cobertura Ele tem uma Texia Eu vejo Ilhas conformadas Desagonais Assim De 60 minutos Eu vejo Aquela mudança De morfologia Mesmo no sistema De Van der Waal Eu tenho strength E esse comportamento Me permite Estimar As propriedades elétricas Das bicamadas Tá ótimo Obrigado pela prestação Gilberto Bastante Não tem problema Não Deu para entender tudo E obrigado Passa lá no Youtube Eu acho que não tem Nenhuma pergunta ainda Mas Pode ser que tenha Tá tudo certo aí Agora José Aqui Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim Se puder compartilhar A tela Tá Posso Começar a apresentar? À vontade Tá dando para ver a apresentação? Sim Bom dia Meu nome é José Roberto Eu faço parte do grupo GFT Orientado pelo professor Nelson Eu reiniciei meu doutorado No princípio deste ano De 2020 Eu vou falar um pouco Sobre Entrofia de Maneamento Em Universos FRLW A apresentação Tá dividida em quatro breves tópicos Onde eu vou dar alguns ingredientes Pertinentes ao desenvolvimento da minha pesquisa Eu vou falar um pouco sobre Dar algumas noções de geometria rápida Falar sobre a expansão do universo Depois eu vou falar sobre a definição de Entrofia de Maneamento Apresentar Apresentar A descrição do formalismo de matriz e densidade Com o campo escalar no VAR E finalmente eu vou dar algumas perspectivas Do que Os objetivos que eu quero atingir nessa pesquisa Sobre a métrica perturbada Então aí A gente vê uma representação qualitativa Universo em expansão Descoberta em 1929 Corroborada por dados experimentais do telescópio Hubble O objeto que descreve O universo em grande escala Pelo menos em primeira aproximação É a métrica FRLW Ela foi construída baseada na hipótese De alta simetria que o universo tem Chamada de princípio cosmológico Que afirma que o universo é homogêneo e isotrópico Aí você vê as eras aí Esses slices É tipo Algumas Alguns frames Então é uma imagem Bastante qualitativa E Para falar da métrica FRLW Eu vou dar rapidamente a noção Do que é métrica Então uma métrica É um objeto matemático Que Permite transferir A noção de produto interno Que a gente tem no RN Para uma variedade Que é um espaço topológico Unido de uma estrutura diferenciada Ou de forma intuitiva Pode pensar Numa Numa variedade Como uma espécie de generalização Do conceito de superfície Escrito em termos Do sistema de coordenada A métrica pode ser escrito Dessa forma aqui Onde eu estou usando a notação De Einstein Que são uma soma Sobre índices repetidos E é muito comum A convenção De usar O DS ao quadrado No lugar de G Então por exemplo O espaço de Minkoffice Da relatividade restrita Tem essa métrica aí Custo tensor métrico É uma matriz diagonal Com essa assinatura E essa notação Ela transmite o sabor Que uma métrica representa Ou seja Uma noção De medida de distância Então A métrica FW É essa daqui Onde Está escrito Em coordenadas polares Esse D D ômega ao quadrado Aqui é o elemento De superfície Esse A de T É um parâmetro De escala Que cuida Da expansão Do universo E esse K Aqui representa A curvatura Onde ele pode Assumir valores Zero Menos 1 E um Zero A gente estaria Numa geometria Plana Menos 1 A gente estaria Numa geometria Com curvatura Negativa Seria os espaços Herbólicos E K Igual a 1 A gente estaria Numa curvatura Positiva Seria os espaços Esféricos Um exemplo Particular Dessa métrica Que é referida É quando eu pego K Igual a 1 E considero Fatores de escala Constante R Raio Estou estudando Universos estáticos Então a métrica Fica com essa cara Que é o universo De Einstein E aí Nós vamos considerar Slices temporais Dado aqui Dessa forma E vamos pegar Um instante de tempo T igual a zero Chamado de superfície De Koshy Para que a gente Precisa disso Porque A ideia é fazer Predições usando Relatividade geral Olhando para uma Situação Num instante E dizer como Ela vai se comportar Em instantes seguintes As perfícies De Koshy Das nossas Condições Iniciais Para encontrar Uma superfície de Koshy O espaço-tempo Ele precisa ter Uma propriedade Chamada de Hiperbolicidade global Ou seja Espaços globalmente Hiperbólicos Pois ela permite A gente fazer Uma foliação Exatamente essa foliação Do espaço-tempo Em superfícies Tridimensionais De coordenadas espaciais Em uma linha temporal De tempo-t Então A definição De entropia De emareamento É a seguinte A gente pega Um espaço De Hilbert Bipartido E A gente assume Por hipótese Que o estado Que descreve O sistema Quântico Do sistema É um estado Puro E então A matriz densidade Pode ser escrita Dessa forma E Se a gente Calcular O traço parcial Sobre os graus De liberdade De uma das partes Ou seja O traço parcial É a matriz densidade Reduzida E a gente calcular A entropia De Fonnoima Desse estado A gente obtém O objeto Que a gente chama De entropia De emareamento Então a entropia De emareamento É a entropia De fenômeno Do estado Reduzido Do sistema O exemplo É esse aí O estado De singleto Foi palco De bastante Controvérsia Na física Proposta Por esses dois O alberto É a parte A E o bó É a parte B Se a gente Calcular A matriz densidade Reduzida A gente obtém Um estado Que não tem Informação Nenhuma Ou seja Ele é Maximamente Embaranhado E o Embaranhamento É um recurso Muito importante Dentro da Mecânica Quântica Porque a gente Pode realizar Protocolos De informação Quântica Como por exemplo Teleporte Quântico Já no contexto De uma teoria De campo Então Para a gente Construir A matriz densidade Reduzida Do nosso sistema A gente Lança a mão Do conceito De integrais De trajetória Proposto por Fein É uma maneira De quantizar Sistemas quânticos Então os elementos De matriz Densidade São dados Por essa integral Onde Esse I0 Que é a ação Clássica Euclideanizada A gente já fez Uma rotação De nicho Para poder Deixar a métrica Sendo Riemanniana A lagrangiana Depende dos campos Dos derivados Dos campos E da geometria De fundo Os detalhes De como construir Essa Essa marca De densidade Pelo formar No integral Trajetória Pode ser encontrado Nessa referência Do Tatsuma Nishioca De 2018 Está no Prefinte do Arcavo E se a gente Efetuar esse cálculo Para um sistema Por exemplo Dividido Entre A e B Por exemplo A gente pode usar Isso para estudar Buracos negros Aqui nessa referência Aqui do Sofes E do Bombele De 1986 A entropia De emaranhamento Ela é Ela segue Uma lei diária Onde a gente Tem uma divergência No ultravioleta Esses deltas Esses deltas Aqui representam Os catófos Que a gente faz São cortes A curtas distâncias Esses catófos Nessas integrações Que a gente faz É como se fosse Processo De regularização De integrais Impróprias Se for a gente A gente pode A gente apreciar No cálculo 1 Uma integral Que tiver A gente toma A integral Até um certo Lambda E depois Toma o lambda E para infinito Essa imagem É a imagem Do buraco Feita recentemente Que rendeu O prêmio Nobel Para essas duas Pessoas simpáticas Aqui Que cuidaram Da fotografia E para esse Outro senhor Que previu Matematicamente A existência Desses objetos E uma coisa Interessante É que Suspeita-se Que a entropia De emareamento Seja Aquilo que pode Talvez Explicar a origem Da entropia De buracos negros Um exemplo Menos trivial Do simbleto É dado Por uma teoria De campo conforme Que é basicamente Uma teoria Eu estou fazendo Em duas dimensões É uma teoria Que tem Além da simetriz Do grupo de pancarrela Tem também As simetrias De dilatação E De transformação Especiais Conforme Que é chamado Grupo Conforme E aí Aqui aparece Nesse artigo Aqui A abordagem Que é feita É o seguinte A gente Pega uma Generalização Do conceito De entropia Geométrica Chamada Entropia De RENI E para Calcular Esse traço Para calcular Essa matriz Densidade Aqui A gente Essa Essa Matriz Densidade Potências Alfa Dessa coisa Quando a gente Calcula Esse traço Isso me dá A função De partição Do sistema E depois A gente Toma o limite Do alfa Tendendo Para rum A gente Recupere Exatamente A nossa Entropia De maneamento Esse limite É feito Em um processo Que é chamado De continuação Analítica Onde esse alfa Aqui são números Inteiros Mas depois Ele pode ser Estendido A uma variável Contínua Nesse processo Chamado De continuação Analítica Então se a gente Fizer isso Por exemplo Com um sistema Bidimensional Ou seja Uma dimensão temporal E uma dimensão espacial A entropia de maneamento Tem aquele comportamento Que eu tinha apresentado Antes Ela diverge Logaritmicamente Nesse catófilo Ultravioleta Segue uma lei de área Ou seja Ela é proporcional À área do sistema Que no caso Aqui é dois Esse C Que é a carga central Ou anomalia conforme Que é um elemento Da álgebra De virar solo De como os campos Se transformam Em um plano complexo Essa abordagem Pode ser usada Para descrever Por exemplo Cabeja de esquinas Gás de foco De uma dimensão E etc E aí Tendo como perspectiva É o seguinte A gente vai considerar Agora Que a gente vai Perturbar A direção radial Em torno Da superfície De amaranhamento Aqui a gente Está fazendo A rotação De Witt E parametrizando A métrica de Einstein Por exemplo O universo de Einstein Por exemplo Dessa forma E se a gente fizer isso A gente que tem O elemento de linha Fica dessa forma aqui Onde a gente tem Uma decomposição Do tipo R2 S2 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 É a esfera S2 E aqui É o espaço A coordenada R de T Então a minha métrica Fica inscrito Dessa forma aqui É um DT Mais um DR A quadrado Tem um termo aqui Que é o termo Não perturbado Que não vai depender Da curvatura E tem a parte Que onde a curvatura Aparece São os termos De segunda ordem Aqui Então esse DS ao quadrado Esse DH ao quadrado Aqui Eu coloquei XY Para separar Os graus de liberdade Da variedade Como um todo E os graus de liberdade Da minha superfície De armamento Onde vai acontecer Essa métrica Onde vai acontecer Essa métrica Induzida Aí aqui A métrica Induzida Ela vai Ter componentes Do tensor De rima Que é O tensor De curvatura E as curvaturas Intrínsecas Que vão aparecer Na superfície de armamento A métrica Vai se transformar É um G bar Mais um delta G Que é esse igual a H E a intropia de armamento Ela vai se transformar Desse jeito Vai ter uma parte Que é universal Mais uma parte perturbada Que depende da curvatura Esse índice zero Significa que eu estou Só tomando O campo escalaio Que é um campo Que tem esse índice zero Então um dos objetivos Que eu quero É obter Essa parte Que depende De me ir para Para cá Para cá também Igual a zero E para cá Igual a menos um E eu estou Buscando esse resultado E esse S Universal Que sem a perturbação É o termo Que a gente chama De spherical waveguide Que é o termo De ordem zero Dessa expansão Atualmente Estou estudando Esse artigo E fazendo Adaptações De alguns resultados Que tem lá A entropia De ordem zero É essa expressão Onde esse raio É um raio Efetivo Que é esse R ao quadrado G aqui Outras referências Eu quero enfatizar Em particular Essa primeira referência Que é do Hilti Que é do Prêmio Nobel Também Onde Toda essa construção Do formalismo De réplica Trí De singularidades Cônicas E esses cálculos São feitos lá A ideia surge lá Eu quero agradecer A pós-graduação Pelo convite A CAPES Pelo investimento Os meus colegas O GFT E o orientador Nelson Muito obrigado Obrigado José Pela apresentação Bastante interessante Bastante rica Obrigado Eu Não tenho Nenhuma pergunta No YouTube ainda Mas dá uma passadinha Caso surja alguma Tá bom E aí você responde Pra gente No bate-papo Por favor Ok Obrigado Tá bom A próxima pessoa Apresentar Viviane Tá tudo certo? Oi? Tá tudo certo Eu ainda tô vendo A tela dele Peraí que eu tô Eu vou fechar aqui Desculpa Que boa Pronto Tá aparecendo aí? Sim Se você Se você quiser começar Fica à vontade Então Joy Boa tarde A todos Meu nome é Viviane Eu sou aluna Do finalzinho Já do doutorado Da pós-graduação Em física Já participei De um workshop Desses Tá sendo bem interessante Essa versão Online Então fico feliz De participar E eu vou falar Hoje sobre Espalhamento Ramã Em nanofitas De grafeno De nove E sete Átomos De largura Tá? A apresentação Consiste em apresentar O que é uma nanofita As características Dessa nanostrutura E o uso Da espectroscopia Ramã Para estudar Essas nanostruturas E os resultados Que eu obtive Usando O espalhamento Ramã Então As nanofitas São o que? São cortes Na estrutura Do grafeno Desde que Esses cortes Tenham Alguns nanômetros De largura Então você pode Cortar a estrutura Do grafeno Em qualquer direção De qualquer forma Que você queira Desde que você Tenha essa fita Mas esse corte Aqui em especial Vai me dar Uma borda Bem característica Que é uma borda Que a gente chama De tipo Armchair Este corte Aqui Vai me dar Uma nanofita Com uma borda Também Características Bastante simétricas Que é a tipo Zig-zag E aqui também O corte com Trinta graus Com relação a essa borda Vai me dar também Uma nanofita Com a borda Tipo zig-zag Certo? E tá Pra que estudar Essas nanofitas Como é que isso começou E daí? O que aconteceu? Em 1996 Né? Esses caras aí O Nakada Fujita E os Dressayals Estavam estudando O que que A borda Do grafeno Poderia Influenciar Né? Nas estruturas Eletrônicas E estruturas De fono Pra Um nanodispositivo Então a ideia deles Era estudar As bordas Do grafeno E o que que eles Descobriram? Né? Pra fazer as simulações Eles Idealizaram aí Né? Um pedacinho Curto de grafeno Que é uma nanofita E eles perceberam Que tem características Muito interessantes Quando as bordas Tem característica Armchair Que é essa Que tá mostrada Aí em cima Ou quando ela tem Característica Né? Zigzag Que é essa mostrada Aí ao lado À direita E eles estudaram Também aqui Embaixo aqui Opções Né? De bordas Que não são Totalmente Periódicas Né? Elas têm um período Mas com células unitárias Que não são somente Armchair Ou zigzag Que é esse ABC aqui À direita embaixo Essas são Opções De bordas Que não são Né? Zigzag E armchair São bordas Entre aspas Né? Aleatórias Né? Isso aí são células unitárias Que se repetem E eles não viram Nada de muito interessante Na estrutura Né? Então o que aconteceu? A partir daí A galera resolveu estudar Em mais detalhes As nanofitas Com bordas Armchair E zigzag Até que Foi Né? Visto experimentalmente Então O que é essa nanofita? Né? Explicando direito O que é isso Né? Você tem um corte Lá na estrutura Do grafeno E a gente vai dar Características Para esses cortes Então Quando é muito Pequenininho Você consegue contar Aqui o número De átomos Que está na direção Da largura Tá? Então aqui tem Três tipos De nanofitas Tá? E a denominação Dela É em função Desse número De átomos Que a gente Pode contar Aqui na Na largura Da nanofita Então essa primeira Tem cinco átomos Aqui estão mostrando Como é que você faz Essa indicação De cinco átomos De sete átomos De nove átomos O que que acontece? Essas nanofitas Né? Que a gente consegue Definir As células unitárias Bonitinhas Porque elas têm As bordas Periódicas Né? E E Contínuas Bonitinhas Elas As tipo Armchair Elas podem ser Divididas Em três famílias Tá? Em função Desse número N Que é O número De átomos Tá? Então se você tem Um número de átomos Ali na direção Da largura Igual a três P Né? Com P sendo Um inteiro qualquer Ou três P Mais um Ou três P Mais dois Essas nanofitas Vão apresentar Características Específicas Tá? Então é só Pra ter uma ideia De como que Essas nanostruturas Elas são Qualificadas Divididas E estudadas Em função Dessas características A largura Né? Em nanômetros Dessas Dessas nanofitas Ela pode ser calculada Tá? A partir desse número De Desse número De átomos Né? Que apresenta Na largura E a ligação Né? O comprimento Da ligação Entre os átomos De carbono Carbono Que é Dado pela letra A aqui E a forma De calcular A largura Para uma nanofita Tipo armchair É diferente Tá? Da nanofita Tipo zigzag O que acontece? Eu estudei Nanofitas Né? Eu falei nanofitas Com nove Sete átomos De espessura Mas elas são Com as bordas Armchair Tá? Então Daqui pra frente Eu não vou falar mais Das características De uma nanofita Zigzag Porque eu já estou Redirecionando A apresentação Para o meu trabalho Que é em cima De nanofitas Tipo armchair Tá? Então vamos lembrar Dessa equaçãozinha Aqui, né? Que é a largura Para nanofita Tipo armchair Então aqui Tá um gif Legal Para a gente Ver o que Que acontece Com a distribuição Eletrônica Tá? Com a estrutura De bandas Para nanofita Tá? Essa aqui É uma nanofita Tipo armchair Então aqui A gente está Variando Aí o número De átomos Na largura Da nanofita E a gente consegue Ver que a estrutura De bandas Aqui Ora tem um gap Relativamente grande Ora tem um gap Muitíssimo pequeno Quase que Está encostando aqui Estão encostando As bandas Certo? Para nanofita Tipo zigue-zague Você não vê Uma estrutura de banda Parecida com aquela Tá? Totalmente diferente Então acontece aqui O que eles chamam De estados de borda E que mais para frente Veio a definir Uma característica Mais para frente não Atualmente a gente sabe Que isso Faz com que Essas nanofitas Tipo zigue-zague Tenham Propriedades Magnéticas Tá? Mas então Então a gente pode ter Um corte qualquer Numa estrutura Do grafeno Você pode literalmente Com algum tipo De estrutura Ir lá E cortar Sua folha de grafeno Mas aí você vai ter Uma nanofita Com uma largura Muito provavelmente Da ordem De centenas De nanômetros E a gente chama Essa metodologia De cortar De verdade A folha de grafeno Ou um One zip De nanotubos De carbono Uma metodologia Tipo top down Ou seja Eu estou pegando Uma estrutura maior E estou cortando Estou diminuindo Ela para uma estrutura Menor Que vai ser A minha nanofita Ou a gente pode Construir Tá? Essas nanofitas Como que montando Tá? Por moléculas Montando moléculas Você consegue Construir uma nanofita Essa metodologia É chamada Bottom up Tá? Daqui para frente Também eu vou estar Falando mais Das nanofitas Que foram Vamos falar assim Desenhadas Para o propósito De serem estudadas Ou seja Você não está cortando Uma folha de grafeno Você está Produzindo uma nanofita E você conhece Todas as características Dela As bordas são perfeitas A largura não varia Ao longo dessa nanofita Isso é obtido Experimentalmente E a cada dia A engenharia Por trás da fabricação De nanofitas Ela evolui Muito rapidamente Inclusive A primeira montagem De moléculas Que deu origem A uma nanofita Com as bordas Perfeitas E a largura Muito bem definida Foi em 2010 E a partir daí A gente tem Várias nanofitas Já que foram Atomicamente montadas Então esse aqui É o exemplo Essa daqui É a primeira nanofita Que foi Montada em 2010 Usando esse Monômero precursor Que tem um nome Engraçadinho Então não vou falar Nada disso Mas a questão toda É a seguinte Você está Produzindo uma molécula E a partir da montagem Dessa molécula Que nesse caso aqui Acontece Por anilhem Por aquecimento Em cima Você faz O sputtering Dessa molécula Que é o monômero Precursor Em cima De uma Superfície De ouro Característica I111 E aí você Aquece Com aquecimento Os átomos De bromo Eles vão Sair Dessa molécula E as moléculas Elas vão Literalmente Se mover Elas vão caminhar Na estrutura Na superfície Até encontrar Uma outra molécula Elas vão se ligando Você aumenta Ainda mais A temperatura Para uns 400 graus Céus Que é o anilhem Final E 10 minutos Durante 10 minutos E aí você constrói Essa nanofita Essa metodologia De fabricação Que já chegou A ser Bastante aperfeiçoada Para esse grupo Que fez A primeira vez Eles também Fizeram Uma nanofita Com 9 átomos De espessura Então eles fizeram De novo Eles desenharam Eles criaram Uma molécula Inicialmente Que vai ser O monômero Que vai construir A sua nanofita De 9 átomos Então eles desenharam Essa molécula Os mesmos átomos Os halogênios De bromo E a mesma coisa Você evapora Essa molécula Em um vácuo Muito Muito alto Em cima De uma Superfície De ouro Tipo 1 E aí você Aquece Essas moléculas Perdem Primeiramente Os átomos De bromo Você continua Aquecendo Elas se encontram Se juntam Você continua Crescendo E aí Por volta De 350 graus Durante também Uns 10 minutos Você Deixa as moléculas Interagirem E elas dão origem A essas nanofitas De 9 átomos De espessura Lembrando que Essas duas nanofitas Que são as nanofitas Que eu tive a oportunidade De medir Elas tem as bordas Que a gente fala As bordas Passivadas Por átomos De hidrogênio Tá Então As duas tem Átomos de hidrogênio Nas bordas Que impedem Que elas Se degradem E aqui Eu tenho Um exemplo De muitas outras Nanofitas Esse trabalho Aqui Ele fez um estudo De quatro tipos De nanofitas Que tem a largura Muitíssimo bem definida Essas aqui Não são feitas Por Evaporação Em cima de superfície Igual as anteriores Essas aqui Que são feitas Por reação química Mesmo Em solvente Que são Wet reactions E aí você Tem que fazer A mesma coisa Você precisa Criar uma molécula Você desenha Você desenha Essa molécula Você imagina Ela De forma Que ao se juntar Elas vão Dar origem A uma nanofita Então essa parte Aqui embaixo A esquerda Dá o exemplo Da molécula O monômero É aqui Uma etapa Da fabricação E essa em verde É a nanofita Final E aqui A direita Embaixo Você tem Uma outra Molecula Totalmente Diferente O formato Dela Que também Vai se juntar Aqui no tipo De polímero E depois De uma reação Ela se torna Uma nanofita Essas nanofitas Apesar de elas Terem uma largura Bastante consistente Elas tem Espectros Ramans Com picos Muito característicos Então são amostras Vamos falar assim Bastante homogêneas Mas as bordas Não são homogêneas Aliás Não é que elas Não são homogêneas Elas são homogêneas Essa aqui É uma célula unitária Ela vai se repetir Ao longo dessas nanofitas Por qualquer tamanho Que ela consiga se montar Lá na reação Mas essa borda Ela não é perfeitinha Igual as armchair Ou as zigzag E assim como Aquele estudo Lá de 1996 As propriedades Optoeletrônicas Dessas nanofitas Com essas bordas Elas não vão ser Tão facilmente Manipuláveis Como essas Que tem as Bordas Completamente Periódicas Aqui Perfeitinhas Tipo armchair Zigzag Mas ainda assim Elas vão ter Providades Elas vão ter Um gap eletrônico Que vai dar Para você usar Dependendo do Tipo de radical Que você coloca Aqui Então não é Que elas Não têm utilidade Elas com certeza Têm utilidade Elas só não são Tão bonitas Para quem estuda Coisas com Como Ramã Simetria Das bordas Aqui Faz uma diferença Muito grande E aí O que acontece Já que essas Nanofitas Elas têm Essa borda Tão perfeita Essa estrutura Tão linear A gente consegue Definir Um modo Tipo respiração Radial Que remete A definição Para nanotubo De carbono Então o que acontece Quando todos os átomos Estão vibrando Na mesma direção Do plano Da nanofita Na direção Da largura Da nanofita A gente tem Esse modo Aqui De vibração Que a gente Chama de RBLM Que é o Radial Breathing Like Mode E ele é Definido Em função Da velocidade Do som No grafeno E a largura Da nanofita A gente viu Também Que a largura Da nanofita Ela é Calculada Em função Do número De Daquele número N De átomos Ao longo Dessa Dessa largura Então olhando Para essas duas Equações A gente chega A conclusão De que Esse modo De respiração Aqui Tipo radial Ou seja Os átomos Vibrando Na direção Da largura Eles são Característicos De cada N Tá E aqui tem Um A Que é o comprimento Da ligação Carbono-carbono Que nessas nanofitas Aqui Que não tem Só tem hidrogênio Nas bordas Isso praticamente Não varia Tá E Varia Mas é Muitíssimo Pouco Relevante Tanto que Teoricamente Os modos RBLM Para as nanofitas São muito Certeiros E aí A gente vai Então estudar Tá A gente vai Tentar observar Né Esse modo Vibracional Das nanofitas E ver O que a gente Consegue fazer De interessante As propriedades Que ele tem E O nosso Interesse Aqui Que é O estudo Ramando Essas nanofitas Né As propriedades Das nanofitas Através Da espectroscopia Ramã A gente Quer usar Esse modo De respiração Tanto Para qualificar A nanofita Ou seja Se essas nanofitas Elas estão Em perfeito estado Se elas Estão Simétricas Se elas estão Degradando Porque o Ramã É essa ferramenta Que você vai conseguir Medir Essas nanofitas Em qualquer lugar Que você produzir Elas Tá E comparar Por exemplo Se você Faz o design De uma nova Molecula Você constrói Uma nova Nanofita E aí você Quer ter Para onde olhar Para saber Se aquela nanofita Está bem feita Se ela está ok Se ela tem Uma largura Bem definida Esse modo De respiração Vai te dar Essa informação Da mesma forma Que a gente Pensa lá Para o modo De respiração Dos nanotubos Né Que vai te dar Praticamente Tudo Né Se você tem Lá o modo De respiração Você vai olhar No seu catauro plot E você vai achar Lá todas as informações Que você precisa Então a ideia É ter esse Radial breathing Like mode Para as nanofitas Como uma informação Para frente Para quem for Fazer novos designs E utilizar Essas nanofitas Então Como é que funciona Aqui o estudo Ramã Das nanofitas Então a gente tem Aqui A nossa amostra Tá Tá num substrato Qualquer Ok Graças a Deus A gente pode usar Um substrato Qualquer Né Porque a gente Tá usando Ramã Eba E aí você Incide uma luz De laser Aqui né E o laser Né Os fótons Vão interagir Com essas nanostruturas Da minha amostra E uma luz Vai ser Refletida de volta E coletada Essa luz Ela vai ter Fótons de diversos Comprimentos de onda Tá Então por isso Tá todo colorido Aqui Passou um pouquinho Do tempo Mas continua Só pra te avisar Tá joia E aí a gente faz Né A captura Dessa informação Transforma isso No espectro Ramã E A gente tem Uma teoria quântica Pra estudar O espalhamento Ramã A intensidade do espalhamento Em função Da energia Ok E aí Eu vou usar Aqui Essa equação Né Que é a versão Vamos falar assim Resolvida Dessa daqui Você vai Substituir Aquela parte enorme Lá aqui Que são os Os elementos De matriz Vai substituir Por uma constante Tá Porque a nossa amostra Permite isso A nossa situação De medida Permite isso E aí eu vou usar Essa equação Pra fitar Os meus dados Aqui eu tenho Só uma comparação Tá Entre um espectro Da nanofita De sete átomos Tá De espessura Né Esse espectro em verde Obtido com o VTEC E aqui Os modos Né Os modos Raman Previstos Na teoria Pra essa estrutura E o nosso RBLM Tá Que é o modo Que a gente Tem bastante interesse Tá aqui Então eu fiz Medidas em vários Comprimentos de onda Pra essa amostra Construí o meu Perfil Tá De intensidade Raman Em função Da energia De excitação Ok Usei aquela Equação Pra fitar Esses dados E aí eu Obtive Duas energias Ressonantes Aqui Que são as energias De transição Ótica Que aparece Aqui nessa equação Tá Esse E E I Aqui São as energias De transição Pra essa estrutura Então eu consigo Obter essas energias A partir do meu Perfil Raman Ressonante E aqui É só pra dar Uma ideia Do O tamanho Do vetor De onda Aqui Tá Do Do RBLM Tá Tamanho e energia Do meu Vetor De onda E aqui Tem uma Uma medida De absorção Tá Para as nanofitas De sete átomos De espessura E a gente Chegou Obteve as energias Pelo nosso Fit Do Raman Do Raman Ressonante Muito Próximas Dessas energias Aqui Tá Então Boa concordância Com outros Experimentos E qual Que é a vantagem Que a gente Não precisa Estar com as nanofitas Em um substrato Específico Nenhuma condição Específica A gente consegue Obter Para as de nove Átomos A gente fez a mesma Coisa Mediu em várias Energias Tá Aqui Tem o perfil Mais longo Aqui tá Um zoom Aqui na Região De 2,5 Tá Que Que tem Dois piquinhos Aqui Esses dois piquinhos Aqui Tem a diferença Do Do meu vetor De onda Aqui Que é Da banda G Tá Para Para as nanofitas De nove Átomos E que Concorda Também Muito bem Com o experimento De absorção Tá Que é a energia Que Em 2,39 E 2,77 Então a gente Tá obtendo O que era Esperado De uma forma Vantajosa De certa forma Muito vantajosa Porque você não precisa De uma preparação Muito específica Para fazer Uma medida Ramã E aqui Acredita-se Né Em alguns trabalhos Fala que Por volta De Na verdade 750 Deveria ter Um outro Uma outra Transição Tá Eletrônica Para as nanofitas De nove Átomos Aqui Eu estou Comparando Três tipos De nanofita Uma de nove Átomos De espessura Uma de sete Uma de treze Só para mostrar Mesmo as diferenças Nos espectros A visualização Dos espectros Tá Aqui na região Do RBLM Esse espectro Roxo Ele não é O RBLM Dessa estrutura Não Isso daqui É do silício Ok E esse pico Em vermelho Aqui É do substrato Mas Você vê Que a intensidade Do RBLM Para uma nanofita De sete Átomos É muito Muito maior Tá Essas medidas Foram feitas No Vitec Então Isso aqui É só para dar Um exemplo Como eu falei Que pode ser Que tem Uma transição Para energias Muito mais baixas Para nanofita De nove Átomos A gente Pretende Investigar Em torno De 750 nanômetros Essa aqui É uma medida Feita em 825 Nanômetros A gente consegue Enxergar Muito bem Essas bandas Aqui na região Da banda G Da banda Tipo D E a gente Vai fazer Também Perfil Ressonante Para essa Para essa Região E é isso Tá O que tem de novo Aí é que você Já consegue Usar essas nanofitas Para fazer Transistores De efeito de campo Estudar experimentalmente Existem outras formas De construir nanofitas Com uma qualidade Enorme De borda Não só O químico Lá E esse Sobre a superfície Esse daqui É um artigo Novinho Uma nova forma De construir nanofitas E é isso Muito obrigada A todos Pela atenção E acabou Tá ótimo Muito obrigado Por apresentar Uma excelente Apresentação E agora Acabou as apresentações A gente vai dar Uma pausa Para o almoço E voltamos Às três horas Com Uma palestra Sobre saúde mental Na universidade Com alguns convidados Obrigado a todos E até logo Boa tarde Eu vou Então Apresentar Adriana Antes eu queria Só falar um pouco Do Desse Da ideia Nossa Aqui É Fazer uma Uma Dar um espaço Para que a gente Possa Discutir Principalmente Ouvir Os licentes Na nossa pós-graduação Sobre esse problema De saúde mental Para guiar A discussão Ou só para Incentivar Ou jogar Alguns pontos Eu preparei Alguns slides Pegando um pouquinho Em editoriais De revistas Científicas Pontos Sobre Chamando a atenção Sobre esse problema Então Alguns dados Estatísticos Algumas pesquisas Recentes Que mostram Que o problema Acontece Em todas as partes É bem geral E que É necessário Abordá-lo De frente Agora Porque Também Vou mostrar Aqui Que isso É forte Na nossa Pós-graduação E para ajudar Nessa discussão E nos É Guiar Também Na No debate Nós convidamos A professora Adriana Drummond Ela é formada Em terapia ocupacional Pela UFMG Possui pós-graduação Também pela UFMG Comestrado em educação E doutorado Em ciências Da reabilitação Ela é professora Da UFMG E integra Comissão permanente De saúde mental Da nossa universidade Que tem feito Um trabalho Fundamental E muito importante Para a gente Então Hoje ela vem Nos contar um pouco Sobre esse trabalho E conversar Sobre o tema De saúde mental Professora Adriana Boa tarde Boa tarde Mário Lucas E todas E todos Estudantes Da pós-graduação Também estudantes Da graduação Caso haja Bem como Docentes E técnicos Administrativos Você prefere Que eu Feche o vídeo Ou Mário Eu acho que pode ficar assim Você é a nossa convidada Eu preferia que você Ficasse no vídeo Ok Ok Então Eu gostaria Primeiro pedir Para você Falar um pouco Sobre o trabalho Dessa comissão Apresentar um pouco A comissão O trabalho Que vocês fazem lá Ok Então primeiro Eu agradeço Também A presença Viu Eu agradeço A possibilidade De dividir Esse espaço Com vocês E também Gostaria De parabenizar As pessoas Que estão Organizando Esse evento Porque a gente Sabe Que as questões Que envolvem A saúde mental Elas São São De natureza Interdisciplinar E elas também Não são Resolvidas De forma isolada Então É A gente No coletivo É a gente Junto Que vai tendo Ações Me veio aqui Uma Agora Falando aqui Me ocorreu De que nós Temos uma Associação De usuários Da saúde mental Do serviço Saúde mental Eles têm Uma Uma Casa Onde eles Fazem uma Mostra dos Produtos Que eles Trabalham E eles também Funcionam Com um Bar Onde Final de Semana E eles Mesmos Os Usuários Do serviço Saúde mental Eles Mesmos Produzem Os alimentos Servem E o nome Dessa Desse espaço Se chama Suricato E o suricato É um animal Que tem como Característica O trabalho Em conjunto A vida A vida em conjunto A vida Coletiva Então Ao falar Dessa questão Da coletividade Eu queria Falar desse Espaço Para vocês Verem A potência Do trabalho Em conjunto E fica aí Já uma Dica Para vocês Poderem Ir ao Suricato Para conhecerem Usufruir Um pouco Desse espaço Diferente No sentido De que A gente É acolhido Pelas pessoas Em situação De sofrimento Mental Ele O suricato Ele está Localizado Ali na floresta Sagrada família Vocês olham aí Na internet Verem O O O poder Do trabalho Coletivo Tá Bem Então Eu espero Que a gente Tenha Uma sexta-feira Agradável Com o tema Por um lado Sofrido Mas a gente Fala de sofrimento E a gente Fala de saúde Mental Né Então É uma linha Um pouco Tênue Entre saúde E sofrimento E a gente Vai poder Conversar Mas eu espero Que a gente Saia daqui Com algumas Pistas Para a gente Mesmo Para pensar Coletivamente Essa questão Então Por isso Meu Parabéns a vocês Pela organização Desse evento A comissão É uma comissão Permanente De saúde Mental E ela Foi instituída Por essa Reitoria Atual No final De 2018 Né Então A gente Tinha Uma Tem ainda Uma rede De saúde Mental Mas viu-se A necessidade De ter uma Comissão Que pensasse Nas políticas Afinadas Com as políticas Com as políticas De saúde Mental Nacional E Do mundo Mas que a gente Pudesse pensar Em políticas Para o FMG Para estudantes De graduação Da pós-graduação Docentes Técnico-administrativos E também Para os profissionais Terceirizados Que frequentam E trabalham Na UFMG Bem É uma comissão Então Permanente Ela Ela é Presidida Pelo professor Alessandro Vice-reitor E a composição Dela É estabelecida Da seguinte Forma Nós temos Um representante Da PRAE Pro-reitoria De assuntos Estudantis Temos um representante Da Pro-reitoria De pós-graduação Um representante Do DAST Do Serviço De saúde Trabalho Nós temos Representantes Da DAF Do Departamento E das questões Funcionais Dos docentes Técnico-administrativos Representantes Da rede Das escutas Acadêmicas E Representante Da Pro-reitoria De graduação Que no No caso Sou eu Que a represento Bem Essa Comissão Foi instituída E No ano De 2019 Nós Entendemos Que Não dá Para a gente Ficar Dentro De uma Pequena Comissão Pensando Em qual Estratégia A gente Adotaria E E qual Seria As As Os balizadores Para criarmos Uma política De saúde Mental Da UFMG A partir Daí O que Nós fizemos Nós fizemos Uma visita A todas As unidades Acadêmicas Da UFMG Inclusive Em Montes Claros As moradias As três moradias Estudantes Porque é uma comissão Que então Pensa na questão Da saúde mental Não só Para o corpo Dissente Mas para toda A comunidade Acadêmica Então Nós fizemos Esse trabalho Que foi Bastante Extenso Porque Como Foi organizado Esse trabalho A gente Ia Entrava em Contato Com a direção A direção Disparava Esse Convite Para todas As Núcleos E Órgãos Daquela Unidade Corpo Dissente E Nós Realizávamos As reuniões Tentando Entender A situação De cada Unidade A partir Daí É que A gente Viu A possibilidade De começar A desenhar Essas ações Então São Várias Vários Eixos Que a gente Desenhado Como uma Política De saúde Mental Primeiro Ela tem que ser Afinada Com as políticas De saúde Mental Que são Vigentes No país A gente Não tinha Na UFMG Um fluxo De urgência Emergência Bem estabelecido De forma Que Se um Vamos colocar Um aluno Tivesse uma Situação De uma Crise Nós estamos Falando aqui Hoje De Saúde Mental Então Se ele Entrasse Por exemplo Numa situação De surto Na universidade As pessoas Ficavam Aonde Eu vou O que Eu faço Então Assim Todo esse Fluxo De urgência Emergência Foi Sendo Trabalhado E hoje Ele já Tem uma Definição Que já Está postada Já orienta Essa situação Da urgência Emergência Que isso Causava um Impacto Muito Negativo Para toda A sociedade Você Presenciava Um professor Um técnico Numa situação E você Não sabia O que Você fazia Então A gente Conseguiu Desenhar Essa situação De emergência Que já existia Esse desenho Mas a gente Aprimorou Pensando Na questão Também Muito Da saúde Mental E Várias Outras Frentes De trabalho Uma outra Frente Era a necessidade Da criação De um site Na UFMG Que pudesse Ser um espaço Que as pessoas Transitassem E vissem Possibilidades De entendimento Não só Do sofrimento Mas também Das possibilidades De cuidar Da qualidade De vida Então Isso saiu Como uma proposta Saiu também A capacitação De docente Que foi um ponto Muito discutido E eu com certeza A gente vai Discutir isso Aqui hoje E como Que Na relação Professora Aluno Há uma Produção De um sofrimento Do docente E do discente Então A gente Está muito Claro A necessidade Da capacitação Do docente Desde quando Ele ingressa Na UFMG Até Posteriormente Inclusive As situações As situações Da relação Pedagógica E também De como Lidar com O aluno Em sofrimento Em sala De aula Na lida Nas orientações Bem Tem essa Frente de trabalho E várias Outras Frentes Que a gente Vem desenhando Por exemplo Nós temos Hoje na UFMG 13 núcleos De acolhimento Ou de escuta Entre as diferentes Unidades Mas até então Tem sido Um movimento De cada Unidade Ou de Específicos Que vão montando A gente Está organizando Essas possibilidades De oferta Dos núcleos De acolhimento Que são Oferecidos Na universidade Então A gente tem Por exemplo O núcleo Mais antigo De acolhimento De escuta Que é o núcleo Da medicina E nós Temos hoje O núcleo Na farmácia Na veterinária Na Fafiche Cada um Com uma Peculiaridade Na economia Nós temos Enfim São 13 A ideia É que haja Uma expansão Desses núcleos E também Que haja Uma 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 Possibilidade Maior De reconhecimento Do trabalho Desses núcleos E que As comunidades E que a ideia Que as unidades Possam oferecer Serviços De acolhimento Né Nas próprias E temos A praia Também Que faz Esse trabalho De acolhimento Né Nós temos Umas 10 Frentes De trabalho E aí O que Que aconteceu É Que nós Tiramos Como eixo A necessidade De uma Universidade Acolhedora Essa palavra Essa palavra É uma palavra Fundamental Nesse processo Da saúde Mental É o acolhimento Né Então A ideia É que essa Universidade Seja uma Universidade Acolhedora E não Só uma Universidade Que lida Com o Sofrimento Como que ela Produz Produz Situações De possibilidade De pertencimento Né De se sentir Dentro E entre aspas Feliz Nesse espaço Bem O que Que aconteceu Em 2020 Todos Sabemos Né Vivemos Aí Com a Pandemia A gente Pegou Algumas Frentes De trabalho Urgentes Porque a gente Estava com Aquele desenho De onde A gente iria E Com a Pandemia O que Que nós Fizemos Nós fizemos Um investimento Maciço Para Lançar O site Da saúde Mental Eu não Sei se Vocês Conhecem É um site Que ficou Muito interessante É um site Móvel A ideia É que a gente Possa alimentá-lo E A gente Tentou Fazer um site Nós Pesquisamos Sites No mundo Inteiro E a gente Tentou Fazer um site Que não Seja aquele site Que você Abre e Fala Assim O suicídio É isso Né Por que Que a gente Viu É um site De saúde Mental Ele agrega Informações Do sofrimento Mental Mas a gente Quis trazer Essa marca De uma De um site Que acolha Então tem Abas para estudante Tem abas Para docentes Técnico Administrativos A gente Tentou Compilar As diferentes Ações Que a universidade Oferece Yoga Meditação Tai Chi Chuan Dança Em diferentes Espaços Né Grupos Vocais A gente Tentou Mapear Todas as ações De qualidade De vida E também Trazer É Tentamos Incorporar Depoimentos De Estudantes De Professores Né E também Trazendo A questão Do fluxo Da urgência Emergência Trazendo Também Questões De Está Precisando De Ajuda Em que Que posso Te ajudar Trazendo Questões Sobre Depressão Ansiedade Né Comunicação As formas Mais saudáveis De comunicação Ou seja Vale a pena Vocês verem Visualmente Ele ficou Muito bonito Também E é um site Que a gente Está alimentando Mas eu acho Que vale Bem a pena Vocês verem Na perspectiva De entender Que ele Ele vai sendo Renovado E construído Bem Isso foi Uma Uma ação Nossa Que gastou Muito tempo Por que Gente Na saúde Mental Você vê Diferentes Abordagens Para analisar Os fenômenos Então A gente Tinha que Afinar Um pouco Essas A produção Dessas matérias Né E isso Não é Uma coisa Simples Demora Muito tempo Foram Várias mãos Lendo Vários documentos Para a gente Conseguir Afinar E colocar No ar E a outra Questão Que a gente Tem trabalhado E que foi Nossa força Tarefa Nesse ano Nos atropelou Todos nós No mundo Foi a questão Da gente Oferecer um acolhimento A distância A distância Tá Esse acolhimento A distância Logo que A gente Entrou No distanciamento Nós vimos Que assim Como ficaria Essa comunidade Sem Sem nenhum Tipo De acolhimento Então A comissão Organizou Com os núcleos Das escutas Nós oferecemos Os acolhimentos A distância Uma lista De profissionais Que se dispuseram A fazer esse trabalho Do acolhimento A distância E a gente Fez uma coisa Que ficou Muito bacana Que foi O seguinte Como a gente Não podia Assim A pessoa Ligar Ligue para O meu celular Então O que a gente Fez A gente Conseguiu Redirecionar Os telefones Dos nossos Gabinetes Para o nosso Celular Então A gente Foi possível Fazer esse Redirecionamento Das ligações De forma Que a pessoa Ou podia Entrar em contato Com a gente Por esse Telefone Que era Do nosso Gabinete Mas caía No nosso Celular E também Por e-mail A princípio A gente achou Que por e-mail Seria uma Busca Menor Porque as pessoas Talvez Preferissem Falar por telefone Mas nós vimos Que assim Foram inúmeros Atendimentos Por e-mail E aí Gente Quais as questões Que levaram As pessoas Buscarem Esses acolhimentos Por e-mail É a situação De não ter Como falar Dos problemas Aonde elas Estão morando Onde elas Estão vivendo Então nós Tivemos Várias pessoas Os acolhimentos Eram abertos Para quem Quisesse Eram Não são E a ideia Era que As pessoas Se colocassem Não é um trabalho Psicoterapia Quando a gente Via que era Uma situação Que merecia Um atendimento Mais sistemático Já com uma Problemática Mais instalada A gente Faz os encaminhamentos Mas esse Mas esse é um grupo De acolhimento E aí Nós deparamos Com essa situação Várias pessoas Em casa Sem poder Falar do incômodo Que está Vivendo em casa Porque não tem Esse espaço Não pode ir para a rua Para falar E não vai poder Falar Dividindo isso Com quem Inclusive Você está vivendo Um problema Maior Então É um Esses acolhimentos Ainda estão Sendo disponibilizados E a gente tem Um número grande De atendimentos Por mês Com uma lista De pessoas A pessoa Escolhe Quem ela quer Ela entra Busca aquele contato Tem os horários Que aquela pessoa Está disponível E você entra E pode ser acolhido Então assim Como tu Vocês entenderam A gente tem um plano A gente tem Uma série de ações Já organizadas Para trabalhar Mas nesse ano A gente foi focando Nessa construção Desses acolhimentos E do site E dessa participação Em eventos E suporte também Para casos Em que Aquela unidade Não dá conta Daquela situação Problema Que ela está vivendo Seja com o professor Com o estudante Com o técnico Administrativo Então é também Feito esse suporte Ou seja É muito trabalho A ideia É que Agora É que a gente Está reconstruindo Essa Esse trabalho Da comissão Nós estamos Repensando Se vai ser Uma comissão Só Ou se ela Vai ser Um grande núcleo E a gente Vai dividir As ações Porque tem trabalho Para a vida inteira Tanto pensando Na saúde Quanto também No adoecimento Né Assim Mário Eu não sei Se você quer Que eu entre Mais em alguma Questão Da comissão Ou se Qual que é a sua Proposição Estou aberta Adriana Muito obrigado Foi bom Ouvir Muito dessas coisas Que você disse Muitas delas São novidades Para a gente E novidades Muito importantes Recentemente A nossa pós-graduação Enviou Um e-mail Com Uma Uma Um link Para o O site Da comissão Foi um contato Sim Pelo menos para mim Foi o primeiro contato Que eu tive E achei Fiquei muito bem Impressionado Vasculhei bem O site lá Gostei muito E essa sua explicação Vem Numa hora boa Porque Que hora é essa É a hora Que a gente tem Uma necessidade Muito grande De discutir O assunto Porque No geral E na física Em particular O problema Da saúde mental Tem sido Cada vez Mais grave Então O que que Eu estava pensando Em a gente fazer Nós temos Uma audiência Que está No canal No YouTube Da nossa biblioteca Que é onde A gente passa O evento E eu gostaria De mostrar Alguns dados Para você E para Tentar Entrar numa sintonia Com os estudantes Para eles reconhecerem Verem se aquilo Realmente é o que Eles pensam Da situação Da nossa Boa-graduação E com isso A gente começar A discutir um pouquinho Posso Um pouquinho No slide Só para a gente Contextualizar Nossa situação Então O Léo Por favor Se eu fizer Alguma coisa Errada aqui Você me corrija Tá Se eu não conseguir Passar slide Alguma coisa Você me interrompe Por favor A gente Rapidamente Eu gostaria De fazer Um apanhado Geral Do que Algumas coisas Gerais Que eu peguei Que é o seguinte Aqui é um editorial Da Nature De 2019 Mostrando a comparação De pesquisa Sobre saúde mental Feita Dois anos atrás Em 2017 E em 2019 Eu vou direto Ao assunto aqui Foi uma pesquisa Feita com pessoas De diferentes nacionalidades Posso Posso continuar? Certo? Se quiser pôr em modo A apresentação Oi? Pode falar Se você quiser pôr em modo A apresentação Dá um F5 Ah Fazer difícil Eu vou aumentar aqui Não Tá muito pequeno? Não Tá ótimo Mas só Tá Vou deixar aqui só Tá bom Se ficar pequeno Me avisa Que eu tento mudar E na pesquisa De mais recente 6.300 pessoas De diferentes nacionalidades Havia uma satisfação Com a experiência De pesquisa Porém 36% Procuraram ajuda Para ansiedade E depressão Associadas A A Pós-graduação Um número Maior Bem maior Do que dois anos atrás Acho que era 29% Essa pesquisa Ela é muito parecida Com a pesquisa Feita no Reino Unido Por uma instituição Que trata de Educação superior Essa que tem o nome aí No título Que mostra 80% Das pessoas Das pessoas Agora só no Reino Unido Dos pós-graduandos Com impressão Positiva Porém Com uma Média De indicadores De saúde mental Bem inferiores À população Em geral Por exemplo Ansiedade Baixa 14% Dos pós-graduandos Na população Em geral 41% Satisfação De vida 23% De um lado 31% Do outro Felicidade 23% De um lado 35% Do outro A vida Vale a pena? Mais ou menos Pau a pau aí Mas vocês veem Que são indicadores Preocupantes Aí a gente fala Será que é no Reino Unido? Será que a pesquisa Está nítio? Aí a gente vem Para o nosso caso Uma pesquisa Desses últimos meses Na nossa pós Essa pesquisa Indicou o seguinte Mais da metade Dos nossos estudantes Tiveram problemas De saúde mental Ao longo do curso De pós Que é um número Extremamente alto Aí Vem a pandemia E piora mais ainda Esses editoriais Da Nature De 2020 Comparam a situação Antes da pandemia E depois da pandemia E depois da pandemia Os números 32% Com sinais de depressão Isso era Mais baixo Em 2019 Então os números Já eram preocupantes E vão aumentando Aí tem um outro dado Aqui Importante Sobre isso Mulheres Que reportam Esses sintomas Mais do que os homens 42% A 33% São números altos E em outros E em outros grupos Latinos LGBT E etc Muitos Com números expressivos Mostrando Sinais de Ansiedade E depressão Isso Nos Estados Unidos No Canadá A situação Do mesmo tipo Aí tem aí Alguns Indicadores Também 72% Reportam Um declínio Do bem-estar Mental Associado Com a Com a situação Da pandemia E Então assim Problemas Se agravando Agora Notem o seguinte Eu peguei Alguns slides Aqui Que tem uns dados Interessantes Que mostram Como é que é o nosso Ambiente de trabalho Eu peguei Uma reportagem Sobre Pós-docs Mas o ambiente De trabalho De pós-docs E pós-graduandos É muito semelhante Então Realmente vale muito O que vale para um Vai valer para o outro Aproximadamente Então Isso é independente De pandemia A coisa geral Os dados Que eu vou mostrar São mais de Como é o ambiente de trabalho Visto por esses Pós-docs Então Observemos o seguinte Aproximadamente Metade Precisavam de Ajuda para ter Pressão e ansiedade Causado pelo trabalho Aproximadamente Um quarto Teve esse suporte E 26% Disseram Que Não procuraram ajuda Agora vejam só Que é alarmante Como que é O ambiente de trabalho Visto Pelos Pós-docs E Muito provavelmente Pelos estudantes De pós-graduação Você já Experienciou isso aqui Diretamente? Olha só Problemas de Bullying 65% Discriminação De gênero 40% Entre esses 40 e 90% De pós-docs Eram Que responderam Dessa forma Eram mulheres Assédio Discriminação Racial Puridade Sexual Religiosa Problemas De alguma Habilidade LGBTQ Outros São números Muito grandes 65% 40% 24% Então como que a gente Vai fazer Pesquisa No ambiente Em que as pessoas Estão nessa Nessa situação Expostas a coisas Desse tipo E portanto Em condições De cair Uma depressão Ou de gerar Ansiedade E essas Estatísticas Estão Um pouco De suporte A essas coisas Todas Então Algumas delas Eu vou responder Essa aqui Por exemplo O que que a sua O seu local Local de trabalho Está fazendo Para promover A igualdade Racial E étnica Nada 38% Será o que Que a gente Tem feito Para isso Provavelmente Bem mais Que 38% Responderiam Que nada Igualdade De gênero Também 29% Nada E aí Continua As estatísticas Mas aí Para não Estender muito Eu queria chamar A atenção Para o ponto Que eu acho Que vem Qual que é O que que a gente Tente mudar Porque Tudo isso que a Adriana Falou É muito importante Que é Esse Suporte Para a saúde Mental No campus Esse serviço Que é oferecido De acolhimento E De ajuda Mas Seria ótimo Se a gente Não precisasse Ir até eles E pedir ajuda Será que a gente Não consegue Criar um ambiente Que já é sadio Então Como que a gente Pode fazer isso Tem muito a ver Com o sistema De cobrança Na pós-graduação De competição De Pressão Para se publicar Um artigo Pressão Para levar à frente Um projeto Que às vezes É inviável O aluno Se sente Fracassado Não tem suporte Às vezes Até técnico Para levar adiante Aquilo E o ônus Do fracasso Cai sobre O O pós-graduando Então Veja a conclusão A verdade É que o sistema Está fazendo Pessoas jovens Ficarem doentes E é necessário Ajudá-las A comunidade De pesquisa Precisa Proteger A próxima geração De pesquisadores Sem uma mudança Sistemática Na cultura De pesquisa Essas pessoas Vão embora Isso é o de menos Vão ficar doentes É o pior Vai criar Situações De pressão Desnecessária Por causa De um sistema De avaliação De competição Que está Sendo Está ficando Acima Do prazer De fazer Pesquisa Agora Na minha experiência Eu vejo Muita gente Entrando na pós-graduação Com um certo Brilho no olhar E rapidamente Perdendo isso Rapidamente Passa a ter Uma atitude De assim Agora eu estou aqui Eu tenho que continuar Mas está ruim Não estou gostando Disso Não está dando certo A pressão está ficando grande Há lugares em que Os estudantes Precisam ter Uma bolsa especial De uma agência Que dá Vantagens E isso cria Sistemas de competição Que às vezes Deterioram completamente O ambiente Então um pouco Sobre isso Eu gostaria De discutir Com vocês Eu vou tirar A apresentação Aqui agora E eu vou Ficar de olho Aqui também Na No No Youtube Se vocês quiserem Comentar alguma coisa Sobre isso Professora Adriana Também se quiser Comentar Fique à vontade Como que a gente pode Pergunta que eu queria Colocar é Como que a gente pode Mudar isso Como é que pode Mudar esse ambiente De trabalho Essa pressão Sair e entrar O prazer de fazer Uma pesquisa Em física No caso Se tiver alguém Querendo falar Alguma coisa No Youtube Pode falar Que eu vou ler Aqui Estou de olho Aqui Ô Mário Enquanto o pessoal Vai processando O seu convite Porque eles vão Processando Para participar Só para preencher Esse vazio Enquanto a gente Não vai Eu penso muito Assim A gente Quando a gente Fala em pós-graduação Tem os alunos Tem os professores E quantos professores Também Nossa Eu E quantos A gente conhece Também passando Sobre intenso Sofrimento mental Nessa pressão Medicamento Coisa assim Também Severa mesmo E quantas vezes Muitas vezes Essa pressão Esse sofrimento Que a gente Professor Não consegue gerenciar Acaba extrapolando Para cima dos alunos E vira uma cascata Então a hora que a gente Segura Os professores Que estamos orientando Nós também temos Que nos perguntar Assim A gente não precisa ser O super-herói O professor top Pesquisador Do lado CNPq Subprodutivo Mas pode estar Emocionalmente Mentalmente Extremamente sim Vamos colocar assim Estressado Surtado E isso é um componente Importante Na equação Da saúde Da pós Então Começar pela gente Eu me faço Essa pergunta Às vezes os alunos Se assustam Quando eu revelo Para eles Os meus quadros De sofrimento Eles se assustam Teve um dia Os alunos Às vezes Às vezes não sabem Mas início Início de janeiro Eu estava Moçando com os meus Colegas no almoço Eu quase chorei Com eles Porque Eles me falaram Lucas, você está tão magro Por quê? Porque em janeiro Eu tive um surdo De ansiedade Pesado Tive que entrar No remédio pesado Para me reequilibrar Para o tamanho Psicológico E psiquiátrico Porque eu não soube Fazer a gestão A gestão Da minha cobrança Interna E muitas vezes A gente está lá No corredor Feliz da vida Mas nós estamos Internamente Também bastante E os alunos Também se assustariam Se eles conhecessem A quantidade de professor Coleguinhas deles Ali na sala do café Que estão com sorriso E a postura forte Mas por dentro Estão também Em frangalhos Eu acho que É bom saber dessas coisas Eu me abro Eu me abro Com alguns dos meus alunos Quando a gente Suja oportunidade Para mostrar as minhas Vulnerabilidades Que também existem Eu poderia Fazer alguma colocação Já tenho alguma Questão aí Mário Sim, pode falar Brianna Depois eu leio Aqui o que está aparecendo Eu gostaria De colocar Uma situação Que é o seguinte Eu tenho 31 anos Que eu trabalho Com o primeiro Período Do curso E o que a gente Tem visto Às vezes E a gente Na universidade Nós temos que pensar Como que a universidade Contribui para esse Adoecimento E também Como que a universidade Tem potência Para criar estratégias De uma universidade Acolhedora Mas eu quero dizer Que esse fenômeno Do adoecimento Mental Ele está cometendo Crescentemente Populações infantis E adolescentes Então É uma questão Que é importante A gente ter esse entendimento Para a gente também Não correr o risco De fazer uma localização Única Apesar de que nós Temos que nos haver Com a questão da universidade Mas ter um entendimento Os quadros De sofrimento mental Tem cada vez Acometido Mais crianças Em idades Mais tenras Então O que a gente Tem visto É um número Muito grande De estudantes Que ingressam Na universidade Já adoecidos Tá E isso é uma coisa Importante Porque a gente Quando está na pós Já está pegando Uma fase Mais final Desse processo De formação Né Mas Esse Nós estamos falando De crianças Tá Tentativas de suicídio Com crianças E adolescentes Crescendo no mundo Inteiro E A gente tem visto Um Crescente número De Ingressantes Na universidade Já com Quadros Estabelecidos Com muito Sofrimento Então Isso é importante A gente ter Esse entendimento Né Agora O que Que a gente Sabe Pós-graduação Ela Pela organização Dela E pela 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 Seis Seis anos Dez Anos Seis anos Né Sendo que o professor Não está Supondo Então Então Assim Há uma Contradição Muito Grande Muitas Vezes Os professores Falam Vai fazer Assim Porque eu Vivi Assim Eu Vivi Essa Pressão Então Ele vai Ter que Dar Conta Também Então Há uma Cultura De uma Cobrança Desenfreada E de um Sofrimento Né Só que a gente Está lidando Cada vez Mais com uma População Que vai Entrando Para a Universidade Já Adoecida Vários Alunos Já no Início Do curso Tiveram Tentativas De suicídio Porque Adolescentes Que já Vieram Com Uma Tentativa Grande Então Eu queria Colocar Essas Questões Para Ajudar A A Pensar Né E na Verdade Não É pensar Como Que a Universidade Vai Lidar Com Esse Problema É como Que ela Pode Ser Uma Universidade Acolhedora E Também Prestar Serviços Né Então É isso Que eu Queria Também Contribuir Para A gente Continuar A Conversa Obrigada Obrigada Briana Tem Um dos Pontos Que Contribui Muito Para O Desgaste Além É a Incerteza Sobre O Futuro Né Vai Passar Todo Esse Processo Na Pós-graduação Depois No Boss Doc E Depois Vem A Incerteza Não Tem Emprego Não Tem Não Sabe Para Onde Ir Onde Vai Ficar No Ano Seguinte E Esse Clima De Incerteza Gera Um Desgaste Bastante Grande Né Ele cita A quantidade De colegas Que mudam De De Área Para Assuntos Diversos Por Falta De Opção De Trabalhar Na Área E A Sensação Que Fica De Que Todo O Caminho Não Serve Para Nada Né A Rafaela Ela Fez Duas Colocações Aqui Uma Concordando Com Constante A Equilibrar A Situação E Que Concordando Com Tiago Que Olhar Para O Futuro E Visumbrar Poucas Oportunidades De Trabalho É A Cereja Do Bolo Da Desmotivação Mesmo Para Quem Teve Boa Experiência O Everton Concorda E Essa Questão Agora Adriana É Uma Que Tem Sido Também No Cenário Político Social Que Tem Tornado Bastante Importante As Bolsas Vão Diminuindo Bolas De Boa Dock Vão Diminuindo Oportunidades Para Experiências Fora Do País Vão Diminuindo Empregos Vão Diminuindo E Isso Cria Uma Incerteza Grande Eu Imagino Que Vocês Tenham Tido Mais Problemas Nesses Últimos Último Ano Um Ano Dois Anos Alguns Anos Para Cá Por Causa Dessa Independente De Pandemia Por Causa Da Situação De Perspectiva Profissional Na Área Acadêmica Vamos E Comentando Que Eu acho Que Fica Legal A gente Trazerem As Questões Eu Acho Que Nós Não Podemos Nós Estamos Discutindo A Saúde Mental Agora O Tiago E Os Outros Vieram Trazendo A Questão Do Contexto E Os Artigos Que Você Apontou Eles Trouxeram Isso Tem Problemas Que Antecedem A Pandemia Tem Problemas Que Se Agravaram Com A Pandemia Então Nós Estamos Vivendo E A Situação Da Saúde Mental Ela É Relacional Então Ela Está Relacionada Com Contexto Social Econômico Nós Estamos Vindo Há Anos Numa Desinvestimento No Ensino E Especialmente No Ensino Superior Então Todas Todas As Situações De Violência Que Nós Estamos Vivendo Em Diferentes Aspectos Quando Os Alunos São Chamados De Bandos De Baderneiros Maconheiros E Os Professores De Zebras Gordas A Gente Está Falando Desse Lugar Que É Um Aluno Vim Fazer Um Mestrado Um Doutorado Então Nós Estamos Exatamente No Momento Em Todos Acompanharam O Movimento De Troca Dos Ministros Da Educação E O Nível Dos Ministros Que Que Falsiaram Dados Que Falaram Que Tinha Um Doutorado Que Não Tinha Nós Vivemos De Tudo Isso E Esse É O Momento Que Nós Estamos Vivendo Então Isso Gera Uma Pressão Só Que Aquela Pressão Ela Não É Uma Pressão De Uma Acometimento Que Aconteceu Hoje Gente Isso É A Pressão Que Nós Estamos Vivendo Há Anos E Especialmente Agora Com Essa Questão Do Desinvestimento Claro Principalmente No Meio Ambiente Na Educação Na Saúde Então É Um Momento De Descrédito E Esse Momento De Descrédito A Gente Abaixa A Gente Dá Está Muito Mais Susceptível A Fragilizar Então Nós Estamos Vivendo Um Momento Que Antes Da Pandemia Já Estava Bastante Complexa A Questão Econômica Olha Hoje A Questão Da Miséria Do Desemprego Então Vejam Que O Desemprego Está Aí Na Rua Da Gente Basta Andar Na Cidade Ver O Número De Moradores De Rua Né É As Lojas Então Assim Isso Coletivamente Ele Tem Um Peso Né Na Nossa Organização Psíquica Muito Grande Né Como A Gente Pensa De Enfrentar Aí Chega Pandemia As Coisas Já Estavam Difíciles Corte De Bolsa Possibilidades Por Exemplo Já Tem Anos Nós Já Estamos Ficando Tranquilo Com Isso Tranquilo Assim Está Ficando Distante As Bancas Com Os Professores Presenciais Né Por Um Lado É Interessante Que Você Pode Trazer Um Professor De Fora Mas Tem Outros Limites E Nós Estamos Vivendo Isso O Tempo Inteiro Cada Dia Uma Gota Bem Mas Aí Vem E Aí Eu Queria Fazer Uma Colocação Que É Muito Importante Em Relação A Pandemia Que A Pandemia Nos Põe Diante De Um Temor Da Morte Mas Não É Da Morte Só Sua É Do Outro Também Né E Esse Temor O que Nós Estamos Vivendo Com Esse Temor Ou Seja Nós Estamos Vivendo Uma Série De Conflitos Sociais E E E Agora Uma Questão Quem Não Está Preocupado Com O Próprio Adoecimento Está Pensando Na Avó No Tio Na Mãe No Pai Né Então A Gente Não Pode Banalizar Isso Nesse Cômputo Da Discussão Da Saúde Mental Né E Aí Eu Digo Uma Coisa Para Os Estudantes Pela Primeira Vez Professor Estudante Está Numa Situação Muito Similar Porque Todos Estão Vivendo Isso O Medo É Para Todos Né Talvez Para os Professores Alguns Mais De Idade Até O Medo Está Ficando Maior Né Então Essa Fragilidade Ela Implica Que A Gente Alguns Fiquem Mais Irritadis Outros Com Mais Medo Outros Agressivos Né Então Vocês Vem Nas Relações De Vocês Pessoas Que Você Vai Conversar Ela Te Dá Uma Entre Aspas Uma Rachada Assim Que Você Fala Gente Isso Vem De Onde Pessoas Que Você Fala Uma Pequena Coisa Ela Chora As Pessoas Estão Manifestando Cada Um Da Sua Forma Sua Dor Então É Hora Da Gente Não Ir Ferre Fogo Porque A Gente Já Tá No Meio Do Ferre Fogo Então Se A Indicação Não É Compromisso Mas Intransigência É A Pior Palavra Para Um Momento De Crise Como Esse Que A Gente Tá Vivendo Intransigência Na Produção Na Casa Com As Pessoas Com Quem A Gente Ama Só Vai Dar Errado Gente É Muita Pressão Que A Gente Tá Vivendo Né Então É E Com De Entre Aspas Leveza Que É Uma Coisa Que Todo Dia Eu Penso Nela Não Como Uma Forma Romântica Romantizada Mas Como Uma Forma Possível De Se Viver O Que Pode Ser Feito Eu Acho Que É Um Caminho Interessante Vão Passando Aí Né Mário Isso Obrigado Adriana Nós Temos Agora Duas Questões Importantes Adriana Foram Colocadas Aqui No Youtube A Maria Machado Eu Vou Deixar Para Daqui A Pouco Só Porque A Outra Veio Antes A Que Veio Antes Era Da Natália Moller Que Ela Fez Doutorado Aqui E Voltou Agora Como Pós-doc Depois Um Tempo Fora Do País E E O Que Ela Falou No Youtube Gerou Uma Discussão Vários Se Manifestaram Favoravelmente O que Ela Falou E Eu Vou Falar Rapidamente O Contexto Ela Diz O Seguinte Aqui Na Física De Uns Anos Para Cá Foi Proibido O Trabalho Na Pós-graduação Assim Por exemplo Da aula Fora Foi Exigida Dedicação Exclusiva Antes Poderia Podia Dar Vamos Por Oito Horas De Aula Em Algum Lugar Isso Foi Proibido Pelo Colegiado Salvo Situações Bem Particulares Então Para Ter A Bolsa O Estudante Tem Que Ter Dedicação Exclusiva Ela E Outros Colegas Dizem Que Se Fosse Permitido Esse Trabalho Poderia Na Maioria Dos Casos Não Atrapalhar A Pós-graduação Ao Mesmo Tempo Geraria Um Certo Conforto Financeiro Maior E Também Uma Vivência Fora Da Universidade Que Poderia Impedir Controlar Um pouco Quadros Depressivos Porque São Experiências Novas Essa Situação É Um Pouco Mais Grave Uma Vez Que As Bolsas Não Têm Reajuste Há Muito Tempo E A Insegurança Financeira É Um Fator A Mais Então Esse É Um Ponto Que A Natália Levantou Dessa Experiência Fora Da Academia Para Dando Aula Exercendo A profissão De Uma Outra Maneira E Tendo Mais Vivência E Mais Conforto Financeiro A Dedicação Exclusiva Na Opinião Dos Estudantes Que Se Manifestaram Tem Sido Um Fator De Pressão Maior Um Outro Tema Que Foi Levantado Pela Maria Machado É A Importância De Facilitar Denúncias De Assédio Moral E Sexual Ela Disse Passou Por Situação De Assédio Na A Rafaela Concorda Diz Que Também Nunca Soube Onde Como Levar As Denúncias De Assédio Com Clareza Outra Coisa Que A Rafaela Diz Sinto Dos Meus Colegas Que Orientador Ausente Ou Abusivo É Dos Fatores Mais Claros De Adoecimento E Desmotivação A Clara Concorda E Diz Que Realmente Não Existe Uma estrutura Ali Dentro Na Física Em Que Podemos Relatar Esse Tipo De Assédio Moral E Sexual Adriana Essa Parte Aparece Também Naqueles Slides Que Eu Mostrei E Isso Aqui Na Física Então Pelas Manifestações É Algo Que Encontra Um Eco Ali Tem É Um Ambiente Que Às Vezes Não É Saudável Por Causa Desses Dessas Situações E Há Um Como é Que vocês Vêem Isso Lá Na Comissão É O A Denúncia Assim Você Falou No Início De Um Ambiente De Acolhimento Nas Próprias Unidades Né E Esses Nas Prórias Unidades Também Poderia Ter Centros De Denúncia Desses Casos De Encaminhamento Né Porque Isso Reflete Direto Na Saúde Mental Né Isso Bem Essas Questões Né De Assédio E Principalmente Apesar Da A A Gente Estou Muito Vetado Essas Manifestações Né Por Um Lado Todo Mundo Agora É Maricas E Gay Deve Morrer Né A Gente Tem Escutado Isso Dos Nossos Governos Mas Ao Mesmo Tempo A População Está Muito Mais Atenta A Fazer Valer Os Seus Direitos Então A Gente Vive Isso Particularmente Hoje No País A Gente Vive Essa Contradição E Aí Eu Quero Dizer Uma Coisa Todos Esses Movimentos No Começo A Gente Tem Muita Dificuldade Para Chegar Para Falar E Uma Das Coisas Que A Gente Fez Foi Logo No Começo Que A Comissão Foi Instituída A Gente Fez Um Encontro Com O Pessoal Da Ouvidoria E Assim Tem Muita Coisa Interessante Sendo Feita Na Ouvidoria Esses Casos Que Vocês Estão Lhe Dando Assédio Moral Sexual Vocês Devem Ir Para Ouvidoria Aí Mário Tem Tem Uma Questão Que O Fato De Ser Uma Ouvidoria Assim Um Pouco Geral Ela Ajuda Por Que Porque Às Vezes Para Você Ter Condição De Fazer A Denúncia Às Vezes É Importante Que Até Ninguém Veja Que Você Está Entrando Naquela Sala Para Fazer A Denúncia Então A Ouvidoria Ela É Das Unidades E Pensem Que Muitas Vezes Você Está Sendo Perseguido Por Um Colega Ou Por Um Professor E Que Se Você Entra Naquela Sala Que É Dito Lugar Para Você Falar Que Você Está Sendo Perseguida Pode Piorar Para Você Então Existe Ouvidoria Tem Limitações Sim Mas Eu Já Vi Muito Muito Trabalho De Êxito Da Ouvidoria Então Eu Falo Para Os Estudantes Que Estão Vivendo Isso Podem Levar Eu Já Eu Já Participei De Vários Não Pela Comissão Aí Mas Eu Já Presenciei Não Quero Nem Viver Isso Mais Muito Mais Mas Assim PADs Que São Gente Instâncias Sindicâncias PADs Que São Momentos Hierárquicos De Como Lidar Com Com Essas Situações De Violência E Outras Ocorrências De Violência Que Os Diferentes Membros Da Comunidade Vivenciam Então O Que Eu Digo É O Se Está Vivendo Isso Vá Na Ouvidoria Marque Uma Hora Fale O que Você Quer Dizer Converse Pegue Opinião Isso É Ouvidoria Sabe Então Assim O que Que Eu Estou Querendo Que Eu Emendei Para Vocês Falando Dos PADs E Das Sindicâncias É Porque Muitas Vezes Ouvidoria Ela Ela Encaminha Para Direção E Fala Ali Tem Um Problema E Precisa De Ter Uma Resolução E Aí A Direção Da Escola Vai Lidar Junto Vai Pegar Alguma Orientação Com Ouvidoria O que For Então Eu Estou Querendo Dizer Quem Está Com Denúncia Se Viver Uma Situação De Abuso Não Fica Calado Busca Vai Na Ouvidoria E Tente Ver Sabe Ali É O Desse Dessa Acolhida Dessa Situação Né Tá É A A Natália Também Colocou Essa Questão Né Natália Que Aí A gente Tem Regulação Mário De CAPS Né De Uma Série De Regulação Para Bolsas E A Gente Está Vivendo Isso Cada Vez Mais O Gargalo Apertando Né Tem Que O Aluno Tem O Estudante Tem Que Finalizar Em Dois Em Quatro Anos E Se Ele Fizer Muita Coisa Ele Não Consegue Finalizar Né Agora Como Que E Nós Temos As Regulações Da CAPS Agora Como Que Os Cursos Podem Pensar Numa Forma Eu Acho Que A Gente Está Vivendo Uma Situação De Pensar Em Outras Formas Que A Gente Não Pensou Sabe Não Não Pensamos Essa Forma Assim Por Exemplo Os Alunos Que Estão Entrando Na Pós Agora Pode Ter Uma Roda De Conversa Ter Uma Acolhida Né Pode Pensar Em Formas De Aproximação Com Esse Estudante Porque A Gente Produz Melhor Tando Bem Né A Gente Produz Melhor Tando Bem Então Esse Professor Que Acha Que Tem Que Esgoelar O Aluno Para Ele Produzir Ele Está Na Contramão Porque A Gente Produz Melhor Quando A Gente Está Menos Ansioso Quando A Gente Não Está Com Depressão Um Equívoco Né Isso Adriana Isso Que Você Diz É Muito Importante Os Alunos Falam Também É Quer ver Deixa eu Só pegar Uma Coisa Aqui É Isso Aqui Daqui Em Cima A Rafaela Quando O aluno Não Consegue Cumprir A Expectativa Muito Pelo Fado De Não Ser Bem Orientado Ele Recebe Comentários Desmotivantes Então Antes De Continuar Só Uma Coisinha Eu Estou Com Olho No Zoom E No Youtube Aqui Gente Se eu Perder Alguma Coisa Que Agora Vocês Estão Falando Mais O quadrinho Lá das Falas Está Andando Mais Rápido Aí O Léo Que me Interrompe Chama Atenção Adriana A gente Já Teve Casos De Professores No Departamento Que Eles Tinham Uma Pedagogia Do Terrorismo Mesmo E Se Orgulhavam Disso Põe Um Aluno Para Dar Um Seminário E Humilhava A pessoa Ali E Saía Orgulhosa Falando É assim Que Tem Que Ser É assim Que Eu Vou Educar Isso Se Você Chega E Fala Com Alguém Com Os Colegas Olha Não Pode Ser Assim Há Um Abafamento Geral Porque O Ambiente É Corporativista Os Alunos Estão Falando Um Sobre Esse Ambiente Corporativista Também Que Ninguém Vai Fazer Nada Contra Os Colegas Esse É Um Problema Mesmo O Corporativismo Atrapalha Muito A solução Interna Das Coisas Então Talvez A Ouvidoria Seja Um Instrumento Para Coibir Esse Tipo De Abuso Porque Eu acho Que Uma Das Coisas Que A gente Não Esquece Nunca É Quando A gente Tenta Fazer O Melhor E É Humilhado Por Causa Disso Então Assim Às Vezes Mesmo A pessoa Tentando Falar Devagarzinho Com Calma A Gente Já Fica Para Baixo Porque A gente Tem A Frustração Própria É Um Fracasso Não Deixa De Ser Se Isso É De Feito De Forma Muito Imperativa Você Pode Destruir A Pessoa Ali Naquele Momento E Isso É Um Caso Sim De Ouvidoria Não É Assim Acho Que É Importante A gente Falar Isso Para Os Alunos Se Está Sendo Acontecendo Isso É Ouvidoria Mesmo Para Direção Tomar Antitude Com Esses Professores Não É Eu Acho O Seguinte A Ouvidoria Mesmo Explica Para Você Se Isso É A Sede Porque Ela Não É Não É Uma Uma O Lugar Dessa Ouvidoria É Esse Lugar De Escutar E Tentar Entender O Que Está Acontecendo Né Porque Muitas Vezes O Agressor Também Procura Ouvidoria Falando Que Ele Está Sendo Agredido Tem De Tudo Então Nós Já Vivenciamos Isso A Pessoa Que Agredia Procurou Para Dizer Que Ele Estava Sendo Agredido Então A Ouvidoria Ela Tem Toda Uma Forma De Entendimento Desses Problemas Né Que São Problemas Que Se A Gente Consegue Resolver Internamente Está Ótimo Mas Tem Problemas Que A Gente Sabe Que Não Tem Como Resolver Não Tem Por Exemplo O Assédio Sexual É Às Vezes O Colega Vai Chegar E Falar Não Nunca Eu Fiz Isso Né É Isso Várias Situações Que A Gente Acompanha Na Mídia E Tudo Então Eu Acho Seguinte Se Vocês Estão Se É Uma Insatisfação Vocês Podem Conversar Agora Se Uma Sede Podem Na Ouvidoria Para Conversar Disso Sabe Assim De Colocar Isso A Gente Não É Da Ouvidoria Né Mas Hoje A Universidade E Não Tem Muitos Anos Que A Universidade Tem Ouvidoria Não Viu Mário Não Não Tem Muitos Anos Que Tem Não Eu Acho Assim Não Sei Vou Pôr Aqui Quatro Anos Cinco Não Sei Não Sei Falar Mas Assim Não São Muitos Anos Que Tem Então Eu Acho Que É Uma Uma Possibilidade Que Às Vezes O Colega A Gente Não Consegue Alcansar O Outro Sabe Sim É É Isso Mesmo A Rafaela Concorda Com Isso Ela Diz Que Poucos São Os Casos De Pessoas Humilhadas Que Transformam Isso Em Vontade De Dar Volto Por Cima Na verdade Acontece São Excelentes Pesquisadores Abandonando A ciência O Ricardo Simão Também Concorda Com Isso Falta Muito Contato Com O Lado Humano Na Na Posse Por Enquanto Não Tem Mais Nenhuma Mensagem É Então Acho Que Estava Na Linha Que Estava Conversando Com A Rafaela No Chat A Pós Graduação É Uma Entidade Que Compete Por Espaço De Financiamento De Nota Capes Nota 7 E A A Gente Sabe Que A Pós Graduação Nossa Doutorada Depende Muito Da Mão De Obra Dos Estudantes Estão No Laboratório Gastando Tempo Muitas vezes Você é Professor Você tem Vários Alunos É Um Aluno Que Está Passando Tempo Medina Etc Tem Uma Dependência Dos Estudantes Então A Pós Graduação Tem Que Sobreviver Na Se Mantê Com Nota Alta E Tudo Mais Como Que Fica Na Sua Visão O Seguinte O Papel Da Pós Graduação Na Formação Da Pessoa Que Chega Ali Tem Vaga Tem Bolsa É Uma Pessoa Que Está Buscando A Formação De Pesquisador Mas Não É Aquela Pessoa Que Se Descanteio Porque Uma orientação Desse Tipo Gasta Muito Tempo Então Essa Pessoa Ela Vai Acabando Ficando Descanteio E Algumas Pessoas Põem Falar É A Seleção Natural É Assim Mesmo Nem Todo 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 Pode Ser Bem Cedido Tem Vários Argumentos Mas Eu Digo Isso Porque Eu Pessoalmente Eu Pessoalmente Eu Tenho Três Anos Que Estou Na Universidade Então A hora Que Eu Fui Começando Pegar alunos As Primeiras alunos Que Eu Peguei Foram Alunos Que Foram Rodando 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 E Ninguém Estava Aceitando Por razões No iniciozinho Bem no iniciozinho Aí A hora Que a gente Começa a orientar A gente Dedica Um tempo Para ajudar A formação Daquele Divido E Esse tempo Ela não Converte Em produtividade Em artigo Não Converte Nem para mim E muito menos Para a pós-graduação Então Gera uma pressão No professor Eu Que Acolho Os alunos E tento Dar uma formação Com eles O mais humanizada Possível Colaborando Para que eles Formam Como pessoa Mas a realidade É outra A realidade É que esses alunos Eles costumam Ficar de escanteio Porque eles Não alimentam A produtividade Do professor E da pós-graduação Porque demanda Muito tempo O tempo Hoje É escasso Como é que você Vê esse ciclo Na pós-graduação? É o Lucas, né? Isso, eu O Lucas Eu vou agora Falar Por mim, tá? Eu acho Isso uma Perversão Sabe? Eu não tô falando Que a gente Não tem que Produzir Porque a gente Tem visto Outros processos De produção Em alguns Países Que estão Revertendo Essa lógica E conseguem Sabe? A gente Tá pegando Um modelo A gente saiu Daquele modelo Que tinha que ter Mil artigos, né? Tinha que ter Mil Depois tem que ser Tantos Com Tal Patamar Em tal patamar, né? Então Eu vejo Vocês estão Numa área Que tem uma tradição Nessa pesquisa Peguem áreas Como a nossa Que o primeiro Programa de pós-graduação Na área Lucas Foi em 2002 Então Então, por exemplo Quando eu fiz O meu mestrado Eu fiz Em área Afim Tá? O meu doutorado Também não foi Dentro específico Da minha área O que Que eu tô Querendo dizer Com isso Tem Vocês Vocês Vivem Uma pressão A gente Tá vivendo Uma pressão Com o mesmo Sarrafo Sem ter Esse background Que vocês têm Então É uma coisa Muito complicada Sabe? Eu acho Assim Eu entendo Perfeitamente Isso que você Tá falando Acho É Uma pós-graduação Tem que produzir Sim Né? Claro Ninguém tá com Essa dúvida Mas assim A que custo? Essa é uma Pergunta Que eu fico E eu acho Assim A gente vê Países Que lidam Com isso De uma forma Um pouco mais Tranquila Instituições Né? Nós vivemos Dentro da própria UFMG Um nível de exigência Em algumas coisas Que eu acho Que não precisava De ter Com o próprio docente Sem estar na pós A vida do docente Sabe? Então Eu acho Que a gente Tá vivendo Uma Situação Que não tem Favorecido Eu concordo Totalmente Com você Não tem Favorecido Receber Esse aluno E tentar Ir construindo Com ele Então Esse aluno Que tá no Sofrimento mental Mas ele tá Nesse índice X Tá bom Ele pode Tá morrendo Esgoelado Mas ele tá Conseguindo Manter a produção Do 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 orientador Tá ok Que depois Ele trate Né? Ao mesmo tempo A gente não pode Falar que não vai Produzir Então assim Eu acho Que a gente Tá numa situação Muito difícil Quanto na pós Sabe? Eu vejo isso Assim Vocês Estão em áreas Que tem Uma Excelência E muitos Anos de tradição Quem Tá em áreas Com Um percurso Diferente Tem Sofrido De uma Forma Muito Intensa Sabe? Então Eu não Eu acho Que Isso aí Tende A Tende A Uma Implosão Uma implosão De nós Mesmos Ou uma Modificação Eu vi Essas Duas semanas Atrás Um documento Que o pessoal Da humanidade Mandou pra Capes Não sei se Vocês viram Discutindo Isso Sabe? Isso mesmo Eu acho Que assim Eu já até Consigo escutar Vozes na cabeça Entendeu? Contra-argumentando Nessa nossa conversa Que poderiam dizer O seguinte É muito simples Resolver esse problema Deixa a pós-graduação Cair pra 4, 5, 3 Não vai ter pressão Nenhuma Outras pessoas falando Olha lá nos Estados Unidos Como é que é lá nos Estados Unidos Aqui a gente é muito paternalista Quer passar a mão na cabeça De todo mundo Lá nos Estados Unidos É que é bom Então eu acho Que a preocupação nossa Que eu acho que você respondeu bem É o seguinte A gente pode ser Uma pós-graduação Super produtiva Super bacana Mas eu acho que dá Pra fazer isso com alegria Sabe? Porque Se você já chegou Num ponto De ser pesquisador Doutor É porque você ama o que faz Esse amor pelo que faz Já é suficiente Pra ser combustível Eu acho que A gente consegue Ser uma pós-graduação Bastante rica Com coisas de impacto Coisas legais Mas sem Essa camada Que gera adoecimento Porque senão as pessoas Não vão escutar A gente vão achar Que a gente tá propondo Uma pós-graduação derrotista Exatamente Não é E eles vão falar Então cai Cai pra nota 4 Não A gente quer Que tenha bolsa Que tenha muitos recursos Mas quer que a gente esteja alegre também Não é verdade? Isso E aí Lucas Eu acho o seguinte Você tá falando um ponto Que eu sou dessa linha Aí sou eu Tá? Eu como docente Eu acho o seguinte Esse aluno Com orientador Que quer produzir Esse aluno entrou Porque ele quer produzir Em geral Ele quer produzir Agora Ele sentindo que ele tá Num coletivo Que entende Mas impulsiona É uma coisa Agora Você entrou Você Já está sentindo Você escuta isso Sua vida acabou Só daqui a 4 anos Você vive de novo E você pensa bem Isso não vai dar certo De jeito nenhum Sabe? Ou pode até dar certo Pro 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 Docente Que ele tá Mantendo A produção De seus artigos Mas assim Como assim? Aí a gente vê Os alunos falando Como eles falam E tem uma questão Lucas Que é muito séria Após graduação O aluno é velado Esse aluno Ele não fica discutindo Tanto o sofrimento Dele Porque ele Como os outros Os alunos Colocaram aí Tem uma competição Então assim Se você não tá Aguentando Aguenta no seu lugar Então a pós-graduação Tem um sofrimento Meio velado E ao mesmo tempo Que ele é velado Ele é explícito Mas ele é bancado Pelo programa É pra sofrer mesmo É E eu penso E agora você conversando aqui Eu fico vendo Que existem duas correntes De pensamento Sobre a pós-graduação Uma que vê a pós-graduação Como sendo quase O seguinte Os estudantes já deveriam ser Quase profissionais No sentido assim É quase como se fosse Um mercado de trabalho Cada um por si Existe uma outra corrente Que vê a pós-graduação Como a componente pedagógica Na formação do estudante Na pós-graduação É Essas duas correntes Elas não se conversam A corrente que vê a pós-graduação Como sendo Ah, já são adultos Etc Vê a pós-graduação Quase como Trabalhador E a outra corrente Que se preocupa Com a formação Do estudante E essas correntes Elas não se conversam muito Não Não E isso na graduação O Lucas Isso tá lá Da mesma forma Só que tem Que o aluno Da graduação Ele Ele A exigência Da produção dele Tá diferente Ele não tem um Acompanhando ele ali O tempo inteiro Ele falando Você precisa Me alimentar disso Né O aluno Da graduação Ele Ele tá meio Por ele ali Aí ele Tranca Ele some Sabe Mas é diferente E é um aluno Que ele tem Uma enturmação Ele encontra As redes Que ele faz De suporte São diferentes Mas o O sofrimento No aluno Da pós É muito maior Inclusive assim Falta de espaço Pra conversa Pra sentar E conversar E E E falar Né De tudo É A estrutura É toda feita Isolada E tô pensando Aqui com você Em alta Aqui Mesmo se você Pensar assim Ah Pós-graduação As pessoas já são adultas Elas cada um por si Mesmo assim Isso mostra Eu acho A impessoalidade Dos nossos relacionamentos Mesmo entre nós Colegas Somos todos adultos Mas quem disse Que a gente precisa Se tratar Com tanta Impessoalidade Com tanta competição Com tanta assim Né Mesmo sendo adultos A gente precisa A gente pode ter Uma relação afetiva Muito mais Saudável Então o argumento De que todos Somos adultos Não elimina A afetividade Necessária No trato Que é Uma das coisas Mais importantes Pra nossa saúde mental Exatamente Exatamente Então por exemplo Nós ouvimos Uma aluna Da pós-graduação Falando assim Eu fui Eu tive um diagnóstico De câncer E eu fui conversar Com o meu professor Orientador E ele falou Que essas questões Da minha vida pessoal Ele não tem nada a ver Com elas É isso que a gente Está falando Assim É como Como reverter Essa lógica Né Isso é um processo Longo De cultura Como você disse Né Essa cultura Dos que faziam Seminário E ficava vendo O tanto que o outro Está sendo Devorado Né A gente viveu Experiências Assim Alguns Alguns Viveram E não gostaram Mas reproduzem Porque eles viveram Né Então como ele viveu Ele fala Ele também vai ter que viver Não vou facilitar Para ele não Então Né É São problemas Bem complexos Né Mario Eu acho que a gente Consegue sair Dessa nossa conversa Pelo menos Com algumas Pequenas ideias Sobre Pequenas Práticas Que a gente pode Implementar Na nossa aposta Para amenizar Esse processo Aquelas que são Descaradas É bom saber Os caminhos Como resolver Esses assédios E as outras São mais sutis De serem melhoradas Que a gente consiga Ter algumas ideias Né Mario Isso É porque Errar como orientador Acho que todos Vão errar Né Todos vão É como você disse Lucas Às vezes A pessoa está Com A professora O professor Tem seus problemas Psicológicos Também E isso Extravasa Né Então Nesses casos Que são muitos O importante É ter cultura Do diálogo Né O O corpo Dicente Tem que É Vencer Assim O corpo docente E corpo discente Docente Dicente Eles tem que vencer A barreira Da falta de diálogo O estudante Tem que chegar Perto do orientador E falar Olha Eu não acho legal O tipo de relacionamento Que está tendo aqui O tipo de coisa Que eu estou ouvindo Eu acho que Isso está me atrapalhando Mais que ajudando Será que a gente pode Tentar uma dinâmica Diferente Isso não pode Ofender O Orientador Isso tem que ser Uma Ajuda para o orientador Para ele perceber Que ele está fazendo errado E tem que Tem que melhorar Né Porque isso Isso Muitas vezes O orientador Entra numa Dinâmica de pressão Também Que ele não sabe mais O que está fazendo E às vezes É uma pessoa De boa vontade Pessoa de boa vontade Significa que ela quer se corrigir E a gente tem que acreditar Que existem Que existem pessoas assim Então O diálogo é importante É difícil Estabelecer isso Porque se não for Uma pessoa de boa vontade Vai piorar a situação Né E aí para esses casos O colegiado tem que estar aberto Para Receber o problema E tratar Sem corporativismo Né Eu acho que Estabelecer o diálogo Deve ser uma Uma coisa importante Para a gente E ter essa liberdade De conversar Tanto com Orientadores Como com Os dirigentes Né Do colegiado No caso Né Lucas Eu acho que isso é uma das coisas Outras pessoas estão Estão falando aqui De só Porque a Maria Machado Tinha perguntado Como seria o modelo Né De conciliar produtividade Saúde mental A Rafaela E o Bernardo Diz que Um ponto É parar de glorificar Glorificar o sofrimento Para quebrar esse ciclo Né A Rafaela Falou com a Maria Que É Sobre o relacionamento Né Entre Professores e estudantes Né Ouvir elogio De vez em quando É uma boa Ajuda Tem um apoio Quando falhar Ajuda muito Né Mesmo mantendo Um certo nível De pressão Na produção A meta deve ser Produzir sim Boas pesquisas Mas entender Que falhar é normal Então nesses casos Rafaela Acho que o diálogo É importante Para chamar a atenção Do orientador Também Que Às vezes Está desconectado Precisa de Chamar a atenção Para a pessoa Perceber O que está acontecendo Tem agora Muitas mensagens Aqui De ver se Não vou conseguir É É Ainda continua Essa discussão Também de trabalhar Fora Outros caminhos Além da física E etc A inserção No mercado De trabalho É uma preocupação É uma angústia Do momento Adriana Isso aqui É difícil Escapar Dessa angústia Aqui Mas A gente tem Que Tem muita coisa Para a gente Discutir Mas eu acho Que a gente Tem que Esse nosso Debate É um ponto De partida Para a gente Quebrar o gelo Porque nunca Foi discutido Isso antes Na nossa Pós-graduação E a gente Queria A gente Tem que Ficar até amanhã Mas Eu acho Que a gente Tem que Dar esse passo Inicial Para quebrar O gelo Da falda De diálogo E tentar Estabelecer Um relacionamento Mais saudável Para tentar Superar Essa situação Difícil O Lucas O que você acha De a gente Concluir Ou você acha Que Pode Eu acho que Tá bom Depois a gente Faz um coletando No chat Que às vezes Sugiro algumas ideias Lá A gente pode Processar elas E como você falou Isso é um diálogo Então assim Minha palavra final Seria o seguinte Encarna-se da mente Quando a gente Fala em diálogo Que as pessoas Que nos escutam Nessa conversa Não taxem Essa conversa De paternalismo Né De nós presos Porque Nós não estamos Fazendo aqui Apologia Após graduação De baixa qualidade Para todo mundo Ficar confortável Não é isso Porque Senão O outro lado Do diálogo A gente nunca vai Conseguir conversar A gente joga No mesmo time Somos todos No mesmo time A gente quer Que a gente produza Sempre coisas melhores Mas que estejamos Alegres Mais satisfeitos Em geral Então não existe Barreira Entre nós E os outros Para todo mundo Mesmo time A gente só está Preocupado Com a nossa Qualidade de vida Qualidade da saúde mental Só isso Não é destruir A pós-graduação Né Eu só queria Deixar bem claro Isso Para ninguém Interpretar isso Essa iniciativa De maneira negativa Obrigado Eu queria Eu queria Fazer uma fala Pós Isso É Isso que eu ia te pedir Eu queria te agradecer Muito E pedir Para você Falar mais um pouco Para nós Eu queria Levantar Levantar Assim Reafirmar Algumas questões Também Que o Lucas Colocou E eu volto Com a minha Fala inicial Que eu nem tinha Pensado Me ocorreu Aqui a figura Do suricato Né Então Que é um animal Que trabalha Em conjunto Trabalha junto E consegue O que consegue Pelo coletivo E no começo Esse coletivo Pode ser pequeno Pode ser Dois professores E um grupo De alunos Né Esses processos De sensibilização Eles são assim Meio no conta gotas Então assim Eu queria Parabenizar Eu acho Que já começou Um processo De mudança Né Quando vocês Colocam Seminário Dessa natureza No início Do semestre E eu acho Que essa tônica Que vocês estão Querendo colocar Olha Nós não estamos Discutindo A qualidade Do programa Nós estamos Discutindo É a qualidade Da formação Dessas pessoas Que seja Com nível De exigência Alto Para ter Uma produção Interessante Mantendo Mantendo Uma qualidade Dos trabalhos Mas isso pode Ser agregado Com relações Construtivas Não precisa Ser relação Destrutiva Para conseguir Esse resultado Né Então Eu vejo Que O que vocês Estão fazendo Aqui É uma ação De acolhimento Então Talvez Vocês estejam Inaugurando E eu acho Que seria Muito interessante A cada semestre Inaugurar um acolhimento Das turmas Que vem Sabe Às vezes No meio Do processo Fazer uma roda Conseguir detectar Porque muitas vezes O estudante Não consegue Falar com o professor Sabe Porque a gente É o colega nosso E às vezes A gente sabe Que não tem jeito De falar com esse colega Né Então Às vezes Se isso vai Pelo colegiado Né Pode ter Uma acolhida Diferente Mas é Ficar atento Para que Esse aspecto Ele é fundamental Inclusive Para a produção Que se deseja Né Então Eu acho Que isso É muito importante Acho Que se Se configura Alguma situação De assédio É Ela deve Vocês devem Buscar Ouvidoria E inclusive Lá entender Se isso é assédio Ou não Né É Infelizmente Para a questão Que nós vivemos Do emprego Né Das dificuldades De acolhimento E tudo Isso aí É o voto Né Vivemos os votos Né Do brasileiro A repercussão Disso E gostaria De finalizar Com uma questão Que nós discutimos A questão Né Socio-econômica A questão Entre os docentes E discentes E gostaria De falar Uma coisa Para todos Agora é hora De cuidar-se Cada um Cuidar de si E do outro Que está próximo Né Mas cuidar De si Né É Para esses Índices De adoecimento Na pandemia Não aumentarem Aí no curso Vocês devem Também Cuidar de si Não é A resposta Para esse sofrimento Não é só individual Nós já falamos Inúmeras vezes Que é uma questão Do socioeconômico E coletiva Também Nas nossas relações Mas o cuidado De si Sabe O cuidado Com a exposição Na tela Por horas Prolongadas Demais Que a gente sabe Que os professores Estudantes Estão vivendo Isso muito E isso dá Muito efeito Né É efeito Na coluna No joelho No colesterol No triglicérides Na vista Então assim Como que a gente Pode cuidar E cuidar Das relações Parar um tempo Faz aquilo Que gosta Alguma coisa Que gosta Bem pequenininha Mas tente Preservar Aquilo Que dá prazer Para cada um Isso é muito Importante Vai aí Desde a neurociência Explicando Como que isso Acontece Pelas relações Né De hormônios E Nas questões Hormônio E neurociências Que a gente Pode falar disso Também Nas questões Da própria Qualidade De vida Então Eu queria Finalizar Falando disso Medite Faça yoga Aprende a meditar Não começa Com 15 minutos Começa Com um minuto Mas não gosta Não Dança Fã Num programa Não gosta Disso Não Caminha Corre Sabe É cuidar De abastecer O que dá prazer A gente Não pode A intransigência O descuido São as duas Ferramentas Que vão dificultar Ainda mais Tudo que a gente Está vivendo E isso tem Muito a ver Com a saúde mental Então Eu queria agradecer Me colocar À disposição Para outros momentos O Lucas e o Mário Estão aí Com o meu contato Estou à disposição O que vocês precisarem Pensar Alguma coisa Pode falar Que eu Posso Se eu puder Contribuir Vai ser um prazer Ô Adriano Muito obrigado Por toda a participação Disponibilidade Por vir aqui Discutir com a gente Deu norte Na nossa discussão Sem você aqui A gente ia Ficar totalmente perdido A sua participação Foi ótima Essa sua fala É o final Aí a gente Via imprimir E ler Todo dia de manhã Todo mundo Aí Ficar cuidando Porque realmente É o bem-estar mental Que a gente tem Que zelar Em primeiro lugar Para ter essa convivência Saudável Então Eu agradeço Em nome da pós-graduação A sua participação Muito obrigado mesmo Obrigado vocês E um abraço Para todos Os que estão Nos ouvindo aí Jair Gente Eu vou passar a palavra Para o Lucas Nós estamos encerrando O workshop Eu só queria Minha última participação Eu queria agradecer Muitíssimo Os estudantes Que nos ajudaram Aqui Que participaram Do workshop E também Que nos ajudaram Na organização A Maria A Maria A Maria Vitória O Léo O Bernardo O Eberton Não esqueci ninguém Não né gente Pelo amor de Deus Aqui agora Bernardo Maria Léo Eberton E Falei Falei todo mundo Sim Sim Muito obrigado Vocês assim Fizeram a coisa Com perfeição E sem vocês O workshop Não ia sair De jeito nenhum Então fica aí O agradecimento De todo o colegiado Meu agradecimento Do Lucas E agradeço Lucas também Muito fácil Organizar qualquer coisa Com o Lucas Porque ele é muito Entusiasmado Praticamente faz tudo Então Vou ficando por aqui Abraço para todos E para todas Então é isso aí pessoal A gente vai encerrando Então o nosso workshop Informações sobre certificados Essas coisas Nós vamos receber por e-mail E eu ia dar um aviso Aqui sobre A questão das avaliações Mas eu me recuso Diante dessa conversa Tão maravilhosa Que a gente teve A gente ficar Conversando agora Sobre Quem é melhor E quem é pior Porque no fundo Quando a gente fala De premiação A gente ranqueia as pessoas Então que essa conversa Não existe emocionalmente Nesse momento Vocês vão receber mais e-mails Sobre Desenrolar Das avaliações E tudo mais Mas que Agora a gente possa descansar Foi uma semana Riquíssima para todos nós Palestras maravilhosas Palestras de ensino Teríamos uma palestra de indústria Palestra agora Nesse momento de reflexão Sobre saúde mental E que todo mundo tenha Conhecido os colegas Matado um pouco a saudade Né? Desse período aí Que a gente não se vê E que a gente possa Então agora Ter o nosso final de semana Merecido De descanso Né? Para continuar Nossa atividade Muito obrigado A participação de todos A equipe que organizou A todo mundo que Colaborou com a gente E é isso daí A gente está encerrando Por aqui Um abração A gente está encerrando A gente está encerrando A gente está encerrando A gente está encerrando